Eu acho que vocês vão ter que formar o mapa, é isso, né? Como assim? Eu acho que não, então tá, vamos ver o que vai rolar, ela ficou, eu vou entrar no evento, eu vou acordar às 6 horas da tarde, eu vou colocar o relógio para despertar por causa do evento, eu nem dormi por causa do evento, o evento vai acontecer, falta 5 minutos, 1 hora, 2 horas e eu fui tomar banho, saí, fui pegar minha filha e tal, quando eu chego para despertar todo esse estresse, todo esse estresse. Tá, peguei o frango, tá, agora eu preciso... Pra onde? Né? Encontre e colete argumentos 1.0, cara, tem que começar isso agora? Não, colete sis com uma bola de neve, peraí, colete o que com a bola de neve? Tá. Bola de neve, onde eu vou achar esse negócio? Alguém me ajuda! Mano, o mapa tá se destruindo, velho, é que não dá para formar grupo, né? Tô louco. Entendi. Tá, tudo bem, mas... Acerte L não sei o que, MX, com uma bola de neve, tá? Acho que tem um cara aí que tá pegando a galinha e ele não sei. Qual a missão que você tá? Ah tá, um guarda. Olá amigo, o .0 precisa muito da sua ajuda. Coletar fragmentos do guarda. Consigo, eu consigo, eu consigo esse aqui então. Docar fragmentos, tá, não deu para fechar. Tá, os fragmentos foram sinalizados, ok. Ah, que doideira. Aí. Ah, delícia. E para ativar flashback, tá. Que doideira. Muito bom. Tá. Como é que eu saí daqui? Joga uma galinha no .0 e volte com as provas, tá. O de 30 já? Popó, 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 então vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá às vejada daqui a pouco, cês podem na piscina depois cê dá um bolso. Tá bom. Gostou dele né? Ch mulコ. Raiva do que? Reinicie o jogo. do servidor, do seu computador foi entendi ai, caí com a galinha meu Deus vou achar a galinha aqui ô Jesus, como é que você conseguiu tacar a galinha ali, vai como é que joga ela, lança, clica nossa, caí dentro da bola é pronto volte com as provas ok pula com a galinha dentro dela pula lá dentro tá, e volte com as provas com as provas com quem? acho que é com o fazendeiro estamos sofrendo nem isso eu vou agradecer, peão beleza ajudante do ponto zero é, acabou de flutuar tudo muito maluco, cara show de bola tá, nisso aí eu acho que eles estão de parabéns só que louco, cara sabonete que que é sabonete legal, legal, legal encontro e colete fragmento do ponto zero é, esse aí eu não consegui achar o ponto da toalha, só esfrega e seca eu não entendi ah tá, então será comigo? é esfrega, o que tá? pô, tá sequinho e frega e seca o que está claro enxuga-se tudo fragmentos ponto zero cadê? cara, o evento é gigantesco tá, então nós não estamos no mesmo mapa, óbvio cada um tá no seu, né com cem, dez pessoas, alguma coisa assim eu tô com o Mendex aqui o meu tem um pedaço enorme aqui, cara sendo grudado e arrastado eu sou um pneu que nem é meme tem uma pedra rolando corre, corre, corre acerte o GTB você já jogou o HD no ponto zero, tá guardando muito, amigo, muito o ponto zero precisa muito da sua ajuda, continua, ok tá, virei a porra da bola, e aí eu virei uma valeu aí eu vou igual bola até lá ah, perdi a bola, veja, me destransformei em bola, esquece valeu pessoa, valeu, valeu, só você mesmo pra me salvar com umas coisas dessas se tá no deserto se tá no deserto uai, melhor do que aquele que tava voando aquela vez eita, fui mandado pra algum lugar hum, hum, hum do outro eu não participei, você jogou na minha fuça ele ficou voando, 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 voando ah, tá bom, eu realmente não participei, porque eu não quis vai, fala, 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 fala é, uai ah, então, tá bom nós tentamos achando a bola boa valeu caiu, caiu, caiu olha, alguém me atirou aqui, bonito sem arma pra defender não é verdade tá, enquanto colete use 1.0 para construir um boneco de neve recuso 1.0 para construir um boneco de neve e fale com a aspadinha como nevadista como nevadista caiu, virei bola caiu, virei bola só coletando os fragmentos tá, do boneco de neve deve ser isso aqui então tá, colete hum, enquanto colete use 1.0 para construir um boneco de neve beleza, 1 já foi clica quanto que eu sei que a missão está pronta não sei, né tá, tá virei um boneco de neve não, 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 não use 1.0 para construir um boneco de neve fale com o raspadinha como nevadista quem é o raspadinha? deve estar na área da neve, né provavelmente qual que é o seu nome, filho? esse é o guarda da moita o sãos é dentro da água que tá parado opa, 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 opa eu estou travadinho legal cara, que evento maluco porra, cinemática que eles colocaram aqui foi pouca mas a interação tá total, né bom, eu não sei se é flashback mas toda hora tá saindo um tentáculo ele vai e arrasta um pedaço do mapa que vai conectando as peças sim a rainha, a rainha cromada tá, dela historinha pra eu vou dormir, mas legal ok, não sei o guarda da moita que gentil dessa parte que bom ah, que legal hum entendi que gentil da sua parte agora só tá faltando em coletar fragmentos porque então, eu já conversei com bom, eu tô fazendo um de cada vez, né eu falei com o NPC aqui coletar fragmentos do guarda troca por presente ok esse aqui eu já conversei também, só fala presente foi o NPC o NPC primo não não é agora eu só preciso coletar fragmentos é nóis, tamo junto trolha pra lá, né foi honra nada, velho vai pra lá iniciando fusão zero vai começar vai ser top, cara e é lindo lindo, 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 lindo tá você vai iniciando a fusão mano, eu vou fazer o seguinte eu vou mudar as configurações daqui só pra eu ter mais qualidade distância de visão é, não deixa abaixo vai que caia essa piromba essa é a sua luta essa é a sua luta ele tá arrancando os pedaços do cromo, é isso? ah, tá todos os pedaços pode crer pode crer já vi uma cidade ali lagoa ainda não tuta merda o Ruth de a motinha é tão pequena que parece uma patinete, né olha o mapa olha o mapa olha o mapa ah, claro, cara eles iam aproveitar muita coisa, né ou tudo praticamente remodelado squad pau no gato não tô aqui fazendo churrasco olhando o mapa de longe paradigma tá então a paradigma salvou o evento é, simplesmente saiu ah, vai ver foi proposital o jogo me jogou pra fora do jogo a verdade foi essa eu não tenho nem mais pra onde ir não pode ser que seja necessário sair todo mundo precisar o reboot ou então mudar o meu parou onde você tá, Dragon? eu não tô vendo mais nada eu acho que todo mundo é pensei nisso é, aí eu cliquei bonito, lindo, maravilhosamente sair cliquei em sair o que que aparece pra você tela preta? é, porque no nosso bem ali, ó no cantinho da grama no final da tela esquerda apareceu ali um sair tô vendo a tua tela legal antigamente era power não power off vou abrir a epics aqui pra ver vamos ver o que que vai rolar vai cara cara bom a epics deu uma bugadinha natural ela tá segurando a situação então biabi fala que você caiu não a gente acabou de conseguir de terminar o evento aqui todo cara nem fiquei até o final eu consegui ficar até o final foi tranquilo a serena também tá pouca puta aqui ela caiu não é bom que a gente vai poder zoar ela a temporada inteira eu nem fiquei até o final a gente ficou cara não deu pra ficar só que aí depois tinha um botãozinho sair ali a gente clicou em sair e estamos voltando cara tava vendo o asa e a galera odiou ah velho eu achei sensacional aí ó então é o fortnite meu tá cara eu também tava amando não só quando você fala eu tava fazendo missões e tudo então tá a questão é quanto tempo vai demorar bom tá conectando aqui também vamos ver o que vai rolar ok então eles roubaram ah o seu travou na tela é bem aquela vamos de ETS então uau que maneiro enquanto a gente espera vamos de ETS enquanto a gente espera tava fazendo as missões e tudo porra a minha é complicado cara não tá faltando alguém ó eu não sei qual é pra tomar um reiniciado ô Jesus eu ia perguntar pra ele quanto tempo será que leva pra reiniciar um servidor desse exclamação pula ah Jesus Jesus você não assistiu a stream ainda não eu vou te matar eu vou te matar coloquei Silas eu vou te matar ah Silas Rick Ranger ah I kill you além disso eu coloquei eu coloquei aqueles quatro que eu te mandei ah 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 error error bonito essa ficou bonitinha vamos lá o monstro está onde vamos tentar novamente o servidor desse tamanho é o que? uns 4 minutos pra reiniciar Jesus aí fial casé não pra mim pode deixar eu mando o boleto só ficar tranquilo eu mando o boleto pode ficar tranquilo o boleto ela sabe vai lá eu mando o boleto 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 É isso aí. Então, a questão é o seguinte, né? Eu corri... ...debado de chuva, com o limpa-vidro do carro quebrado, com a cara pra fora, chovendo igual uma desgraça pra chegar aqui. Olha o Dark Games! Valeu, meu querido, obrigado. Pra chegar aqui e tomar um timeout... Vai ter um novo começo? ...iniciando a sessão dos serviços Epics, ou seja, estamos conectando. Fala, Dark, como é que você tá, meu querido? Boa tarde! Mocoron! Não foi possível fazer login nos servidores. Nem inicializar, ok. Né? Certo. No YouTube? Certo. E? Vai ter o evento lá? Beleza, agora. Vai começar o evento final do capítulo 3 do Fortnite. Tá, se mandou no chat aqui do bate-papo, ok. Um novo começo, é o New Binning. Tá, estreia em 3 minutos. Então, eu vou tentar aqui, como não tem o que fazer, vou colocar essa tela pra compartilhar enquanto isso. É muito zoio, né? Vamos brincar na foto. Mano, tem uma galera pendurada lá. Vamos ver o que vai acontecer. Será que eu sou viciado? Não. Ah, eu vou tirar um pelo. Dá licença, eu vou tirar assim. Eu quero ver o tamanho dessa tristeza, vai. Mano, eu não falei que eu quero ver você triste. Eu não falei que eu quero... Eu falei que eu quero zoar com a sua tristeza. É diferente. É diferente, fechou? Manda, 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 manda. Manda, mandou? Manda, manda, manda. O que que tá pegando aí? Manda, 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 manda. Ela não mandou, olha. Que maldade no coração. Atualização do Ruptura. Ô, Darko, você acha que vai levar quanto tempo? Mais ou menos pra atualizar. Porque tá rolando evento no YouTube, o pessoal passou o link aqui, já coloquei, vamos ver o que vai rodar. Forte Nighting Beginning. Vocês estão ouvindo todo mundo? Tá ouvindo o pessoal do Discord? Quem tá chegando agora? Valeu pro Silvio. Ó... Olha o Pocilga, olha o Pocilga. Tá me ouvindo? Tão me ouvindo? Só quando você fala, só quando você fala. Só quando fala. Ih, é sete horas. Ah, 19 horas, faltam dois minutos. Forra muito tempo. Não, dá pra fazer uma exclamação, pula. Deixa eu testar os novos ali enquanto isso. Deixa eu ver. Silence. Peraí, 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 galera. Peraí, rapidinho. Já vou aito aqui. Pelo amor de Jesus, se eu não for ali no bagulho do rajado, os caras vão me matar. Porque eu fiquei o único que participei do evento. Peraí. Nossa! Se você não falar, os caras vão cometer o couro. É, velho. Peraí, calma aí. Não, pode vir também, caralho. Nossa! Frank, Bruno, Cote, bem-vindo. Valeu, rapaziada. Obrigado. Desse jeito, cara. O único que vai chegar lá. Eu sou fodão. Eu participei do eventão, tá ligado? É assim que ele vai chegar lá. E é assim que ele vai estar. Vamos ver o que vai rolar. E aí, o que vocês esperam desse evento? Pessoa? Pessoa? Olha, a princípio a pessoa tá brava. A princípio a pessoa tá triste. É. Fortnite com um milhão de pessoas assistindo. Principais jogos ao vivo. Cara, 212 mil... 218 mil pessoas aguardando. Vem com força, viu? Vocês estão assistindo no YouTube? Cara, eu deixei o YouTube aqui. E vamos ver o que vai acontecer. Xoxinhos! Vocês expulsaram a Serena, pô? Oi? Vocês expulsaram a Serena? Ninguém fez um negócio desse. Ninguém fez um negócio desse. Ninguém fez um negócio desse. Mandou. Falei pra ela, volta a pessoa que eu tava deixando o saco dela. Ela, você quer ver a minha tristeza. Eu falei, seu louco. Perdão. Não entendi essa não. Ah, é a... E aí, ela tava com 140 mil pessoas assistindo ela hoje e aguardando Fortnite. Tem base? Eu não consigo achar esse link de você, velho. Eu acabei de colocar o chat aqui novamente. Hoje é dia 3, né? Se tiver vazão do áudio, fala aí, Barba. Não, tá de boa. Barba! E aí, Natan? Conseguiu entrar, meu querido? Vamos tentar assistir o evento agora. Quanto tempo? Já começou. Acabou de abrir. Acabou de abrir. Eu só quero saber das novas armas. Não deram um spoilerzinho de nada do que ia ter de nova arma. Mas vem cá, se você tivesse uma galera esperando, você daria também? Ah, claro que não, né? É, tal. Isso aí é distribuído. Você não daria, você não daria esse gostinho. É óbvio fazer igual os caras do 1C1, né, filho? E acabou. Ué, só isso? É. É, tem mais coisa. Tem um. Ué. Agora, ah, então agora é só esperar o mapa no jogo. Isso foi estranho? Que bosta. Obrigado. Tava com fome. Não, não, só o que, meu? Quer dizer que vocês deixaram a Serena puta de raiva. Ah, para, só porque eu tava zoando com ela. Cara, foi só isso? Eu tava zoando com ela. Eu, 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 eu. Deve ser só isso. Cara, o evento foi tudo isso? Foi só isso? E já acabou? Isso aí. Esse foi um belo de um evento bem ruim, hein? Puta merda, que evento, ó. Uma bosta. Vamos tentar carregar. Não é possível, velho. Foi só isso. Passar novamente aqui de novo, cara. Enquanto tu vê, tentando carregar dentro dos servers. 50 segundos, pá. Esperando na fila. Isso é o teu futebol agora. Já atualizou? Hum, não sei. Tá marcando como esperando na fila. E o possível foi lá zoar os caras. Não. 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 O possível foi tirar aquele pela... Pode ser. Dá uma olhada nisso depois. Tentei ligar o meu Fortnite e não tá abrindo. Não, não tô. O meu tá na fila ainda. Ai, que você é preto. Não gosto disso. E não vai rolar. É isso. Vamos tentar abrir o Forte Nelson. Jozinhos, 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 jozinhos. Meu Deus. Foi bonito, cara. Foi muito bonito, mas não vai rolar. Será que eles vão fazer o sorteio? Apaziada, já que a gente tá olhando pra um lado, pro outro aqui, não tem o que fazer. Bora brincar de outra coisa? Ai, que lindo. Tem que ligar os pontinhos. Tem que ligar os pontinhos. Nossa, o inicializador da Epic tá ruim. Tá muito lento. Tá muito lento. a galera tá xingando cara nossa galera no chat aqui tá deliciosamente derretendo falando assim mano por quê por quê não o cara a gente tá correndo cavalarmente aqui dentro do YouTube é eles pecaram um pouco nesse evento comparação aos outros não foi possível iniciar sessão com a sua conta PlayStation Network tem que não tá de sacanagem o pessoal dos Estados Unidos tá falando merda também tá todo mundo velho será que vai dar para nós jogar até abrir todo o mapa hoje eu não sei cara agora ficou pesado de ver o que que vai acontecer cara é o seguinte eu vou tentar conectar no Fortinet opa parece que abriu não sei se é verdade vamos tentar olha Ferreira como é que você tava querido vamos ver não sei aquela hora a gente tentou também mas não é possível que eles iam conseguir virar um mapa tão rápido assim você acha que nos 15 minutos dá Jesus vai virar um mapa completo se tivesse o preload pronto boa noite nossa quem é vivo nossa vocês estão falando eu não tô escutando ninguém mas você também só falou boa noite quase não deu para ouvir e aí alemão vocês estão conseguindo conectar na conta da época na conta da época sim então para mim agora tá desse jeito aqui ó para mim só aparece conectando carregando e mais nada Não, deve ter caído tudo Tá conectando Conectando, conectando E nada Ah é, Barbatinha, a gente queria falar com você antes Cadê? Quem, 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 quem? Nossa, olha quem chegou, Marechal O Ferreira, bicho Vocês estão conseguindo É O Alan É O Alan O Ser Maninho, Ser Maninho, que se chama? Não, o Ser Maninho, cara Ele quer falar contigo com a Serena depois Ah, tá de boa Tinha pedido pra avisar Também É, o jeito de jogar Truck Simulator É Eu vou Eita, agora deu Correu um eu na conexão com os servidores da Epic Ah, eu vou Fall Guys É vero, tem Fall Guys Podemos brincar um pouquinho Vamos escolher Se bem que o meu Fall Guys acho que é pela Epic Não, mas daí não dá nada, né? Os servidores do Fortnite em si é diferente dos da Epic Mas derrubou o launcher da Epic, né? Ah, o launcher da Epic, caiu? Caiu Caiu mesmo, né? Vamos tentar conectar mais uma vez Se não der, realmente Vamos bater o Fall Guys Enquanto isso Eu deixo rodando aqui de fundo Por isso não tá conectando, né? Uhum É, eles devem ter derrubado o servidor pra aplicar o mapa Mas não explica você derrubar o launcher da Epic Pois é Habilita o Fortnite e habilita o restante Pera, pera Pera, pera, pera Pode ser ver aí, ó Olha a ideia O Fall Guys também não tá conectando Ah, eu falei aí Derrubou tudo Ah, não é possível A Epic caiu, velho Caiu, eles podem ter desativado Ah, tá, pra Ó, a ideia que eu tô querendo aplicar no volante lá Pra recurso? Não, pra facilitar Pera aí Pera aí Pera aí Funciona, pera aí É aqui É Por exemplo, ó Em vez de você ter várias engrenagens Eu vou fazer uma caixa de redução Olha a ideia, ó Que vai ser, ó Ó lá O volante seria a engrenagem menor E a maior ali, a azul Seria o giro do volante Ó Dá uma olhada Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Você tá transmitindo? Tô Calma, calma, calma Calma Beleza Presta atenção, ó Tá vendo a engrenagem aqui pequena? Tô Quando você estiver vendo me avisa Tô vendo Então, a engrenagem pequena seria o equivalente do volante Certo? Uhum Presta atenção em quantas voltas ao azul dá E quantas esse aqui dá De cima não, tá? Ó Eu termino o giro Ele não termina Que aflição Ele vai mostrar Ó lá, ó Um Tá É um terço pra um, né? É, um terço pra um Isso Um terço pra um Um terço pra um Ok, 360 graus 980 É, 360 vezes 3, né? 1080 graus É O volante vai ter 1080 graus Tá, ele fez uma caixa de redução É Aí, ó Eu só preciso pensar nessa outra parte aí, ó Que aí gira ao contrário Entendeu? Vai pra direita, outro vai pra esquerda É, ó lá Cara, é isso Não vai ter Servidores caíram mesmo Vão segurar pra ver até onde dá Ah, vocês querem ir pra onde? De TS Falgaz Não tem, né? Falgaz também tá fora Falgaz não tem Hum, essa Tá, tô tentando a última aqui Valheim Mas eu acredito que eles não vão conseguir manter a conexão agora Iniciando a sessão do serviço Epic E aí cai Não tem o que fazer É Chegou a instalar o Valheim? Não foi possível fazer login Instalei o Valheim Quer tentar um pouco? Cara, vamos Vou tentar mais um Epic aqui A última tentativa Valeram 10 reais Não é brincadeira Não é assim não, gente Última tentativa Carregando Carregando Cara, nunca é assim, né? Nunca é assim, infelizmente Vamos ver se carrega Bom, pelo menos quando era Antigamente o Ragnarok da vida A atualização era questão de um dia Parava na terça, voltava na quarta Não Também não é assim, não É, eu tô falando 12 anos atrás, Jesus Pra mais O evento de mudança lá do Do Fortnite pra essa coisa aí Demorou um dia Como assim? O evento de mudança do último pra esse Demorou um dia? É Tá, e eles resolvem fazer isso num sábado Onde tá todo mundo em casa, tranquilo? Sim Pra fazer o evento Pô, mas Eu faria numa sexta-feira Tranquilo Porque a galera sábado Tá todo ali E o pau Quebrando Deixa eu criar um servidor aqui Pera aí Essa Nós temos que ser no Medite Ah, pera aí Start server Eu acho que sim Mas pera aí Deixa eu ver como é que funciona aqui Tem, tem que ser amigo Tem que ser amigo Mas tem que ser amigo Por onde? Nós somos amigos da Steam Sim E nós somos amiguinhos da coisa Tá Vamos abrir o Valhain aqui Porque a Steam não caiu A Steam tá inteira É rapaziada Tentar A gente tentou Mas De um jeito não vai rolar Jesus tá jogando a Valhain Valhain tá jogando Jesus Então Apareceu uma opção aqui Jogar Valhain Ou Valhain Usando Vulcan Jogar Valhain Vulcan É Não me é estranho Mas tudo bem É uma tecnologia É Quer começar do zero Ou quer pegar onde eu tô já Deixa eu só carregar Transmitir Já vou mudar aqui pra Val Uai Se você conseguir me explicar De onde você tá Beleza Vamos de onde você tá Pra mim Não tem problema Tá Você instalou Valhain Só Só Tá Beleza Você tá mostrando Sua tela Vou transmitir agora Calma Vai ter que habilitar o beta Eu tenho que voltar lá e mudar É É na Steam Ah Tá Fechei Tô lá na Steam Ok Cadê a tela? Tá ouvindo? Tá pela live? Não Vou abrir aqui Peraí Tava tentando conectar no Fortnite Calma Tô com muita janela Me dava perdido Screen Ok Vamos lá Tá Valhain Não Ali na listinha Da lista de games Aí pra baixo Tá Tá aqui Tô no Valhain Direito Propriedade Betas Marca De fogo Não Peraí Tá diferente É Valhain Mesmo que eu comprei É isso mesmo Tá certo Tá Então beleza Peraí Peraí Deixa eu confirmar Porque agora deu branco Mas eu só tenho esse de opção Não tem mais nenhuma Não Então Mas tem um esqueminha Que tem que colocar Peraí Verificar o código Ou não É Mas peraí Tá Estamos aguardando Estamos aguardando Ah Ah tá Barba Chama um médico Laptop Windows Betas Você vai Digitar um código lá Hum Você tem Não é selecionar É digitar o código Tá Então deixa eu voltar Lá pra janela Naquela janelinha Mesmo do beta Então eu deixo Então eu saio do old É Fecha aí Fecha Tô tentando Calma Alguma travada Tô vendo Não vai Não vai O cara Alemão Caramba Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai Esse aqui tá comendo Tua máquina Deve tá comendo Alguma coisa Tá tranquilo Tá comendo Você tem outros códigos Você tá mostrando Conversa particular aí Pará 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 Deixa eu ver Tá Tá de novo Vira esse Tem uma Aí você vai Digitar Yes IMAG Tudo junto IMAG D D D D IMAG Dcaps Dcaps B-A-C-K U-P-S Deixa eu ver Yes I made Dcaps Verificar código Calma Que agora Tem que demorar Um pouquinho Não Beleza Então vamos aguardar Para demorar um pouquinho Design made Backups Eu tô vendo se você Descreveu errado Participar do public test Versão Valheim Press Backups Clica Ou não Pode Pronto Agora abre o Valheim É pra abrir o Mr. Lens Espaço reservado Reservando espaço E aí que tá Não sei o que vai rolar agora Hã? É rapidinho Ah tá Ele só tá fazendo A atualização Para essa versão Nossa Valheim Subiu pra caramba Tá 37 Peguei na promoção Então você pegou na promoção Não Ai ai Essa versão beta Que te dá direito De você ir pro Coisa? Do que? Entrar na conexão? Não Dava antes Só que aí Libera mais coisa Legal Não sim É habilidade Mas Você não vai conseguir Fazer nada Agora Entendi Ai meu Deus Tá conectando ainda? Tá aplicando a atualização Tô tentando conectar A última vez Não Ah tá Tô tentando Dá de jogar até quantas pessoas Nesse Valheim Ô alemão Dá pra fazer até RP Cara Só pra você ter ideia Até onde eu sei Tá Até onde O Jesus me falou Mas como é Como vai ser A limitação do Valheim Eu não tenho certeza Depende do servidor Entendi Tá Se der erro aqui de novo Infelizmente eu vou fechar Já vou direto pro Valheim E vida que segue Cara Responde a minha pergunta Por favor Quantas pessoas Calma Tô tentando descobrir Acabamos de tentar descobrir Mas quando a gente souber A gente responde a sua pergunta Alemão Mas obrigado querido Não tem o valor Na documentação Mas obrigado Eu souber VH1 Se dá pra jogar Se dá pra jogar Se dá pra jogar Jogando VH1 A 10 Até 10, alemão Atualmente tá até 10 Antes de mudar Beleza, séries Não, não, tá tranquilo Tô querendo só abaixar o volume aqui, peraí Antes que eu ficasse louco Porque tava muito alto, cara 10 pessoas pro servidor É, é porque tá em beta isso Sim Por enquanto tá em beta Eles tão trabalhando nessa parte Na documentação eles tão falando Que eles querem colocar pra 200 300 Turco Português, europeu, português do Brasil Ok Então Tá, não vai ficar maior, né? Minutes Qualidade gráfica, deixa eu ver Tá Deixar 160 Vai very high Não Deixa o requerço, deixa do jeito que tá Peraí Eu fiz a bobagem de dar um start games aqui Não deveria ter feito isso, né? O que que você fez? Start game Não, não Até aí tudo bem Calma Não, então tô tranquilo Tô te esperando Relaxo Tá, cria teu personagem aí Bonitinho Lendo Maravilhoso Cheiroso Your hair Tá, como eu vou Eu vou É bem difícil de definir, né? É Tá Põe o barba grande Cara, não sei se dá pra colocar maior aqui Como que eu faço? A barba Vai avançando aí Ah, tá, tá Tem long 1, long 2, long 3 Tem um monte de barba aí Long 2 Puta merda Tá Beleza Careca e barbudo Fechou Vai Um barba Vai ficar barba É Da hora Beleza Já tem uma pequena roupa Tá no close save Não tô com pressa Só tô passando as descrições pra você Eu sei, meu querido Real Let's Aí você colocou o nome Parame Coloquei Barba Beleza Beleza Certo Mas de servisor não tem Asmode Provavelmente o único botão Mais perto que eu tô vendo do jogo É só É só em inglês Mas de servisor não tem Tranquilo alemão Hum Também super tranquilo Tá Clique em start Tá Select word Calma Aí você vai pegar Cancela Ah Agradei Join Games Join Games Comunidade Não, é amigos Ali em cima Friends É card Ok Connect Só dá connect Sem a padrãozinha Meu Deus Cara Que dificuldade É igualzinho Quando a gente vai jogar Aerotruck Simulator Três horas pra acertar as coisas O que? Aerotruck Simulator? Ah não Tô falando do Valheim Não Valheim Tô falando igualzinho Aerotruck Simulator Demorou Segundos Não Isso Isso daí é tranquilo alemão A gente ensina de boa Não 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 tem problema alemão Chega aí Você podia tá falando né Mais fácil Tá muito 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 pra trás O pai de todos Unidos Não Não entendi O pai de todos Odin Unidos os mundos Ele caiu Não sei o que E tentou tudo O pai de todos E tentou tudo O pai de todos E me enrolei Ali For centuries Lá 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 E os Lá Lá E o Odin Com seus inimigos Está o que? Grong 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 O que que é isso? Descendo novamente Ah tá Beleza E esse gavião Cravado aqui em mim Ele tá te levando Legal Tá A gente tá No mapa Nórdico Não tem comunicação Nenhuma A não ser o que eu falei Com você no Discord Certo? Sim Beleza Outra coisa Não tem mensagem Não tem PM Não tem nada aqui dentro Até tem Mas Como é que era mesmo? Tem Eu esqueci como é que era Tá Bora A gente vai lá Só Eu Você sente frio Beleza Tá Eu troquei a minha linguagem Pra português Mas pelo jeito Aqui dentro O jogo interno É todo inglês É Só os menus Tá Vamos lá Você pegou O seed que eu tô De qualquer maneira Você vai pegar já Muita coisa avançada Entendi Não vou começar Tipo Do zero Deixa eu ver Como é que é a movimentação Aqui desse negócio Bateram com a liguinha Pode? Pode Não dá dano Beleza Não 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 Tá Vamos lá Meu garfo tá zero É aquele esquema Que eu tinha visto de você Com três comidas Isso Deixa eu só cumprimentar O anão aqui Ah não Seu pilantra Sem vergonha Sobe na cadeira E vem conversar De frente a frente comigo Depois na conversa Então vamos lá Primeira coisa Que você vai fazer Vamos derrubar a árvore Puta velha Você tá porrada E do ótimo Ó Tá vendo aqui Graveta Meu chão Tô Você pode pegar ele Com o E E as pedras também Pra formar um machado Tá Tá muito parecida Tem Beleza Coletei Ó Comida aqui pra você Aspberry É Pra começar Abre o menu Clica com o direito Ah tá Não Eu cliquei com o direito Não fez nada Mas abri o menu M Não Sabe Desculpa Esqueci de falar Não tá M é mapa É Clicou Arrasta pra baixo Não 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 Clica com o direito Ó Você vai apanhar Calma Tava com o menu aberto Vem cá Zé Vem na força do ódio É Pegou o Messid Já morreu Bom Melhor morrer agora Entender Do que depois Chegar lá É Não É por causa do Seed Peraí Tem que sair O Seed tá muito avançado Os inimigos já tá forte O Seed É baseado No seu né É Eu tô vendo que deu um pau de conexão aqui Você fechou? Foi Tá Saiu também Eu confundi o menu Essa porcaria Acredite-se que Eu confundi o menu aqui Ah tá Posso tentar só reiniciar Pra ver se ele volta tudo em português Não adianta né Pode Pode Vai fundo Não aguenta a mão aí Pra mim já foi Tá Tô reiniciando Fechei Parei Beleza Tô abrindo de novo Tá Ah não Seu pilantra Jogador de RP Você parou né Pelo amor de Deus Parou até de conversar com os amigos Vou te contar Viu Ah beleza Agora já veio Iniciar jogo Ok Veio tudo Pelo menos aqui Tá Tá Iniciar Ok Mesmo rolé Juntar seus amigos Isso Terminadamente Cancela Juntar seus amigos Amigos Agora eu mudei o seed Tá Isso aí são seed que você tava falando são tipo saves? Semente É Semente de mundo Clica no botão de atualizar ali Era pra já ter aparecido Eu não sei se tem que carregar o mundo primeiro pra aparecer Apareceu Não Apareceu um recente aqui mas tá desconectado É mas não é esse não Eu coloquei o nome do server de barba Server barba Porque daí você não usou o teu jogo A me ensina e depois volta pro seu É isso? Não Na verdade eu não usou o teu jogo Porque cê viu né Duas porradas o bicho já te levou É não Duas porradas o bicho me levou Mas aí o que que acontece? Tá Depois tem que me explicar essa do seed Tá É semente Vê se aparece agora aí Apareceu Tá pode entrar Cancela ver barba Ok Você pode usar o barba Não tem problema Tá É Eu tenho que criar um personagem pra cada seed ou não? Meus personagens eu posso ir pra vários seeds Não Você pode ir pra qualquer seed Tá Desde que ele esteja vivo né Aquele dia que cê me falou A gente morreu Mas agora a gente tá indo pra automapa E o voto vivinho da Silva Sim senhor Tá Aproveita que o dia tá na cena pra você Beleza Ó já começa a ficar pulando no lugar um pouquinho vai Por que? Você vai aumentar a sua habilidade de pulo Tá Acabou a minha estamina Deve ser né Essa barra amarela aí Deve ser a estamina né É a estamina Então vamos começar com a brincadeira do jeito certo Ó Esse mapa tá inexplorado Então Tá Tô vendo ali que só tem Isso aqui onde a gente tá né Ó Isso aqui você tem que gravar a localização depois tá Aqui que cê pega os buffs Beleza Então nós vamos fazer o seguinte Nós vamos decidir uma localização Pra construir pelo menos um abrigo pra gente Tá Ó Plantas pode pegar É outra coisa Deixa eu perguntar É Ah Deixa eu te falar O mapa ele Eu já perguntei isso pra você Mas eu não lembro A resposta Cada vez que você entra O meu mapa é diferente do seu? Não O meu bioma? Ou ele é igual pra todos? Idêntico Tá Então por exemplo O que eu tô aprendendo aqui Depois eu quiser pular pro teu mapa Tá de boa É igual Sim É igual Tá Só que se você por exemplo Ficar morrendo lá Cê perde a habilidade Então Cara É um arque Da vida medieval Fácil Ah alemão Acho que cê vai se dar bem Véio Isso cê gosta Tem bastante habilidade com isso Vai dando porrada Pra subir os punhos Ó Tá vendo essa bolinha no chão aqui? Pega ela Resina Ok Eu tenho um graveto Da Tab Tá Eu tenho um graveto e a resina Certo Cê pode fazer uma tocha já Do lado é tudo que eu posso construir? É Por enquanto Você só tem esses quatro itens Tá Lá em cima é o tomate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Não tem o martelo, tá? Não Por enquanto você não tem Ah Não posso dar Taca uma tocha nele não? Pode Você vai bater nele Ele vai sair correndo Pegando pouco Como é que ela tinta? É porque é bom subir na porrada também Você aperta o número Ó Só que ela apaga na água, tá? Pega a resina Vai pegando Tá O meu problema tá sendo Identificar os lutos ainda Mas Tá Ó Primeira coisa Nós já temos as tochas Vamos agora bater nesses bichos aqui Cara Todos os gráficos que eu vi Tava muito Mas tipo Muito 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 ruim Ó Pode bater nesses bichos Eles são comida Oi comida Tchau comida Tá Comida aqui revida Silex Silex é bom guardar Eita Tá Pedra Eu vou pegar Vai pegando pedra Silex Madeira Puta Batindo um passarinho amarelo aqui Não sei se era Matou? Ah Deu uma porrada Sim Igual o Ark Kuna E tal Logo chegou aí Ó Ó Temos mais um chegando Tem um passarinho amarelo Cara Qual que é a rola dele? Cara Você encontrou um lanche Fala com ele Consolos e segurança O shift corre Beleza Tá Ó Control Aperta control Não chega perto do 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 porquinho Andando Você tá vendo a direção Para um pouco Para um pouco Você tá vendo pro lado Que tá aí nesses quadradinho Tô Tô vendo Tô vendo Essa é a direção do vento Se você tiver Contra o vento E o vento Tiver indo na direção Do focinho do porco Ele te identifica E te ataca Tá Peraí Aquela seta ali Não é a que tá No minimapa direita É a direção do vento Certo? É Isso mesmo Então tá A seta direita Lá em cima Beleza Ó Por exemplo Você vai andando Esgueirado Se você chegar Esgueirado Por trás É uma porrada só Entendeu? Aham Correu Volta aqui Tais sim Tais sim Ai Ai puta Merda Pega o porco Salve Pega o porco Pega o porco Ele vai matar a gente Puta merda Nós estamos na roça Não Normal Só me explica Para comer Então Qual servidor E qual a senha Aí ó Quem é O alemão O alemão Abre o áudio aqui Meu querido Mas acho que você tem que ser Amigo do Jesus Para poder conectar lá dentro Se não tiver ganhado Se ele for seu Acho que pode Se ele for seu Mas aí qualquer coisa Adiciona alemão Salve menos Tranquilo Ó Vamos lá Para comer Tab Beleza Tô com ele aberto Aí você clica por exemplo Com o direito Na fruta Ah tá A fruta foi lá para baixo Ele vai comer sozinho? É isso? Ele come sozinho Tá Já comeu ó Já tá lá Então Dez minutos É Você tem buff em dez minutos Tá Agora o que a gente vai fazer? Pera aí Não avança não Que você tá morrendo O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar Quantas pedras você tem? O sete é a minha vida? Uma Uma pedra Vamos procurar Pedra Não Você não consegue quebrar Percebi Deu zero Ah Deixa eu ver Tem uma boia ali Eu acho que consegue Deixa eu te perguntar Toda boia eu posso pegar? Que boia? Ah Eu vi aqui morango Esses trem e tal Ah pode Outra coisa Eu vi você fazendo um negócio Aquele dia Mas eu sei que já tava avançado Tu pegou Tu vomitou Numa hora lá Ah E eu não entendi Por que que você fez isso Que você chegou Cara Vou vomitar e boa É Pra renovar os buffes Por exemplo É Ó Fala Ai Fkni Tem três diados ali na frente Ui Pra pegar eles na porrada É meio ruim Seria bom a gente conseguir mais Vamos Vamos focar no No básico Vai Tá Vamos procurar pedra e silex Deixa eu te perguntar A minha vida Ela recupera automaticamente? Não Não recupera automaticamente Tá não É que eu não vi Não prestei atenção Por isso que eu tô Te explorando Umas perguntas idiota Tá Tem um bicho aqui Seja bem vindo A SR De Melo Sinta-se em casa S S Tá Tem um bicho Que tá vindo atrás de mim Aqui aí Qual o rolê dele? Eles são os inimigos do jogo Tá Eles simplesmente brotam? Sim Eles são da floresta Não Tá Tipo O que mais tem em volta É floresta Não É porque assim Aquela hora eu corri Porque eu não sabia Que Ah Tá certo Aquela hora eu não corri Porque eu pensei Que a gente ia dar conta E agora eu percebi Que não Não ia rolar desse jeito Tá ligado Nossa Eu tô com o poder de aqui Tira Eu nem percebi Meu Deus O que que eu fiz O que que você fez? Peraí Eu pôs no meu Tá Tá 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Vai Aí Beleza Ok Nossa cara Eu fiz uma coisa muito errada Aqui Meu chat sumiu Eu tava acompanhando ele Tava legal Cara SR de Melo Valeu meu querido Como é que você tá? Salve Tudo bom com você Chefe Tamo aqui apanhando Instalamos o jogo Sexta-feira Vamos ver o que que vai rolar Nesse jogo Cara Achei a mecânica Interessante Sim No começo Que eu vi a primeira vez Eu olhei e falei assim Mé Não vou mentir não Cara O jogo é maravilhoso E lindo Pela mecânica dele Graças a Deus Jesus tá ali Me ensinando E Velho Parece ser gostoso Acabamos de chegar Ah cara Eu tenho Esse O save De 24 horas Caralho Vamos lá Você tem que pegar Você não vai conseguir Quebrar num punho Pedra Tá Eu tenho Eu tenho fogo Só em flor Eu dei os 24 horas O que que você tem Nos seus itens Vamos lá Dá um tabzinho Aí maroto Já dei Mas é que ele não Clica por exemplo Silex Duas pedras E quatro madeiras Tá Clica no martelo Ali Tá Machado com pedra Não Não Abre a lista De novo Tá vendo ali A produção Tá faltando um E um Aí eu consigo Construir o machado É isso Isso Mas você tem Um martelo Posso produzir ele Já pode Tá Mas Pergunta idiota Vai servir pra quebrar pedra Não Pra quebrar pedra Vai demorar um pouquinho Ainda Mas por que o martelo Clica com direito Agora Meu Deus Meu Deus Cara Tá Dá pra fazer Fogueira Aí ó Você abre o menu Tipo de construção Filha de madeira De acordo com a ferramenta Que eu tô Ele me dá Um outro menu É isso Não Só um martelo Leia o que o corvo Que está te seguindo a falar É O corvo tá querendo falar contigo Há três horas É O corvo deve estar comigo Cara Umas três horas Realmente Então ó Tá E pra mim fechar esse menu O que? Ask Não Você aperta o dois Ele vai tirar o martelo da tua mão Ah Tá Então agora vamos lá Vamos procurar mais pedra Pra fazer o machado pra você Ah meu Deus Não tem dano Bati no corvo Era pra mim falar com o corvo Beleza É a mesma coisa que falar Ó Spanquei ele Pedra Pedra Aqui ó Pega essas pedras E Tá Beleza Rafaelson Ó O Luke acabou de mandar o código dele Parece que não conseguiu Tá Enquanto isso eu vou conversar aqui A maioria dos itens precisa ser fabricada No entanto Devido a sua partida recente de Midland Você terá que relembrar a verdadeira força dos objetos Basta pegar as coisas E tenho certeza de que logo sua memória voltará Meu irmão menor Money Disse que você pode usar a madeira e pedra Para criar o machado de pedra Beleza Cara Inglês é legal Mas porra Bacana Valeu passarinho Obrigado Não quero mais conversar com você Tchau Como é que faz pra adicionar amigo mesmo? Na Steam Você vai ter que abrir Steam Amigos E digitar O código dele Aí você copia o código dele Cola no seu E manda requisição Enquanto vocês estão adicionando Dá um minutinho Que eu vou pegar serviço E tentar resolver esse chat aqui Que eu vou Hoje pode né Hoje pode Hoje pode Papai Peraí que eu posso A minha Steam não quer abrir caramba Ah achei Tente Informe o código de amigo Lucky alemão Prontinho Die lucky Ok Por favor Ai de volta Beleza Deu certo Deu certo Cara Tem uma coisa Essa música É maravilhinda Mas ela tá me massageando De um jeito Você vai apagar Tá Vamos lá É muito gostosa Muito Muito Vai Dá um tab aí Deixa eu ver tua tela Delicinha Ok Vê se você já consegue Craftar uma chave Cara O senhor de maleto Tá falando que muda Não Tá faltando item Tá faltando três de madeira Deixa eu pegar Peraí Peraí Aqui a música Ela muda de acordo com Deixa eu bater aqui Pô Você vai dando um zero de dano Você não vai derrubar a árvore nunca Puta que pariu Agora eu colhi Você só vai poder bater nessas aí Na faia Você vai dar só nas gavetinhas Delicinha Ô cara Tá É um jogo Mas também você não vai querer derrubar Com a força dos músculos A árvore né É Tá Com quatro Ó Jesus Oi Ah Olha quem chegou Fala aí É Sem a padrão Ah não é Cinco, seis É Já falei Já falou o começo Pronto Beleza Machado de pedra Ok Falta quatro Pedra Vamos pegar na queda GFX Tá Essa pedra não dá pra pegar Tem pedra aqui onde eu tô Entendi Peraí A minha estamina come com a correria minha? Sim Claro Hum Tá É Queridão Oi É porque Alemão Alemão Não é incompatível Ah tá Ah Fecha ele Fecha o Valheim Você vai entrar Nas propriedades do Valheim Lá no No Na Steam Na Steam É Na Steam você vai lá na opção beta Isso E vai habilitar o beta Cara A única coisa que eu tô tentando fazer ele correr aqui Feito doido E não consegui Ô demônio Vamos voltar lá pra pegar o Alemão lá na Tá Você me disse que eu tinha que decorar aquele local por causa de buffs Mas por enquanto a gente não tem nada Tá começando Então Ainda não Tá Ó Silex Surgiu na beira dos riozinhos Laguinho Você entrou nos peças? De pedra Ok Vai lá pedir pra mim É Oi É duas vezes? Você clica, clica e vai? É Tá Pode bater nesse Beleza Dá comida? É não Beleza Ali ó Um rabinho aqui ó Pega aqui Vai Vamos voltar lá Quantas pedras agora? Agora tem seis Já dá pra fazer o machado Saúde pessoal E vai entrar em propriedades Tá Aí você vai em betas Deve parar a wall de não sei do que Ok Default Não sei do que Como assim Default Ele fez a mesma coisa que eu fiz Ele clicou no default Dos betas Você é que tem que dar o código pra ele Foi em nenhuma Foi em nenhuma Já tava Aí você vai digitar no código lá É Yes I made The caps In place Ele vai por aí A mostra A barba I made I made Cara Eu não sabia Peraí Mas elas vão dar o código Era isso que você tava querendo ver Ou é de melo Cara Eu não tô apanhando Habilidade melhorada Correção Boa Você vai colar ele Ele vai habilitar o Valheim que a gente tá usando Tá A gente vai pegando a visualização Você vai entendendo Aliás Marpa Oi Aperta M rapidinho Apertei Aí ó Você tá com o mapa aberto? Tô Marcar visível pra outros jogadores Adicionar marcador Não Visível pra outros jogadores Ali embaixo Ah tá Desculpa Pronto Aí eu fecho E volto ao normal É Ele vai Estar O Ezinho Souza Bem-vindo meu querido Como é que você tá? Mano E aí você vai conseguir entrar Esse mapa é tudo isso mesmo? É Detalhe Esse é só a frente tá? Tem o Vex Então Isso que eu queria ver com você Porque eu vi o O Guina Chegando na borda do mapa E ele caiu Ele Tem uma caveira lá E ele tava fazendo Não sei o que De limpar as caveiras dele E tal Eu não sei porquê Se era missão Ou ele tava fazendo Porque queria mesmo É Então Eu não entendi muito bem Essa parte Tá ligado? Aí eu queria saber Se tem alguém mais avançado Aqui pessoal Puder explicar Porque É O Guina me explicou assim Mas Eu até parei de pedir O mundo é plano Ah tá Então você não tem as costas Tomou a d Não Beleza Não Tranquilo Mas cara O mapa é Tá Vamos lá Se você chegar na borda Você só cai e morre Ah tá Puta que pariu Vamos lá buscar o alemão Tá Então esse pontinho O que é um pontinho vermelho No minimap Ou Jesus correndo Eu descobri da pior forma Obrigado Porque eu descobri com vocês Ajudando Cara Porque olha Tá Estamina Beleza Mano Isso tá me lembrando muito Né Primitivamente Falando Ragnarok Quando eu comecei a jogar Cê tá doido Eu fiz um cavaleiro Full sort Na época Era uma delícia Servia pra porra nenhuma Não tinha força Ainda? Ele não Não instalou? Ele demora uns 400 mega Pra baixar e atualizar O alemão É que cê tem que deixar ele E atualizar Ah tá Volta aqui Volta aqui Cinzento Volta aqui Cinzeiro Ele demora um pouquinho Parou Parou Vai Quase Demorou Você vai querer fazer A cabana Agora né Cara Eu tô fazendo A saga de Vahony Em live Tô no episódio 6 Caramba Meu querido Eu não cliquei Na tela azul Por isso Não instalou Ó Tá Tá Pra passarinho Boas vindas Ao décimo Mundo Guerreiro Bom dia Eu surgi E fui enviado Para ligar Em suas jornadas Os monumentos Metalíticos São seu Radar São pedra de sacrifício E representam Guardinhas Que precisam ser Iniminados Se você quiser Alcançar Valhalla E contigo Tô tranquilo Cara Não como Você mais gostaria Barba Você vai morrer Não vou Não vou Não vou Tá Tô pelado Correndo Só com a tanguinha Por enquanto É isso né Monta logo Machado Pelo amor De Deus Eu já montei O machado Pelo amor De Deus Então você Clica no 3 Para equipar ele Ah tá Então você Pode usar o machado Para bater nele Valeu meu querido Obrigado Obrigado mesmo Vamos lá Botão esquerdo Do mouse Swing Normal Certo Botão do meio Ataque forte E Pera aí Botão do meio Do mouse E botão direita Defesa Top Legal Tá Todos os 3 Tem os benefícios E malefícios Até onde eu sei Então mais ou menos É Segunda coisa Que nós vamos fazer agora Você já tem o martelo Né Já tem o martelo Já dá para quebrar Quanta madeira Você tem por você Com 3 3 Então vamos lá Vamos captar madeira Você só consegue Derrubar árvores Com machado Marrons É As brancas Você não consegue Se você tentar Batendo a branca O material é duro Entendi E toma cuidado Para qual direção Que a árvore vai cair Se ela cair Na sua cabeça É morte Sobe a comida Como assim Sobe Tá Tem que fazer mais Beleza Olha lá A árvore cai Ela danifica As outras As outras árvores Também Viu barba Ah, então quando eu for derrubar Eu grito para tomar madeira Literalmente Comida, dão HP e estamina Hum É Legal, cara Legal, legal A gente vai chegar lá Algumas são focadas em HP E outras são estamina É Eu vou chegar lá para você Não, relaxa Tá Então vamos começar Dois caras pelados Tá Parece ser escrito aqui Saudações É Deve ter sido o Corvo Falando com você Acho que foi Ai, sai daí Barbas Correndo Eu achei bem zoada Até que mudaram isso O que, por exemplo Por exemplo Se ela cair E rolar em cima de você Ela te machuca Ah, puta Maravilha, velho Obrigado Alguém falou que scroll aqui Do mouse e dá zoom Show Eu não sabia Eu tava muito Oxe, por que agora Tudo faz sentido Pegou bastante madeira Quantas pedrinhas você tem Era pedrinha 5 Madeira 7 Tá, ótimo Seleciona o martelo Tá Martelinho Dois Não, martelo, martelo Madeirinha, né Tá É Beleza Aí você clica com direito Tá Produção Aí você vai em Construção É Outros Outros Tá Aí você vai clicar Na fogueira Você vai fazer a fogueira Tem como voltar? Porque eu acho que eu errei aqui Calma aí Clica de novo com o direito Ou da S Clica com o direito Tudo lugar que eu tô apontando Ela tá vermelha É isso mesmo, né É Você vai achar Na hora que você puder montar Uma força mística nessa área Impede Ah, é que você tá muito perto Tá muito perto Aqui eu acho que já tá bom Tá, beleza Ah, tá Fechou Beleza Você tava com frio Você tá com calor Se você tiver molhado Você vai ficar seco Beleza Certo? Tio capa E agora Você vai Quanta madeira você tem? Ah, sobrou Cinco Toma Pega isso aí Tá, pode que Você vai fazer Agora você vai fazer Uma outra peça Que tem aí Clica com o direito Bancada Bartelo Não Produção Esse negócio com duas carninhas Bancada de cozinha E você vai posicionar Em cima da fogueira Em cima? Assim? É Não, aqui tá escrito Bancada de produção Não, não, não Tá, tá, tá Tá, entendi Aí Beleza Ah, tá torto Agora você chega perto dele E aperta aí Calma aí Calma aí Aperta aí Eu preciso sair desse menu Tá É Cozinhar item É Beleza Cozinhar item 1 a 8 Você pegou os rabos Dos bichos Você não tem item Aí, ó Tá vendo? Tô vendo Você coloca os itens Na fogueira Pra cozinhar Ah, não, véi Sério? É Mas é rápido Não Não, que pira É um Red Dead Já sei da onde tiraram o Red Dead Não, o Red Dead é mais velho Quando a comida tá pronta É Redemption? É Saber que é Red Dead Aí, ó Tá pronta Pode pegar Pressiona aí Pra pegar Pode pegar as duas Aí, agora come uma Pra você ver Tá, coloquei aqui Deu Ou Agora Então, ó Você tá vendo Que tem um garfo Vermelho ali? Tô vendo um garfo Amarelo Então, tem o garfo amarelo Mas no outro pernil Ali tem o garfo amarelo No outro comida tem o garfo vermelho Ah, tá Ok Garfo amarelo Estamina Garfo vermelho HP Garfo branco ambos Garfo branco ambos Tá, entendi É, estamina Equilibrado, tá ligado? É balanceado Porra, tô comendo um rabo de lagartixa Naquela hora Entendeu? Não Eu tava com o buff De comida Que só aumentava o HP E eu precisava de buff De estamina Aí, você vomitou Comeu A comida De buff De estamina Que doido Entendi O alemão Você vomitou ali Como? Cadê ele? Cadê ele? Alemão! Alemão Alemão Se estiver ouvindo a gente aí, meu querido Marca Abre o teu mapa com a letra M E marca você Pra gente ver Pra te ajudar Aí, ele aqui, ó Ele é que alemão Ah, tá aí Ih, não Chegou a alemoa Alemoa? Tá Vamos lá pra fogueira, ó Você tá vendo que ele tá pingando? Tô Tô vendo que ele tá sendo gatinho Ele tá molhado Vocês tão aceitando gente de fora? Partizado Eu tô aprendendo hoje O Jesus é meu amigo Tá me ensinando Ele já joga um bom tempo Né? Aí é com ele Você pode abrir depois pro pessoal Isso é o de menos Mas assim Já tô te falando Que vai ter um servidor bacana Que o Guina que tá montando Mas aí é com ele O crifo dele As regras dele E cara Esse jogo é mútuo Sim Esse jogo é O... Cadê? Ai, pode correr pra fogueira Desconfie do tempo Quando a temperatura cair à noite Se você tiver molhado Você não recupera a estamina Isso Você não recupera a estamina Procurar abrigo Coloquei duas carnes aí, alemão Na hora que tiver pronto Você... Puxa E boa Aí você pega, tá ligado? Pode pegar Ó, eu vou te passar o canal do Guina Ó, Batesado Porque é o seguinte Lá eles tão procurando a galera assim Mais adulta Uma galera que, né Vai manter E aí, de Paula Como é que você tá? Porque vai ter cobrança assim Pra não ter zaralhação Eu tô mandando pro Kadosh Eu tô mandando pro Kadosh Por quê? Pode pegar, pode pegar Qual ele tá aí Porque eu falei boa noite E você não me respondeu aqui no Discord Porra Eu não ouvi, velho Desculpa aí Tudo de bom Ó, Bates Manda pra mim um oi Eu vou te mandar o link Depois do Guina Entra com ele ali em contato Que com certeza, cara Ele tá procurando a galera maior Vai ser cobrado Pra não ter zaralhação e sim Né Sobre a galera que tem Um totem de proteção Que você Né Que você Só quem você permite Pode mexer Ah, show de bola Beleza Afinal de contas Eu vou pra lá Jesus O alemão Provavelmente uma galera boa Vai pra lá também Né Valheim Valheim Você é um viking morto Tu é um viking que caiu E tá tranquilo Né Vai salvar o último reino Que o Jim fez Uhum Vamos lá O alemão pegou as explicações Até agora? Não Não? Tô perdido aqui Tá Tá Ixi É Vamos lá Começando Tá muito lagado? Mandei a mensagem pra você assim Dá pra me mandar no canal dele Tranquilo Vou mandar agora Enquanto ele vai puxando aqui Tá Vamos lá Barba Uma coisa Oi Aqui é assim Se chover A fogueira apaga Porra É Você tem que fazer uma proteção pra 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 fogueira Não Eu tô falando Não é criticando não É que eu tô achando interessante a mecânica que eles conseguiram colocar Tá Tranquilo Não é Não tô criticando não Achei top mesmo Tá Você vai precisar construir Um Uma proteção pra fogueira Se você quiser, óbvio Mas você também precisa construir Uma bancada pra você trabalhar Agora sim você constrói a bancada lá Tá Eu tenho uma bancada de produção Beleza É Clica Agora você vai ver que pra você usar ela Você precisa colocar um telhado nela Agora que eu vi que usando o scroll do mouse Aí eu consigo girar a peça pra onde eu quero colocar isso É Hum Tá, beleza Você consegue destruir a peça que tá posicionada Clicando com o botão do meio E aí acabou Tchau O que? Quer saber uma mecânica pica? Porra Eu peguei fogo Ah É Você não pode passar por cima do fogo Tá A bancada de produção precisa de um telhado Ok Você pegou os dois bifes que eu mandei pra você? Não Aonde? Aperta a tab Aperta a tab Deixar a carne demais a fogueira Ela vira carvão Não Clica com o direito em cima pra aumentar teu life Fazer o que? Que doideira, cara Clicar com o direito do mouse Pra aumentar teu life Tá Fica perto da fogueira, sempre Não em cima Perto É Vamos lá É porque tá clareando Deixa clarear Eu que agradeço, mano Estamos aí Que a gente vai ensinar você a fazer a ferramenta Se bem que é assim Vamos lá Como é que tá o seu machado? Tá bem zoado, né, Barba? Cara Aí que tá Meu machado é um machado Ele tá Chegando a 60% Machado de pedra Ó, vou jogar já uma tocha 66% É Agora descobri onde que vê Aí, ó Uma tocha É tranquilo E um machado de pedra Não, fica com duas Não tem problema Eu vou te dar um machado de pedra Pra você ter como se defender Pra você atacar Mas eu vou explicar como é que faz Bem, vamos lá Tá vendo, ó Se você tentar clicar nela Ela fala que a bancada precisa de um telhado Vim Então você vai precisar clicar no martelo E você vai construir É Vai ter construção aí Nossa Liberou um tanto de coisa Parede Então agora você pode fazer as paredes Do jeito que você quiser Ah, telhado Mas aí cada um tem um Seu tipo de consumo de madeira, certo? Exatamente Ah, tá E onde que eu vejo essa quantidade? Ah, tá, tá ali Dois de madeira Nossa, então Cara A gente não tem nada de madeira Trinta e sete Pouco Precisa Pegar madeira É Vamos lá O que que tá faltando aqui O alemão A gente Ó, alemão Vamos quebrar as árvores aqui desse lado, ó Aqui assim Como é que é que pinga mesmo? Aqui, ó Tá vendo? Uhum Vamos quebrar essas árvores aqui Só não fica na frente das árvores quando ela cair Se ela cair Se ela cair, ter shaw É Não, não é que é de shaw Agora nós vamos devastar uma floresta aqui Pra pegar a Maria Uhum Maria Motosserra Tá, pra aquela que ela tá caindo Tá Ó lá, ó Tá causando efeito de derrubado, ó Entendi Que insulto que eu levei desse bosta Cara, até agora é o bichinho mais fraco Porque no mapa do Jesus ali, meu amigo Já veio uns bichinho pancada, tá? Você consegue quebrar o sepio também, tá? Tá bem outro Lato bem outro Ah, bem outro O jeito mais efetivo de bater nesses bichos Paulada no meio Não, é porretada com fogo, filho Matar ou seja, Jesus Que naquela hora eu falei pra você Cara, vamos bater com fogo Senão Eu falei pra você Eu falei, pode bater É verdade, falou mesmo Mas é que você não ganha experiência de... Destrói... Não, então Você só coleta a madeira quando você quebra ela no chão, ó Que nem o barba tá fazendo Então, além de derrubar Eu tenho que... Partir ela Exatamente É só derrubar Entendi É, é um clima bem gostoso esse enrolo Tem arma ali que você não vai ter que cortar ainda O alemão Tá, eu tô com 50 de 50 E depois que ele enche o slot Ah, não, ele pega Vai pro próximo, ok Vamos lá Vou só pegar essa aqui, gente Você quem tá com mais madeira do que nós Né? O que que você vai fazer agora? Você vai vir E vai construir uma... Peraí, deixa eu voltar Passarinho Não, então Vamos organizar o Paranauê agora O passarinho, ele te dá dica, o alemão O corvo Vamos lá Tem bicho pra vocês Tem bicho? Tem um bicho aqui, ó Mata barba Se divirta É comida O que? Opa, boia Dá um goblinzinho aí, ó Atrás de você Tá Eu sei que eu é Jesus Beleza Botão direito Mas... Então É... Ah, tá Ó Tá, você já construiu, né? É Agora o que que nós vamos fazer? Você vai começar a construir paredes Se em volta Tá, ok O que que você vai fazer é assim, ó Ai, capeta Aí é tua escolha, ó Tá vendo? Tô vendo Não, pode deixar Você já fez a parede, ok Eu vou girando ela É, eu vou criar só uma proteção básica Pra gente ter... Utilização da mesa Tá, deixa eu te falar É... Você tá vendo a diferença Que a minha ficou da tua ali, né? É, porque você tem que apontar pra ela Pra encaixar Hum, tá, tá Entendeu? Ó, o bicho vai te bater Vai não O que que é? Oxi Ah, tá Tá fazendo um banheiro aí, é? Eu tô, ó Puxadinho aqui pra dar um barro, porra Cagada dos deuses, né, Fê? Tá, vamos lá Por exemplo, ó Vou te jogar um item aqui Pera aí Para, para, para Hum É... Ó Tá vendo esse martelo que eu joguei aí pra você? Tô Eu pego ele, não consigo pegar Eu tô com dificuldade Não vou te mentir, não De sair desse menu Tá, pronto, beleza O martelo já veio pra mim, já Tá quase acabando ele, né? Esse martelo tá piscando Vermelho E... Eu posso restaurar ele? Não, psss... Não, psss... Tá com o seu telhado aqui, então Vamos ver Ah Bárbara Oiê Agora eu te ouvi Agora sou Não, é... Pera aí que agora travou tudo aqui Pronto Tá Você vai descer da mesa De preferência Você não vai pegar o martelo Pega qualquer outro item Tá Aí você vai na mesa Com a letra E Certo A bancada de produção Precisa de um telhado Então Você precisa fazer um telhado É o que eu tava tentando agora há pouco Ah, eu não tava te ouvindo Perdão Não, tranquilo Não precisa ser um telhado Top de linha Das picas das galáxias Pode ser uma coisa simples Pode ser qualquer choupana É, ó Tá aqui Tá, isso que eu tava tentando fazer, pô Eu não tenho mais madeira Pode completar Como é que joga Como é que joga no chão a madeira? Você pega do menu e arrasta Abre com o tab E arrasta pra jogar Ah, que bosta que eu fiz Tá, como é que eu faço pra tirar? É isso Botando no mouse Porra Tu tá cortando madeira do caramba, bicho Cortei as árvores que estavam no chão lá Eu não consigo subir aqui, né? Não O que você faz? Otaciona e aponta pro canto, bar O alemão tá doidão, bicho Tá cortando uma madeira puta Mano O alemão é maria-matosserra, cara Vai pra mim É, gostei disso Tá, beleza Peguei o jeito Tá Vai Aperta o E lá na mesa Abriu o menu? Abriu o menu Então, ó Você tá vendo o ícone de martelinho ali piscando? Tô, tô vendo Então, esse ícone de martelinho é pra você reparar as ferramentas que você tem com você Ela é coste-fri Você pode fazer quantas vezes você precisa É de graça Entendi Tá, mas exige material, né? Então, no caso, tá faltando pedra e não deixou fazer Não O reparo você faz Ah, tá Fez, fez, fez mesmo Desculpa Reparo você faz Você não constrói Entendi Agora devolve minha marreta biota Filo Tá Tem um monte de servo aqui Joguei aqui no chão, cara Os servos eles correm Você tem que chegar agachado e contra o vento Pra dar uma paulada só e matar Interessante Eu tenho melhorias que eu posso fazer no martelho e no machado Tá Então Você pode fazer A sua mesa de produção é nível 1 Tá vendo ali a estrelinha 1? Tô vendo, nível 1 Então Você pode dar a melhoria nesses itens Então Vai me melhorar pouco as coisas nível 1 É Ó que legal, Barba Presta atenção aqui, ó Meteu o pé na porta Meteu o pé na porta Como, 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 como? Tá tomando aí Do mouse Vem usar a mesa aqui, ó Alemão, também Pra consertar teu Meus itens Entendi É, deu uma lagadinha Mas legal Tá Tá muito bacana Boa noite Boa noite Boa noite Ó, vamos lá Boa noite, boa noite Você tá no menuzinho que aparecem aí as coisas? Tem um desenho de martelinha, não tem? Brilhando? Caramelo Então clica nele que você consegue os seus filamentos Não, não é no produzir Espera aí, é o senhor de melo O que é o senhor de melo? Você não precisa Não, você não precisa Ah, eu não tô em game Só me puxaram pra cá mesmo Tá, mas quem te puxou? Não sei Do nada Do nada Senhor de melo, isso eu não conheço não, prazer Acabei de fazer uma raid pra tu, pô, no chat Pois é, de melo Isso eu vi, mas assim, você nunca conversou com a gente, como é que você tá, meu querido? Eu tô ótimo Cara, eu tô jogando lá Cara, o primeiro contato que eu tô tendo com ele E aliás, tava falando contigo agora Sobre isso Se você quiser, tem uma galera que eles estão jogando Num servidor Cara, ele vai ser PvE, PvP E sério, cara, muito doido Muito legal o projetinho que eles estão fazendo Infelizmente, o PvP desse jogo é muito zoado Nossa Ele tá almoçado É mesmo, cara? O PvP é zoado Ah, não Eu pensava que era Não, o jogo saiu, tinha muito hacker, você pira? Imagino, cara Imagino O hacker dos caras era desativar o PvP do parceiro Tipo, ele ativar e desativar o do cara, sabe? Mas o cara matou no pessoal Ah, putz Me joga o meu machado de volta, ô criatura Ô, demônio Eu já joguei lá atrás Tava aqui, ó Do lado da fogueira Veio pra mim, então Então, acho que o Alemão que pegou Eu joguei aqui, ó Literalmente aqui É defeito pro Alemão Por quê? A coleta é automática dos itens? Alguma ação Entendi Valeu, Alemão Então, ó Vamos lá Até aí, você pegou a manha já? Como construir Tudo bonitinho, né? Tá, é Bastante coisa pra aprender Mas, tipo Com o tempo Dá pra você melhorar muita habilidade Mas dá pra pegar Já tá com o básico O Alemão já tá providenciando a madeira Agora, você e eu Temos que providenciar pedra Pra fazer Tá, mas machado Pelo jeito não vai rolar, né? Não Não, machado não quebra pedra Tá, e aí? O que nós temos que fazer agora É começar a caçar Britadeira Nós três, então É, o ideal A não ser que o Alemão queira continuar cortando o árvore É de boa Mas aí nós vamos caçar Tá, uma pergunta que eu não fiz Por exemplo Esse save aqui Ah Vai pra quem, no caso? Você tá hospedando, certo? Os três vão pegar Divide pros três? Mais ou menos Vai funcionar da seguinte maneira Tudo que você fizer aqui Que tiver com você Você vai levar pro seu save Então, casa As coisas que eu fiz Fica aqui Casa, fica aqui Tá Agora Casa, baú Que você deixou pra trás Fica aqui Buf, armadura Arma Que tiver tudo no teu inventário Você vai levar pro teu save natural também Ah tá Então, por exemplo Digamos que você não tá Mas eu quero jogar Eu posso abrir O que tá no meu save ok E aí eu só tenho que construir O que a gente não tem aqui, no caso Não Beleza Depois a gente vai se explicando melhor com isso É que é mais complexo Por exemplo Como eu criei o seed As informações ficam na minha máquina Ah tá Tá Por isso que o Guina quer montar um servidor dedicado Porque aí não precisa disso Qualquer um pode acessar Ele tá ou com o PC ligado Ou pelo menos Todo mundo pode acessar Que tiver assim Pau no gado Só que assim Venhamos e acompanhamos Meu querido Eu fico o dia inteiro no PC Eu tenho que ser Só me falar Eu abro o Valheim Não Eu sei Eu tô ligado Tá trabalhando Mas o host não é caro não, mano Qual? Um host É, eu tenho um server hosteado Em 24 horas Eu pago tipo 50 é quanto por mês? Caramba Mas quantas pessoas? Até 15 eu acho Não O limite é 10 A não ser que eles já tenham mudado Já mudou Tá, mas e se eu quiser fazer um server com mais? Tipo assim Não sei O que acontecia antigamente é que lagava muito Quando tava todo mundo junto Agora não sei como é que tá No meu tem 7 pessoas no momento É tranquilo Tá, é porque Era É muito parecido com 7 Days to Diez Não sei se você já jogou Não sei se você achou Saudades Bons tempos Bons tempos Bons tempos Alemão Oi Abre teu mapa E lá no teu mapa em baixo Tem invisível pra outros jogadores Mano esse jogo é muito louco Como assim na traseira? É ó Ele tá caçando Tem bastante viado aqui É difícil matar os viadinhos Alex Alex Ah se eu não saiba É uma zoeira aqui De um colega nosso Que todo viado que a gente acha A gente chama de Alex Eu também entendo isso O que ele tentou explicar do save É o seguinte Tudo que tá no seu inventário Fica com você Pra qualquer server que você vai Certo O que você fizer no mundo Não vai com você Apenas o que tá no seu inventário Puta Então se eu fizer um mega no castelo Fudeu Fica aqui F Não Mas é o que eu falei A gente tá jogando online Pra você pegar a manha Pra alemão pegar a manha Entendi A gente vai ver esse negócio do servidor Não De boa Você quer usar o time do link Caluso Beleza Show Eu gostaria sim Por favor Cara interessante Interessante O joguinho Eu sei que eu devo Tá raspando a beira da unha Não sei bosta nenhuma Enfim Calma Eu também não sei muita coisa não Cara Não Para Só de você ter mobado o Guino Lá já valeu pra uma semana Pega 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 Mas aí é que tal O que ele quer dizer Tipo Mano O jogo não vai te ensinar nada É boa sorte Sério Sério Tipo assim Vamos lá Você achou uma pedra Que você não tem Aí o Flore Fala Você liberou uma pedra É Só que se você não tiver as outras coisas Pra liberar Ele não vai falar o que você vai liberar Eu tô apanhando pra descobrir algumas coisas Que legal Por isso que esse jogo é bom Ele não chega pra você e fala assim Não Ó a árvore Você quer um exemplo prático? Bem Bem prático Quando você for fazer uma forja Você precisa de três itens Se você não tiver os três Ele não vai falar Você liberou a forja Você vai falar Se vira Exato Ele vai Tipo assim Eu preciso de ferro Você consegue ver Você consegue ver no martelo Você quer um exemplo Você quer um exemplo Bem prático Bem prático mesmo No meu save original Eu achei Cooper 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 É Bronze Eu achei bronze E aí O que que eu faço? Eu tô com um monte de bronze lá E eu não tenho o que com ele Tá É Por exemplo Aqui ele tá falando Tapete de servo Então eu preciso de quatro peles dele Pra fazer Então Ok Então ele me fala Basicamente o que eu tenho que fazer É Por enquanto Por enquanto Você vai liberar na produção Quando você tiver tudo Sacou? Saquei Não Beleza Por exemplo O sepo que você viu ali Você viu que tem um cepinho no martelo? Vi Então Esse cepo Ele vai dar um upgrade na sua bancada Aí ela vai pro level 2 Certo Aí você vai conseguir melhorar mais coisas Vai liberar mais coisas pra você construir E assim vai Entendi Cara Que doideira O jogo é Volta por Torcinho 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 A terra é plana Aqui a terra é plana Eu me matei assim Fiquei muito puto Perdi tudo que eu tinha Puta merda Ó Tá Eu vou fazer O básico O cabaço Porque daí você chega Começa a construir tudo de novo É Então Aí é que tá Vocês vão aprender mesmo Pronto comigo Entendi Eu aprendi até agora Não Beleza Ótimo Qualquer dúvida Fica à vontade de perguntar Não É porque assim É tão básico as coisas Que a gente tá precisando aprender Que dá até vergonha Tem lá Não é Mas mano Pô Quando eu comecei Meu querido O jogo era pior ainda Era beta Era beta Você tem ideia Sem mentira Eu comprei o jogo Quando ele saiu Em uma semana Eu tinha 100 horas Você não dormiu não? Irmão Vida social Esquece Ah cara Faculdade Faculdade Concebe o resto E eu Fico jogando O resto Tá fazendo Fazendo o que Eu tô formando Em análise Desenvolvimento De sistemas Nossa O que eu sei Nada Eu acho Vai ser pior ainda Ah eu sei Eu vou fazer Vou fazer Pause Vou fazer pause Vou fazer pause Ou sem essa computação Então eu tô esperando A trombola entrar em mim Oi Tá a única coisa Que eu não consegui aqui É sair do menu De construção É sair do martelo Você desequipa ele Ou pôr outra coisa na mão Eu falei já três vezes Pra você cara É que eu pensei Que tinha uma coisa Mas tá Outra coisa Quer ver Pega o martelinho na mão Tá na mão E vai lá Pra cabaninha Tá vendo que você tá Com um negócio De construir Sempre que você Tirar o martelo Da mão Você aperta Com o botão direito Pra abrir o menu E clica no martelinho Hum Tá Aí não vai ter nada Tipo na sua frente Sacou? Saquei Tá vendo que Quando você mira Em qualquer coisa Tem uma vidinha amarela? Tem Uma barra amarela Se você bater Com o botão esquerdo Você É Você Repara Repara isso Tá Com o esquerdo Com o esquerdo Isso Com o esquerdo Você repara Com o botão do meio Você quebra Tá Agora eu te falar Se eu reparo Gasta Gasta o martelo E stamina Ah tá Mas o martelo Você vai na bancada E repara de novo Não tem problema Nossa mano Isso no 7000 E tu dies Ia ser legal Saudade Eu tenho ótimas memórias Eu comecei a jogar Aí parei um ano Porque o amigo meu Não tinha pc Quando ele voltou A gente foi jogar E eu não sabia Que exatalizou E colocou mina No chão Aí eu morri Que nem merda E fiquei puto Não cara A gente tava jogando No server Do Qual que era o nome Ou alemão Quem que tinha aberto O server Eu esqueci o nome dele Hã? De que jogo? Do 7 days O Sandro O Sandro Bicho Era uma delícia Cara A gente entrava lá dentro A galera entrava E era aberto Pra todo mundo E virou baguncinha Aí fizemos uma mega Duma estrutura E todo mundo se uniu E veio um cara Entrou Chamou aquela horda Do zumbi E socou lá dentro Aí tinha um cara Que era um pouquinho Mais safo Que tava jogando com a gente Foi lá Trancou o cara lá dentro Aí ele ficou Um pouco mais puto Porque ele ficou preso Lá dentro Ele foi lá Ligou todos os fornos Que estavam lá dentro Cara Chamou todas as gritadeiras Todas Ué O feitiço virou Contra o Fred Cero Né cara Cara Ele ficou lá preso Chamou todas as gritadeiras Então ou seja Todo esse futuro Que tava lá fora Foi embora Quando a gente voltou Só tinha a porta do local Mas nada Isso aconteceu comigo No Don't Starve Together Botaram fogo na base Cef Puta é gostoso Não é não 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 Don't Starve É outro jogo Cara Que eu queria muito Vontade de aprender também Achei gostosinho É outro jogo Que não te ensina também nada Não É cara É outro jogo Tipo assim Tó Play Se vira Se vira Desse jeito O Don't Starve Ele é bom Porque ele não é caro Né E quando você compra O Don't Starve Together Pra jogar online Ele te dá um de graça Não sei se você sabia Ah é É Você compra um ganha outro Caralho Não Ah se bem que eu ganhei O servidor Don't Starve Together Tipo você compra um Ele falou Tá a fim de mandar pra alguém Aí você dá e explora teu colega Isso Que legal Não sabia Eu não sei se é só em promoção Ou se é assim sempre Mas quase sempre assim Bom Então quer dizer que eu tenho um Então eu posso falar com um coleguinha Tó Bom Eu não sei como é que você fez né Tipo eu falo na Steam Ah não Eu comprei É Basicamente eu comprei lá dentro Foi só isso É Eu ganhei meu Então eu não posso falar Então se você ganhou Você tem direito pra dar mais um Não Ele ganhou Ele não comprou Ah tá Outra coisa O Barba A sua vida Ela some Ela some Eu falo merda Ela sobe De acordo com o quanto você come Isso vale pra sua estamina também Você vê que você está com 15 de vida E sabe 10 de estamina Se você passar o mouse em cima De uma comida Ela fala Você vai ganhar tanto de comida Tanto de vigor Tanto de coisa Ah tá Então ela já me dá o valor ali É Ela te mostra 7 vidas e 20 vigor Isso Velho Vigor aqui Estamina Eu estou no começo do jogo Eu sei que cara Né Parece que Você vai correr pra caraca Correr Pular Bater Reparar Tudo vai gastar Entendi Correr principalmente Você vai precisar Acredite Você vai Cara Eu estou afim de falar Meu O Jesus fez um negócio Que eu estou rindo dele até hoje Ele entrou no mapa De um amiguinho Nossa Fez um mob de De Nossa Sem querer né Jesus A gente sabe disso Foi muito engraçado Do jeito que o Guinness O oco Sei lá Aquele dia Ah Não é O bonitão O que que ele fez Ele fez um monte de farm Lobo Javali Esses trecos Aí o que que ele fez Ele deixou tudo no centro da cidade Aí ele abriu o servidor E falou assim Quem é dos meus amigos aqui Que quiser jogar Pode vir A gente ensina e tal Eu falei Ah legal né Vou lá pra aprender Bora pra dentro Pra ver Só que ele não me falou Que os mobs a noite Eles spawnam Muito mais Eu não sabia Estamos falando do Val Ray né Hã? Do Val Ray Isso no Val Ray né Do Ray Isso Aí o que que aconteceu Spawnou pra caramba Eu corri E sem querer Achei a cidade desse cara E aí ele voltou Aí ele voltou E correu de novo Só que o Guinness Tava dormindo No outro dia Quando ele acordou Ele só viu o estrago O mais legal Foi o Guinness No chat Cara Mano Isso me lembrou Uma história De uns 10 anos atrás Muito boa Nossa Tá beleza Na época do Minecraft Ah não Você foi pro Manny Fala Que você foi pro Minecraft Não Tipo Uns 10 anos atrás Eu jogava com os amigos meus E aí tinha aquela rinha De quem conseguia mais coisa Primeiro né Mas E aí A gente fez o seguinte A gente foi tirar um X1 No Point Black Que não tinha nada a ver Com o rolê E o maluco tava usando o hack Pra ganhar da gente Só que ele não falou né Obviamente Aí ele ganhou de todo mundo Aí a gente ficou puto com ele E botou fogo na casa dele No Minecraft Aí ele ficou puto com a gente Ficou Vão morar numa montanha Pau no cu de vocês E saiu no mapa Duas semanas depois Eu achei a casa dele Enchi de lava Aí ele ficou puto comigo Nunca mais Duas semanas depois Foi boa É Não tô zoando Foi difícil achar cara Imagina A gente fez isso também Mas foi no 7 Days Que teve um cara Que ele acabou com a gente E cara Ele fez Uma cidade Não dá nem pra falar Que é uma casa Que ele fez uma cidade No subterrâneo Paciência No subterrâneo Ele saia Tampava a entrada dele E tinha que contar os passos Pra você descobrir Qual que é Muito duro né Carvalho Eu desisti só na hora de contar Tá ligado E bicho Opa 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 Tá aqui me batendo Tá É O Jesus falou que era bom A gente caçar Correr até de alguma coisa Né Jesus Isso Porque estamina Carne Comidinha Vida Então bora Vamos caçar então Dá pra todo mundo caçar Precisa de ar Dá pra fazer alguma coisa Não É porque Aí que tá onde eu te falei Por que que você tem que comer Porque os servos Os viados Eles correm pra caralho Irmão Então você tem que Tipo Correr muito E pra peitar eles Tá ligado Entendi E aí tem lagarto Nas beiras dos rios Tem Javali O javali tem medo de fogo Se você for atrás Com uma tocha Vai sair correndo Exatamente Você conhece pouco Desse jogo Eu queria ter feito live Quando eu comecei Mas eu não tinha um pc Na época Nossa senhora Eu ia virar meme na internet Tanto que eu me fodi Puta merda Pau caindo Tá embora Mano o pulinho dele é muito engraçado Ele pula e agacha Sepo O que que é sepo Sepo é o toco da árvore Eu acho que dá semente Eu acho que dá semente Quando você quebra ele A semente da árvore Então deixa eu falar Eu terminar de fazer uns checadinhos aqui Pra gente poder dar o rolé Não pode deixar ser encercado Não tem nada que vai Nem precisa Tá vendo lá em cima Do lado direito Tá escrito prado Prado é o bioma inicial Pradaria Certo Não tem mob na pradaria Tem cervo Tem javali Tem aqueles A caça né Certo Aí tipo Os biomas em volta Esses anões São de biomas em volta Então por exemplo Vamos lá Se o anão entrar na pradaria Ele vai atacar todo mundo Porque ele tá cagando Tá ligado Entendi Agora se ele entrar Em outro bioma Os mobs do outro bioma Vão atacar ele Porque eles são bem Territorialistas Todos os mobs do jogo Olha Então por exemplo Como aqui não tem mob Tá tranquilo Só tem os basicão né Tipo javali Cervo Basicamente é o seu farm Tá ligado Esse bioma Exatamente Agora É ficar de boa Começar a caçar Javali Cervo Ah então bora Vamos caçar E tem lagarto também O lagarto é mais facinho Mas vamos tentar pegar o Mas essa é a ideia Você tá conversando Não sim Fechou O alemão tá quase matando Todo mundo O alemão tá ali filho Lumberjackzão Puto Cara Maria motosserra Level 2 e bora Bora alemão Vamos caçar então Depois a gente volta E nem pra quem Nossa senhora Quase caiu nas minhas costas Saudade desse cara Morre pra Antora Cair de ser da hora Já temos a Maria motosserra Do time Não pode ter um pau de backdate Eu hein Tira a tocha barba A gente tá tentando ser discreto Barba Ah tá Desculpa Sim Por que que ele não tá trocando Ele só tá trocando de mão Não Aperta R Aperta R Que você desequipa tudo Puta valeu A tocha é o único Que você consegue equipar Com as duas mãos Valeu Eu não sabia Como disse o jogo Não te avisa É o jogo não avisa Na verdade ele avisa Só que ninguém liga Tá ligado Se você apertar Seu inventário Vai ter uma aba Tipo um caderninho De anotações Que o Corvo te ensina Caramba Tem tudo Ensina O Corvo tá lá Mas quem liga pro Corvo Exatamente Não de jeito nenhum Então Porra Tá ali Pau Corvinho Cadê esse cervo lá Não tem Vamos procurar Javali Cara Tá É Agora tá de dia Ou tá de noite Não dá pra saber Entendi E não tem nenhum mod Que possa deixar ele mais coloridinho Não né Não é isso mesmo Mas claro Recentemente Eu vi uma pessoa usando mod Pra Valheim Só que era só textura Tipo eu não sei como é que funciona Eu não sei como é que o malu colocou Sabe Qualidade Ficou melhor Cara Ficou lindo Papo reto Ficou lindo Entendi Mas também ele não quis dar nenhuma Uma brecha Ficou assim É assim que eu fiz É cara Sei lá Vai que o maluco Hackeou o jogo Não quer falar Pô Pois é cara Porque tipo assim Dá pra ver Chavali Vai que o maluco Mas olha Quer fazer o seguinte Olha pra cima Olha pro céu Tá A árvore da vida Tá aqui Exatamente Ela é maravilhosa É uma coisa mais linda O jogo Esse é o maluco pra caramba O maluco me lembrou muito O maluco me lembrou O maluco me lembrou o self-tiv Eles gastaram 90% do dinheiro Fazendo a árvore da vida Fazendo o céu É E o maluco Valeu a pena Quanto as pessoas fizeram esse jogo Não Cinco Sozinha Sempre eu trouxe Para Tá igual um Seichun Elas fizeram tudo sozinha Assim Porra nenhuma Tá ligado Eu tô com 90 140 de madeira Tá bom O que mais Só tem um problema Amigão Você vai ficar pesado Daqui a pouco Ele tá pesado Ele tá com 300 de 300 300 de 300 Você não consegue pegar mais nada E se você pegar uma coisa Você vai ficar acima do peso E você vai andar devagar Sua estamina vai gastar E quando ela acabar Você não consegue fazer nada Você fica parado Então é um cedo Tá Joguei aqui 80% Já peguei Já peguei Faça um item O seu mouse Qualquer item Que ele vai falar O peso do item Para você Puta merda Sim meu amigo Não é tão fácil Como parece Mano Juntaram Não é limitado Não Não é limitado Juntaram o melhor Dos dois mundos Aqui dentro Por jeito né Mano Pra ter ideia Sabe como é que era O nome desse jogo Quando ele saiu Não Dark Souls Para Dark Souls Você não vai É porque essa questão Não começa Mas vocês vão entender Daqui um pouquinho Mano Esse jogo era Estupidamente difícil Você entrava em 10 lives Diferentes E os 10 caras Com o mesmo problema Fazendo exatamente A mesma coisa Puta merda Ninguém conseguiu resolver Conseguiram nerfar O mesmo mob Oito vezes em seguida Nerfar o que? O mesmo mob Oito vezes Seguidas Puta merda Ele ainda é forte Até hoje Você tá doido Tá De madeira Chega Vamos caçar O javali Tá Você pode fazer o seguinte Também Pega o martelinho Tô com ele Abre o menu Vai ter lá Outros Vai ter uma pilha De madeira Que custa 50 madeiras Certo Você pode colocá-la no chão Em qualquer lugar Da perto da sua casa E quando você quebrar ela Vai te dropar 50 madeiras É um jeito deles Deixar você estocar a madeira Hum Legal Porque essa não leva peso Né Isso Tá Vou deixar aqui perto Então Depois eu coloco pra dentro Você poderia correr Um pouco mais Tá Depois da hora que eu quebrar Ele volta pra mim É isso? Como é? Depois que eu quebrar Ele volta pra mim Isso Você pega o martelo O botão do meio do mouse Ele vai quebrar E vai voltar pra você Praticamente Tudo Tudo que você quebrar No jogo Quando você quebra com o martelo Os recursos voltam pra você Que legal Mais ou menos Se quiser Deixa fácil Algumas coisas Tipo Se o mob quebrar O item vai dropar Não vai sumir Esse jogo fácil Só tem o nome Porque ele podia chamar assim Fácil Né Entre aspas Bem grande Aqui tem um monte de javali Tô tentando enxergar Mas Tá Tanto Aqui O lagarto Ok Pronto Ah Ó Tem mais Novo material Nova receita Ô Dá pra fazer arco Jesus Vale a pena? Ó Caramba Eu não Eu sou suspeito Mas eu sou Meio arco Ok Deixo bem claro Obrigado Como é que é? Eu sou meio arco Foda-se Vamos lá Tá Quiser fazer Pode fazer Você quer saber Por que o nome Chama Dark Souls? Não Perde o botão direito Defende Defende e segura Certo Tá Você tá sem stamina Peraí Segura um pouquinho Segura Agora aperta Pro lado Pra qualquer lado Com o espaço Ativado Bala de espaço Defende Bala de espaço Pra um lado Pode crer Do GTA Vai matar os outros Não rola É Não é bem assim Que funciona Aqui não Pra fazer arco Pra fazer arco Você precisa de oito Pedaços de pele Quanto você tem? Pedaços de couro Cara Eu tenho uma Eu tenho uma pele de cervo Não Não é a pele É o Fragmento de couro Eu tenho um Fragmento de couro Eu tenho um Entendeu? Você tem quantos? Ah Cinco Ah eu passo Certo Não Mas aí Precisa de oito Ainda Cara Tá Mas pra você Fazer o primeiro Falta seis Que aí você tem E não consegue Gerar mais rápido Para os outros Não é? A não ser que o alemão Tenha também Tenho o que? Fragmento de Pele Fragmento de pele De couro Acho que é isso Fragmento de couro Fragmento de pele Cara Essa música É extremamente Relaxante Só não dá vontade De dar Mas peraí Vou botar no banheiro Já volto um minuto Não 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 Eu vou caçar Javali Pra ver se eu pego Aqui Precisa de madeira Vem aqui Cortar Não Não é madeira Precisa do javali Precisa matar javali Os servos aqui Se conseguir pegar eles É bom É porque eles correm muito A gente não consegue Pegar eles Se você conseguir Chegar Da discretona Aí Você mata ele Tranquilo Aí as peles É pra fazer armadura Nossa Eu ouvi o viado Agora o servo Ae Achei javalis Bastante Inclusive O que é ruim Também Ah Droga Voltei Voltei Morri Tá Tem um putinho Vermelho Aqui onde Cês morreu É Pessoa Deixa que eu volto Lá Não Não Peraí É que tem um javali Grande lá Tá E Ele bate bem mais Se eu ligar o foda-se Resolve não Quando você vê um nob Com uma estrela Quer dizer que ele é quase o dobro de força Ou o triplo do normal Duas estrelas Morte Exatamente Duas estrelas Morte Beleza Eu não me atentei Que era duas estrelas Tá Eu tô vendo alguma coisa Que tá Ah tá Tô vendo o túmulo dele Beleza Tá aqui Ele tá aí perto Aqui já Starved Beleza Eu posso pegar alguma coisa aqui Te ajuda alguma coisa ou não Não Ajuda mas eu vou buscar Então Ele morreu Certo Certo Ele vai nascer naquele Centro do mapa Onde todo mundo nasceu A menos que ele construa uma cama E declara a cama como dele Ele nasce na cama Tá Até então O único ponto de referência Que eu tenho de comparação É Seven Days Deve ser Seven Days a mesma coisa Certo Quando ele pegar o corpo dele Ele vai ganhar um buff único no jogo Que é o buff de resgatar o corpo Que é o esqueletinho correndo Que significa o que? Que ele vai ganhar buff pra caralho Pra ele não morrer novo Exatamente Entendeu? Então eu posso esperar ele aqui Tá É 30 segundos Aí tipo assim Vai ganhar 100% de regia de vida 100% de regia de stamina Tudo Agora eu posso partir pra cima de tudo Pra não morrer de novo Aí o que que eles fazem? Ele pega o buff Come que nem um fodido E vai Tipo Porrada Então tipo Se você morreu perto do mob Velho Alegria Não é Bs não Mas não começa de novo Tá com carne? Tô Tô com carne Tem uma aqui Joga 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 Joguei Joguei E aí que que acontece Como ele morreu Quando você morre Você pode level Em algumas habilidades Certo Mas como você morreu E se você morrer de novo rápido Os deuses são misericordiosos E você não toma debuff Ah não toma? Não Se você morrer sequencialmente não Agora você morre tipo Um agora Que 10 minutos você morrer Aí você perde Um pouquinho de level Em algumas habilidades Ué Tá É porque quando você for fazer um boss Ou achar um bioma novo Meu querido Você vai morrer E vai morrer um monte de vez Pronto Vamos voltar lá Mano Não Já sei o nome dele Cara General General da boa notícia Aí ó Pega essas frutinhas também Aqui tem ó Peguei Vai pegando as frutinhas Elas espalham depois de um tempo Você sempre fez isso muito bem Pegar a frutinha Continua Alô boquinha Santa Amado Você está Nossa Nossa Essa foi suja Né Véio Tá bom Foi baixa e suja Puta Consegui cara Fazer uma dupla sentido Baixa e suja Tá Tá Vamos lá Eu vou fazer o arco Oi meu amor Beleza Estou correndo aqui Com o condenado Vou fazer o arco Vou dar na tua mão Ainda bem que é o arco Você vai aprender a caçar com o arco Não eu vim com um personagem do mesmo nível Vai O meu já tá tipo Não é armadura boa ainda Eu não consigo achar os itens Tá Pergunta Onde é que eu vejo o nível do meu personagem Não tem né Peraí que eu já explico Estou trabalhando aqui Peraí Estou trabalhando aqui É eu fechei live Porque eu tinha que fazer um rolê agora Essa hora aí Não deu Você tá vendo Dá o tab Estou vendo Aí tem três triângulos ali né De ponta cabeça Ok Sim Aí são as suas habilidades Tá Nada Enquanto porrete Bloqueio zero Espada Machado cinco Pular Esguirais Cortando madeira Ok Arco zero Tá Então óbvio que No começo você é um cabaço Batendo de arco É Porém você vai conseguir caçar servos Infinitamente mais fácil Exatamente Mas aí que tá O que que é melhor a gente caçar agora Pra todo mundo ter arco É isso que era a ideia Já valei Já valei servo Já valei servo Tá Servo não dá scrap Dá Dá pele de servo Só que é pra Já é pra Melhorar Bancada e tal Tá Eu tenho pele de servo aqui Eu tenho uma Dá pra quebrar essa pele E converter em outra coisa Não né Tipo pedaço Dela Não né Acho que não Não dá Não dá Não dá Você entendeu mais ou menos a ideia né Sim sim Não dá pra esfolar Eu entendi É Tá o jogo foi além Mas calma Não é Bem assim também não Usaram baseado Mas não foi LSD Tá Mano O jogo Eles literalmente Pensaram em tudo irmão Silex Tá ligado Quem tem Silex Eu acho que eu tenho Silex 3 Joga o Silex pra mim Perfeito Joga o Silex pra mim Silex você acha Nas bordas de rios Dá uma pedra banca Barba vem cá Você vai ver a base agora Eu vou construir o C Você pôde a madeira Ah faltou a madeira A madeira ali tem Burra Eu tenho uma aqui Serve Não já peguei Já peguei Já peguei Ó Você vai ver aqui ó Só de passar perto Eu pego as coisas Sim Algumas coisas Não é tudo Ó e o alemão Tacou os pedaços de couro Que a gente tá conseguindo pegar ali Pra ir caçar Pra poder fazer o arco Já joga os couros aqui Que aí a gente já faz Ou você faz na mesa também Não faz você Pode ir Não tem problema não Eu botei Por que que tem um símbolo vermelho descansado Em cima Hum? Tem um símbolo vermelho pra mim aqui Descansado Ó aproveita o senhor de melo Que o cara Além de ninja especialista Além de especialista Também entende do jogo É literalmente buff Porque você tá numa área de descanso Uma área protegida sua Você tá vendo que eu botei um negócio E linkou com a mesa ali, Barba? Vi Então Isso melhora o nível da mesa Agora você pode produzir coisa de nível 2 3 Tá, eu vi que a bancada tá nível 2 Você usou o símbolo Por exemplo Você tá com o martelo nível 2 Que você fez na bancada nível 1 Certo Agora você faz o martelo nível 3 Por exemplo Ah tá Tá Entendi Então eu posso melhorar ele aqui Você pode melhorar as suas ferramentas aí agora Tá, então eu vou melhorar o machado Beleza O arco também Eu posso melhorar Não Mas tá faltando fragmento e madeira Tá É Agora pai Como é que você melhorou isso? Com sílex e Não, então Eu fiz com sílex e madeira essa peça Agora A peça do cervo que vocês têm Deixa eu ver Eu acho que vai precisar de 10 Vocês têm 10 peles de cervo? Não, né? Não, eu tenho uma pele de cervo Então E 20 Não, um troféu de javali Mas fora o irmão que tropeou E não habilitou ainda também Tá, e como é que você vê isso O diabalita? O nível é o número que tá na habilidade? A estrelinha bem grandinha à direita Quando você clica O nível da mesa O nível da sua ferramenta aparece na própria ferramenta Não, na habilidade Porque aqui cortando madeira eu tô com 20 É, é isso mesmo Ah tá, tá escrito aqui Construa melhorias para aumentar É só isso Então, por exemplo Se eu for melhorando as coisas aqui A minha mesa melhora de nível? É isso? É, você vai adicionando itens em volta dela Que nem eu fiz com esse Sepo Ah tá, você pôs o sepo aqui do lado É, as ferramentas que você vai colocando em volta da mesa Vão acrescentando nível para ela E vai aprimorando E que raio que estão Aonde estão essas ferramentas? Pera, do que você tá falando? Eu tô tentando achar Aonde você achou essa quantidade de ferramenta? Que quantidade de ferramenta, querido? Você criou o sepo ali Ah O sepo tá onde? É porque você não tem o sílex e a madeira Ah, puta merda Eu tiro o sílex e a madeira Ah, é isso que a gente tá falando Não, você tinha três coisas importantíssimas O sílex, a madeira e o conhecimento Ele tá aí, caramba Eu tô vendo o sepo Olha ele ali com uma estrelinha Ai, eu vi o sepo O sepo tá aqui Eu quero saber Você tem também Ah O sepo Ah Então, certas coisas só aparecem no meu menu De acordo com os itens que eu tenho Exatamente Puta que pariu Tá Foda Tá Flecha Vai fazer flecha pra você lá Que você vai precisar pra caralho E aonde eu vou fazer flecha nessa porra? Na bancada Tudo é feito na bancada Tá Você tem madeira pra caramba contigo? Não, tem madeira pra caralho ali fora Eu vou lá pegar Aqui, ó Não precisa quebrar Ali é estoque, ó Tô jogando aqui É estoque, tá bom Ali é estoque? Como é que eu puxo o estoque? Depois você me explica Tá, esquece Tá, bom, bom, bom Beleza Flecha 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 Não, beleza Produzir Tá Você também, Alemão Cada flecha ele faz 20 Então Ela cresce Ela cresce Mas a gente também pode plantar Voltei Tá Meu, é Nossa O jogo é muito fundo, cara Você não viu nada, Alemão? Pega essa carne aqui Quando assar Pergunta, idiota Eu não preciso equipar flecha não A hora que eu puxar a arquipa flecha Precisa Precisa Porque quando você tiver outras flechas Você tem que selecionar qual você quer usar É, a principal eu acho que não precisa, né? Não, ele só vai ter uma agora Então ele é automático, né? Ah, tá Vai Você acha que o jogo é fundo, amigo? Vai ser bem pior que você invadir Agora vai caçar viado, Barba Faz o que você faz de melhor O Alex Vem cá Vambora Você vai ter que chegar na surdina Atirando com arco e flecha Pode pegar, Alemão Senão vai estragar Ó, ali onde eu cortei madeira Tá Ó Nossa, ele arremessa, Barba Pode comer aí Que vai te dar um buffzinho Caramba, não atravessa, não? Não Quanto mais você carrega o arco Melhor é sua mira e maior o dano, tá? Hummm Se chegar a zero, cancela Tipo, se você tiver a minha camisa, você só vai soltar Ó, tem um servo lá na frente, ó Eu tô treinando com Habilita Você não fez o que eu te falei lá De habilitar o... No mapa A gente não consegue ver onde você tá Você vê a gente, a gente não vê você Entra no mapa Aí lá embaixo vai tá assim Que doidira, véi Aí a gente consegue ver Enquanto você tá no mapa Você consegue pingar também Isso, botão direito e o mouse Eu tenho um problema excessivo Com essa música Eu tô morrendo Eu tô relaxado Parece que tem quatro japoneses aqui Esfregando minhas costas Por que que eu tô jogando essa porra direto Não, velho Tem que colocar o Megadeth Iron Maiden Ah tá, você quer uma coisa legal também? Vamos jogar ele num... Não, não é isso não Sabe... É gostoso Não vou mentir pra você Gostoso pra caralho Eu sei Eu sei Toda vez que você for fazer um boss Né? Toda música do boss é a música da Mona Marf Como é que é? Na tira Sim Eles pediam uma atualização Não é na hora de sair o jogo pra fazer Toda música de boss é o instrumental do Mona Marf Caramba Tá, eu não posso comer nada cru? Não Semente de faia Dente de leão Acho que eles iam deixar comer cru Mas é Acho que isso tava muito fácil Não Mas você não é não civilizado Você vem desde lá Pra você comer cru Porém se dá Você ganha Dois de barriga Aí você ganha caganeira Né? Essas pedras vermelhas que você tá vendo no mapa Se você apertar nela Você tem uma historinha pra você ler, tá? Ih, tá Descansa Espera aí, mas... O alemão espedaçou a floresta inteira, velho Mano, o alemão é a maria motosserra Eu falei pra você Ah, vai, Raul Chega de madeira, alemão Velho, você não tem ideia Quando a gente tava no 710, cara Ele fez tudo de madeira Pô, o pessoal tá criticando o mal O trabalhador honesto ali, mano O trabalhador honesto Porque daqui a pouco não tem floresta Ué, é só quebrar o sepo e plantar de novo, velho Ai, ai Ah, sementes que você jogou, alemão É pra isso Você quebra o sepo e planta de novo Mano, tá Ele não sobe pedra, por jeito, né? Sobe, sobe É porque você tá sem estamina Isso foi um... O pessoal ficava puto no beta Porque você ficava deslizando Igual merda Quando acaba da sua estamina Aí você é arrumado Entendi Ah Estamina é muito importante Nesse jogo, amigo Enquanto você pula Você gasta, tipo, muito Que isso, velho Que zaralho Barba Opa, errou É, duas Se você errar Ele foge Ele foge Atira um pouco pra cima do corpo dele Entendi É, eu vi Ah, eles levaram em conta a gravidade? Legal Tem, claro Meu querido Quando você faz uma poção De resistência a veneno Tem carvão Porque purifica o sangue Os caras foram muito fundos Filho, nisso Não, eles usaram ele SD Certeza Ué, mano Deu bom, não deu? Deu, deu bom Se eu usasse E criasse o jogo assim Meu querido Porra Nossa, eu confuso Até quando ele foge Ele foge horrores Tá, beleza É, você consegue ver na cabeça dele Quando ele tá amarelo Quer dizer que ele sabe Que tem alguma coisa em volta Enquanto tá vermelho Quer dizer que ele detectou E tá correndo Ou no caso de mob Que vai tentar te matar Ele vai tentar te matar Ele já fica vermelho Vai conseguir, tá bom Mano, que doideira, velho É jogo, né, Barba É ruim o jogo, né Não, jogo Como é que é Eu estou numa nova vibe, Jesus É É a mesma coisa Você com o Euro Truck Simulator Estou numa nova vibe Não tem baú aqui Pra guardar as coisas, não Tem Tem que produzir Faz ali Ô, de Melo Oi Você que não sabe a brincadeira Porque é o seguinte Eu apresentei Euro Truck Simulator Por Jesus E ele entrou Estressadamente Nervoso Xingando Deus Todo mundo Né Três horas depois Ele já tava assim Mano, vamos montar um projeto Fazer um volante nessa porra Não, mas é Essa é a ideia Essa é a ideia Você faz o cara ficar puto Porque na hora que ele ficar Chapado com o jogo Ele não para Aí o que ele fez Ele ficou tão puto Que ele ligou pros amigos dele Que ele falou que ele nunca ia jogar Os amigos dele Mandaram o KKK infinito Pra ele assim Dentro do Aí eu falei assim Mano, te falei Então Foi assim como o Warhai Exatamente assim como o Warhai Só que eu já gostava da vibe Ah tá Você já curtia a vibe do Warhai? É, tipo Seven Days to Die The Forest Don't start together Eu gosto Você vai do Survival Eu tô tentando atirar Pra entender qual é a física desse jogo A física é Mira até o máximo Senão você vai errar Basicamente E acabou a estamina Ele Ele para Ele cancela a animação Se você virar na cabeça Obviamente Mais gente crítico Entendi Foi cagado então Bom, eu tô me contando aí Então eu não sei Do que você tá falando Então a noite não tem viado Então bora É assim Não, a noite tem É difícil de achar Porque geralmente A noite os mobs vão te matar Sai pra te matar E tal Spawnar mais o mob Aí geralmente o pessoal dorme Saca? Os três dormem E o dia passa Ah é? Legal Passa a noite E amanhece Aí você acorda de manhã Dependendo da sua sorte Você pode sonhar no jogo Vai aparecer no texto do seu sonho Tá Então qual é o rolê pra dormir? Você tem que ter cama Isso Você constrói a cama Você declara a cama como sua Que é só apertar aí nela E dorme Aí todos tem que estar dormindo Ao mesmo tempo Meu Deus Cara Que top Então se tiver 15 pessoas no rolê São os 15 tem que dormir Isso No O que que esses caras fumaram Pra fazer esse jogo, hein? Aí tipo A noite Mesmo você dormindo Continua, saca? Por exemplo Se você deixar alguma coisa cozinhando Alguma coisa numa forja Num fogão Vai tá Continuar Tipo Vai Vai passar o tempo normal Mesmo você dormindo Então se eu cozinhei até encostar Aí a gente vai virar carvão Igual eu falei Entendi Ah tá Então quer dizer No caso aqui GPS não vai ter Óbvio Não posso marcar ponto Óbvio Pode, ué Pode? Pode Sobre o mapa e apertar lá Tipo Tem 4 símbolos Um lado lá Você pode marcar qual que você quer Deixa eu ver como é que eu faço pra rolar essa Escola do mouse e tira o zoom do mapa Ah, aumenta Hum, tá Então por exemplo Se eu quiser vir pra cá Ele marca ali pra mim Ok Ah, o ping some Se você clicar do resgulso Com o botão do mouse Ele vai me marcar alguma coisa Igual tá ali Os símbolos de casinha De fogueira Ah, show Pelo menos já dá um norte Pra gente saber onde que tá indo Assim, futuramente Não futuramente Porque é um item bem fácil de fazer Vai ter a mesa de cartografia Que aí você consegue ver onde o pessoal vai Sacou? Oh, que louco, cara Tipo assim, o cara foi num lugar que você não foi Ele vai lá na mesa de cartografia Fala, ó Aperta aí nela Aí ele vai marcar no mapa Pra todo mundo ver Fim de Na cabeça Caraca, o alemão tá doidão, bicho Alemão, bora caçar, alemão Vem aqui que eu vou te dar o teu arco e flecha, alemão Ah, esqueci das flechas Ah, eu não sei usar arco e flecha Por isso eu não coluso no jogo Ah, relaxa Clica, segura, atira E pau no gato Pau no gato, bicho Nossa, o mundo não gira Ele caporta, não é mesmo? Por quê? Um cliente que me deu um calote dois anos atrás Tá querendo comprar coisa de mim? Olha, que bom Cara, passa pra ele o preço do calote Mais o preço que ele tem Pronto Ai, o mundo gira, é muito bom Ele não é plano, né? Bom Até o momento eu não vi ninguém cair da borda aqui na terra, né? Ainda No Valheim eu já vi, eu Meu Deus Ah, e só pra constar, você perde todos os itens Eu não sei como se recuperar Nossa, cara, que rolé Eu não sei se eles me avisaram que realmente era uma borda plana e eu não vi, tá ligado? Pode ter acontecido, o corpo pode ter me falado, mas eu não preste a visão Entendi Aí eu falo assim, mano, esquece Fiquei puto, porra, perdi tudo que eu tinha, tava no último boss do game, saco, eu fiquei Tio Tataço Boa Cara, você tava no último boss Sim Agora fala uma coisa pra mim, você falou que o perobioma é praticamente farmar, tá ok É Mano Você quer ir pra outros? Não, eu vou ter jogo pra mesas, né? Pelo jeito Depende do quão cracudo você é Não, zero cracudo, cara, porque tô entrando aqui pra aprender inicialmente pra depois saber até onde dá pra ir Não, vamos lá, quer ver? Aperta seu mapa aí Isso tudo que você tá aí até agora é prado, é pradaria, né? Você vê ali que aparece o nomezinho do lado direito Certo Se você for mais pro lado, por exemplo, pode ser que tenha uma floresta negra, que é geralmente o bioma que fica do lado ali pra quem tá começando, né? O jogo faz isso, ele não vai jogar o bioma mais difícil do lado Que pena E aí, você vê que tem água pra caralho, você vai ter que fazer o marco, tá ligado? Pra explorar outros biomas Você vai ver o que pena, relaxa Calma, cara, relaxa, relaxa Você não ficou tiltado com o jogo, porque se você morrer, vai ter que morrer 20 vezes e vai ter que pegar a sua tente de volta, não Fica de boa Nossa Você ainda não chegou nesse nível Calma, amigo Já tá ligado, Lady Murphy? Quando você assistir ela pela primeira vez no jogo, aí você vai ver o que eu tô falando Ai, mano, e como diz o Gina nessa hora Mas vale ser um covarde do que você tentar dar isso Você é um covarde de viver e contar a história do que você ser um herói e falar assim Puta, não sei quem foi que matou Você conhece o meu chamado Handshodal? Não, por isso não me ensinou É um Battle Royale, tá ligado? Não tem nada a ver com RPG Só o que aconteceu foi A gente tava jogando Eu e os meus melhores amigos E a gente tava jogando em trio, né? Uhum O que aconteceu foi o seguinte Eu tava morrendo Eu tava morto Jogaram fogo no meio Eu tava literalmente pegando fogo até a morte Um amigo meu tomou um tiro e tava morto E o cara falou Seguinte, você tem duas opções Você foge que nem um covarde e deixa os amigos morrer Ou você enfrenta a gente e morre Nossa Aí ele saiu correndo e a gente ficou puto com ele um mês Filho da puta, mano Eu tava queimando ali vivo, cara Você saiu correndo Mano, ele fez a melhor opção da vida dele, cê tá ligado? Eu falei Pala no seu cu Eu não vou te chamar pro aniversário mais Fals cara, velho Porra, não Aí não, aí cê Ah, eu ia te brigar todo dia Primeira coisa Ó, o Corvinho chamando vocês lá Não ignorem o Corvo Corvo, passe a noite na cama Pra ficar acordar muito mais Mano, cê já tem três camas aqui Caramba Padeira, faz bem de boi Quando é pra cancelir, um bolso pra guardar Um dia, um dia, um dia, um dia, um dia Um dia, um dia, um dia, um dia Um dia, um dia, um dia, um dia, um dia Um dia, um dia, um dia, um dia Um dia, um dia, um dia Ah, meu Deus De quem, de quem, de quem? Peraí, o papai já vai Pega o que cês quiser aí Tá, então vou reivindicar Essa cama está muito exposta É, tem que ter, tem que estar coberta Igual a bancada Tem que fechar a parede aí Peraí Ah, tá A propósito, se por acaso Você estiver jogando E ver uma morte Eu vendo vocês Literalmente uma morte É o Odin, tá Como assim, como assim Peraí Cê tá correndo de boa Parece uma morte Eu não preciso ir assim de longe É o Odin te observando Nossa, mas eu tomei um cagaço, irmão Nossa, mas tomei um cagaço Cê tá mentindo, cara Que o Odin vem ver Sim Não é sério Alguns consideram sorte Outros consideram azar Vai te enfrentar Cada um Ué, não, hein Se o Odin perdeu tempo Pra ele te ver, né Peraí, ele apareceu Primeira vez que eu morri Tá ligado E eu tava correndo pelado Tentando pegar meus itens Então vai saber Peraí, não era clicar Com o botão direito No meio Pra poder recuperar Ah, é isso Não, não, não Cê tem que tá com o martelo na mão, mano Ah, tá Cê vai recuperar Quebrando também Cê recupera Mas com o martelo É só um clique, tá ligado? Entendi Pode crer Massa Que tá com frio Fogueira Tem que ter uma fogueira próxima Pra dormir também Vem desquentar, alemão Vem cá, vem cá Vem cá E se por acaso Vocês fizeram a fogueira No lugar fechado Cês vão ficar Tomar dano por segundo Porque cês tão ficando defumado Mentira Cês caras pensaram nisso, véi É sério Cê sufoca por fumaça Cê sufoca pela fumaça Tem que pôr a janelinha Pra fumaça sair Não Não, não, véi Não Oi, Jesus Oi Cê não mostrou um TDS pra mim, cara Tchau, vai embora Por quê? Tá doido, cara? Sério, cara? Negócio muito louco Sério? Esse cara é bom, pô Não, cê não pode dormir agora Pô, posso dormir que hora então? Mas se eu tô com o celular Eu acho que amanheceu, mano Tá amanhecendo já o celular Uma coisa que eu percebi Posso ter enganado À noite a música para E de dia a música começa Na pradaria sim É igual eu falei Depende do bioma que cê tá Ah, tá Pode crer Os caras tiveram a paciência De perder o tempo De fazer uma música papada bioma Meu querido É isso que torna o jogo pica É os pequenos detalhes, cara Pode crer Só faltou tipo Sei lá Quando o tempo passa Uma barba cresce Eu ia ficar porra Os caras eram gênios Não, aí Fudeu, né? É a mesma coisa Quando eles fizeram com o Red Dead Redemption O cara, nossa Tem umas coisas dentro dele Que pira Se eu falar que eu tiltei Com o Red Dead 2 Em 5 minutos Cê acredita? 5 minutos Cê fez o quê? Tiltei com o Jovem Mano Toma no cu Por quê? Porra, porque eu fiquei 8 minutos Numa carroça Pra seguir a missão Aí tipo Eu espirrei E ela saiu do prumo E eu perdi a missão Não, mas cê tava no jogo No normal Ou no RP dele? Hã? Tô acompanhando Ah, tá Porra Nossa, jeito bom De entrar, né? Abrindo as portas Quebra Ah, legal E a gente entra agora Calma, Bárbara Tô vendo por que Que não tá batendo aqui Calma, Bárbara Se você for pensar Eles fizeram Pensaram muito fora da caixinha Pra dentro de um jogo Alemão Você jogou acho que Seven Days mais que eu, né? Hum Em termos Ele em questão de mecânica É muito mais profundo Que Seven Days, né? É isso aqui? É, tirando as construções De avião Helicóptero Peça Aquelas coisas que tem dentro De Seven Days Que é o indício Que aí não tem Aqui Não tem não Tô zoando Cara Um dos melhores jogos Que já rodei Já joguei R2 Nossa Red Dead Redemption 2 Pode crer, velho Na Red Dead Dois couro Dois couro Carne E madeira Lá no pau Aí, ó Pronto Tá, e pra mim Entrar sem quebrar Tá, abrir Oi, filha O bom de TPC ruim, cara É que você descobre Um jogos muito bons Tipo, naquela época Eu joguei Você vai vender e estudar É porque rodava na torradeira Não, é Você vai vender e estudar É igual Joga Doom Joga Doom Então tá MTADZ Não sei se você conhece Deizy Já ouvi falar Não MTADZ Não MTADZ É o Deizy de pobre Que é no mapa Do GTA Sanders Hum Nossa, velho Você rodou isso Mano, ó Maravilhoso Cara, vocês tem baú, velho Cês fizeram baú Aí só que tinha zumbi e tal O inventário Era igual o Deizy Era muito bom Meu Deus Só que na época O 7010 Não tinha co-opera Só single click Aí era triste Entendi Ó, já pode montar A madeireira aí E chamar ela de Vocês podem fazer Pilha de madeira Em vez de deixar no baú Só que ocupar espaço De peso no seu inventário Também Pode crer Pode fazer a madeireira Do alemão Tipo, você pode usar Pra decorar, tá ligado? Tem muita coisa Que você pode fazer Não, isso aí, cara Eu vou falar pra você O alemão faz umas coisas Dentro do É porque vocês não tem uma casa Tá ligado? Cês tão, tipo Começando, mas Quanto mais decorar a sua casa Você aumenta o nível De conforto dela E quando você aumenta O nível de conforto Você aumenta O buff que cê ganha De descansado A velocidade Caramba Se você sentar na fogueira Tipo, antes de dormir Fica lá, tipo Uns 30 segundos Cê ganha um buff descansado Aí conforme o conforto Maior é o buff Não, os caras não fizeram Nível desse jogo, velho Tem Não, para Tem quatro baú aqui já Cês já fizeram baú Caramba Dois Beleza O motivo de eu Amigo meu Dar tão bem É porque a gente Tipo, oposto em tudo Tá ligado? Aí ele adora de casa E eu sou o cara que caça Fiz assim Eloy Vou jogar de arco Vou jogar de machado Vou jogar de massa escura Vou jogar de machado de guerra Falei, tá bom Vai tomar no cu então Mano, eu com alemão É mais ou menos assim Vou caçar Vou decorar a casa Não Hoje eu falei Vou invadir a montanha Vou plantar a cebola Falei, vai tomar no cu Vem comigo, né carai É, ele morreu depois O karma pegou ele Tô de boa Peraí O karma pegou ele Ele te força A explorar os outros biomas Só pra constar Só pra constar Vai faltar coisas Não, não Não, não é isso não É porque tipo assim Eu não sei se é randômico ou não Já aconteceu tipo No segundo dia de game No vigésimo dia Mas vai chegar o momento Que os mobs do bioma Vão atacar a sua base Tipo é um evento Independente Independente de onde fizer Não, tipo é um evento Do jogo mesmo Por exemplo Vocês não fizeram o primeiro boss ainda Então os biomas Em volta são Prado E floresta Os mobs dos dois Vão atacar você Tipo é um evento do game Vai atacar uma área Onde você tá Cara A Seven Days tem isso No sétimo dia Eu não sei Eu foguei muito tempo atrás No Seven Days tem isso No sétimo dia Cada sete dias Ele vem e regaça Independente de onde você tá Quanto mais fogueira você tem Aquela coisa Então No caso eu e ele A gente tava separado Aí tipo uma raid Vem em mim E tipo um outro dia Foi nele Saca Nó Aí fica nisso Mas dia do jogo Né Você tá dizendo Isso Do jogo Dia do game Ah o passarinho falando Dá pra subir no telhado? Não Não dá Se você carregar muito o H Sofrerá com o supercar Reduzindo Ah lá lá Isso aí Valeu passarinho Ano Preto Nossa Cara Oi Saiu árvore em cima de mim Como assim? Morreu? Morri Parabéns Você foi o primeiro Vamos ver como vai acontecer Com os outros Não, não O Jesus foi o primeiro Ah é Teve mais um É O Jesus foi o primeiro Que bom E tem dois bichos lá Então Agora que você perdeu Metade da sua vida Posso dar uma dica Pra farmar árvore? Por favor Você quebra essa Que tá mais em cima Que elas vão cair E quebrar debaixo Volta aqui bichos Nossa Cara Tem muita coisa Pra aprender ainda Tipo Muito Se você for nesse altar Que tá aí na sua frente Ele vai te mostrar A localização do primeiro boss Que é o que vocês tem que fazer Daqui a um tempo Cara Tá Você falou O altar Que tá aqui na minha frente Tá Então tá nas minhas costas Aqui em cima Beleza Não sei Eu tô com delay na live É um monte de pedra Pra cima Um monte de pedra Aí você vê Que tem todos os bosses Do game Tem o desenho deles Aí vai ter Então o corvinho Vai te chamar lá Esse aspecto Vai Foi espalhado Prodinho Conforme De diferentes Deitórios Observe Que perto Ali de cada local Invocação De Elktyr Sua primeira presa Trata-se de uma fera Poderosa Que vai precisar De armas Adequadamente Antes de sequer Tentar derrotá-la Ok Então não é com Porra de arco Não, ele é bem carinho Debaixo dele Ah, tá Então ele tá ali Então se eu chamar ele Ele vem pra cá Não, não Então, cada boss Você tem que levar um item Pra sacrificar Pro boss spawnar Ah E o jogo bem claro Que o jogo não fala Que eu quero, tá Tipo assim Você vai chegar lá Ele fala assim Queime os filhos dele Aí você fica Muito bom E aí Ah, tá Então você tem que Caçar o filho dele Pra colocar aqui Pra colocar no altar Sei lá E sacrificar Pra spawnar Aí tá vendo Que tem um gancho Em cada pedra de boss Tô vendo Pra que que serve Quando você mata o boss Ele vai te dar um item Que te dá A progressão do jogo Pra você progredir Certo Então E aí Quando você mata ele Ele dropa a cabeça dele Pra você colocar nessa pedra Quando você coloca ela aí Ele te dá o poder dele Entendeu? Beleza Então teoricamente A gente tem sete pedras Então são sete boss É isso? É Tô errado Seis 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 boss É E vai chegar mais Na próxima atualização Boa Então quer dizer que Oi Dá uma olhada Tá vendo meu boneco aí? Tô vendo seu boneco aí Embarbudo Com arco e flecha É lá Olha Por que que cês não pelado? Agora que eu parei pra perceber Quero aí Que que cê fez? Tá Ele chegou ao poder do primeiro boss É Que eu peguei no outro seed Sem querer Aí o poder desse boss É o primeiro boss O jogo Ele te reduz De 60% O seu custo de estamina Exatamente Exatamente Ah mentira que cê tá rodando com esse rolé agora Não eu ativei agora só Ah ele dura 5 minutos Ah beleza Se você correr Pular Vai ter uma penalidade Quer dizer Vai tirar a penalidade de 60% Entendi Ó Nadar te mata Tá É Se você ficar sem estamina na água Cê começa a afogar Quanto mais peso você tem Mais dano você toma Por que? Ué Mas cê vai atirar nele Só pra aumentar o skill né Porque Não Eu tô querendo atirar nele Pra saber como é que é o rolé Não cê consegue pegar os itens Tipo Dá pra cê apertar ele lá E pegar Saca Não não Tá muito fora Tem que tirar mais alto ainda Eu tô atirando mais Só pra prender Porque eu gastei quase Em flecha aqui Se eu acertei duas Foi muito O alemão ele precisa Também de arco Correndo atrás Tem que providenciar pra ele Então A dica que eu dou É tipo Cês podem jogar de arco Não é um problema Mas alguém vai ter que Tancar o boss Tá ligado? Certo Alguém vai ter que Tancar de milis Adelodóide Esquivando e tal Eu vou fazer isso Porque Né Senão Fodeu Tá mas cês não tão pensando Em tipo Tá tô com duas horas de jogo Vamos pro boss Foda-se Ele é fraqueinho 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 O cara vai ter um escudo de madeira Saca Ele é chato Certo Se tiver com os buffs Tudo bonitinho Dá pra fazer sim Eu fiz só Ele é bem fraqueinho Ele é bem fraqueinho É o servo Ah puta É o Alex Turbo É Alex 2.0 Eu fiquei zoando na live Entendi Aí Vai ficar doido de arco Que alguém vai ter que Tancar ele É basicamente isso Se não Fodeu É Eu vou fazer o escudo É mais fácil Faz o de torre Que é mais de bom É E faço a lança Assim Tá ligado? Você usa mais ou menos Mais ou menos Mano Anos Incríveis Mano Vocês querem ver um cara Fodástico Que fazer uma Uma live violenta O Fabinho Acabou de chegar aqui Valeu irmão Obrigado Esse cara É um fenômeno Saudade Ô seu corno Você sumiu Pra falar a verdade O que você anda fazendo da vida? E ele sumiu A gente tava fazendo O clube Irmão Caminheiro Shell O cara chegou a fazer Playlist Nunca mais voltou Quem é esse? É o Fabinho Cara Mano Entra depois Canais Anos Incríveis Você vai Cara É só resenha A galera faz Ride pra ele Ele para Puxa uma viola Toca De uma qualidade Você não tem ideia Ô Barba Oi Você percebeu Que tá escrito muito duro Onde você tá batendo Eu percebi Agora É por isso que eu parei Você não consegue Quebrar com esse machado Só com os próximos O jogo antes Era mais simples Eles foram evoluindo Então Você precisa de um machado Mais forte Pra quebrar a árvore específica De uma fogueira Melhor pra fazer tal carne Porque a fogueira Normal não suporta Antes não Mira mais pra cima Tá Você acertou Você matou Mas mira mais pra cima Hum Tá É isso que eu queria saber O quanto que ele tava caindo Isso Tá vendo Esse troféu de servo Tô vendo Esse é o sacrifício Que você vai ter que fazer São três troféus desse Ah eu botei um lá no baú São três troféus dele Pô Você pôs o chifre do Alex lá Cara Aí esses negócios Serve pra você decorar a casa Pra ganhar conforto E pra No caso Esse é pra sacrificar Venha cá Alex Venha cá Alex Não corra não Não corra Você me disse que uma estrela É o dobro de força mais que eu né É na tese Nossa velho Nossa essa mira aqui Ah então esse servo Eu vou tentar derrubar ele Vem Alex Vem Alex Vem Alex Vem Alex Me erra Vocês estão me vendo no mapa agora? Sim Meu Deus Vou pegar ele Vou pegar ele Vou pegar ele Vou pegar ele O Fábio Foi o último Cara que tocou o teclado Para Roberto Bolendes Fã Exclusivo De Chaves Em vida A história do cara é bacana Então documentário violento Achei mais um Achei mais um Aí troca 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 Tratei isso Beleza Eu morri ainda Tu vem Toi sim Toi sim Toi sim Toi sim Toi sim Peguei você Cadê a carne É isso aqui? Não Rogumelo Tá Uhul Mano Eu nunca vi um cara Tão arrumado Igual o alemão Que fazer os trens Nessa parte De vão ficar trens Achei uma colmeia O que que isso significa? Melhor comida do jogo Mel Voltei Colmeia O cara achou uma colmeia Aí sim Mata ela Mata a colmeia Já peguei já Tô levando já Pra casa Rapaziada Eu achei uma casa Mais ou menos Destruída aqui Ah então Geralmente é aí Comércio Não tem? Oi? Tem uma bancada aí dentro Não tem? Tem Foi aí que eu achei a colmeia Tem uma bancada aqui dentro Uma árvore caída Tem várias casas Ao redor do game Aí elas podem spawnar Baú, cama Colmeia Entendi Que é as casas Dos primeiros homens Que foram pra ir Ah tá Não significa que é a minha Não Você pode ir Você tá em Valheim Né? Sim Antes de você tá aí Isso era um reino pica Tá ligado? Os caras construíam E tal Aí eles ficam Jogando ansioso Desafio aos deuses Aos deuses Ah, beleza Então, cacá Aí escurto de novo Fudeu com todo mundo Colocou todo mundo pro rolê E já era É Tanto é que eles são mobs Do game agora Tipo, todos os guerreiros Que estavam ali Eles viraram mobs Todos os grandes guerreiros Um dia viraram O... É, eles são Draugs Que são os homens deles E eles se encontram No pântano São guerreiros mesmo Você vai até de escudo Espada e tal Hum, legal, velho Aí, tipo Tem a pedra No jogo A runa Que explica O que aconteceu Com o texto bonitão E tal Tá, eu só sei que eu tô comendo Coisas diferentes Porque o Jesus já tinha explicado Que você não pode comer a mesma Que você não come igual, né É, você pode comer três coisas diferentes Não dá pra ver você comer Se você perceber Tem um tempo ali, tá vendo? Vinte minutos Dez minutos Quando chega na metade Elas começam a piscar Isso quer dizer que elas vão ficando Mais fracas Mas quando elas começam a piscar Se você quiser comer outra coisa Você já pode Porque elas vão decaindo Tipo, vamos lá Dá cinquenta de HP Quando ela começar a piscar Vai dar tipo Quarenta e cinco Quarenta Até acabar Achei cogumelo Aqui, rapaziada Alguém quer Louco comelo É bom Cogumelo é bom No começo do jogo Cogumelo muito bom Ô, cogumelo Um chazinho dele Mas alguns Você só consegue comer Uma vez na vida Tá ligado? Não tem reteco Esse aqui É o X O que foi isso? Cara, eu vou te falar Eu pra caçador Eu vou morrer de fome Porque o que eu rodei Aqui não achei É nada Tem como fazer barato de pesca Só que eu não Mano, eu não sei Como é que tá a pesca Nesse game atualmente Eu não fiz ainda Eu sei que antigamente Era bugadassa Nossa senhora Tipo, esquece Tipo, você jogava lá Pescava Aí o peixe mordia o isque Você saia correndo pra trás Até arrastar ele pra terra Tá ligado? Nu Era bugadassa Era engraçado Engraçado do baú, hein Droga, cheguei perto demais da fogueira É, tá vendo que era amarelo Ficou vermelho? Quer dizer que a gente detectou Hum, tá Escalvação Então aqui ele não me detectou ainda Tá ligado? Não, ele está Ah, isso vai ter, ó Meu Deus Olha, mano Primeiro baú aí, ó Pronta pra você pegar buff Não tenho ainda aqui no inventário Ah, beleza Por enquanto Tá tudo suave Lindo, maravilhoso Porque a hora que a pancadaria Começar mesmo, de fato Por que vocês estão pelados? Tipo, não sei Vocês não começam com roupa, não? Não, a gente foi só largados e pelados O jeito que a gente chegou aqui A gente está indo Caralho, que merda, hein Tem como você fazer roupa Só pra contar Só Feminino que está vindo Machistas Porra Não passarão É, você começava com a tunicinha de cor, antigamente Cara, não Começou com nada Eles simplesmente chegaram Falaram assim, ó Largados e pelados Vai ser seu amigo pra lá Broderagem Na parte Você tem uma tatanga É Pronto Jesus, tá bom assim? O que? Ui É bom, viu? Gente, assim, de couro Preciso de 10 silex Precisa caçar mais javali Quer tentar a sorte com arco e flecha? Cara, eu estou com duas aqui E estou correndo atrás do Alex Vai logo Eu vou nisso aqui mesmo Porrete Porrete é bom Eu gosto porrete Acho legal Bicho bruto Porrete é a minha arma favorita do game Só que Eles não sei como é que é agora Porque eles mudaram a receita dele É, seis madeiras Se eu não me engano Não, não É os outros porrete Mais forte Eles mudaram a receita De uma caralhada de coisa Mas aí você tem que descobrir a receita dele Para poder fazer? Da mesma forma que eu falei Achou o item Foda-se Se vira, procura o resto Antigamente ele fazia com prata e tal Agora eu não sei como é que é mais Mano, você não tem que cavucar aqui Para pegar os tanes não, né? Ah tá, só para constar O jogo não dá para minerar, tá? O chão, o chão mesmo Entendi Tem os minérios Mas se você começar a bater no chão Vai chegar o momento Que você não vai conseguir bater mais Vai ter bedrock Pedra dura, tá Mano, é Eu caí nesse beijo A primeira vez Eu queria fazer na casa da montanha Deu certo Cara, é um Minecraft 3.0 Terminado Ou mais ou menos Porra, mano Minecraft eu gosto Mas aí está ofendendo É que esse foi o único jeito que eu achei de explicar para ele como que funcionava o Valheim Como é que é? Foi o único jeito que eu encontrei de explicar para ele como que era o Valheim Mano, a minha definição é Minecraft, Dark Souls e Don't Starve É Tudo junto Tudo junto Tudo junto Misturado, tudo funcional E está achando ruim? Foda-se vai morrer Cara, não, achei top, cara Achei top mesmo 30 minutos de jogo Eu morri acho que 22 vezes para o primeiro boss Que eu não sabia nada Bravo Como é que você consegue invocar ele? É essa a pergunta Então, o problema não foi esse O problema foi eu Peguei o seed de um cara sem querer também Ah, tá Já estava invocado Ah, tá Você não invocou Aí Não Aí esse bicho me seguiu até o quinto dos infernos Eles, mano, igual eu falei Eles vão te seguir Independente se você trocar de bioma Porém Quando você trocar de bioma Caso tenha outros mobs Eles vão não tretar ainda em si E tem alguns mobs que são odiados por todo mundo Tipo quais? Tipo os otaku Que é os esqueletos Os esqueletos é chato Eles são odiados por todo mundo Todo mob que vê esqueletos vai agrar os esqueletos Porque eles são muito chatos Eles não são fortes Dependendo do esqueleto Mas todo mundo vai agrar os esqueletos Porque eles são insuportáveis Cara, é treta assim eles então Tipo, tem mobs que tipo Mesmo sendo tipo do bioma Os caras tipo Pau no seu cu Fica exilado aí Caramba, nem mexe Que doideira, velho Não É, por enquanto Tá vindo as lagartixas Gostei, mas de boa É, porque vocês não saíram Do primeiro bioma ainda Vocês não saíram pra explorar O Jesus pediu pra caçar Estamos caçando Pronto Você deve ver na hora que estourar O aviso de raid É, eu falei já Expliquei quanto você tava ali Foi? Ah é, foi, foi Pronto, matei três javali Tá, agora deixa eu te perguntar Qual o tamanho da casa Que eu posso construir aqui dentro O céu é o limite? Meu querido O que você quiser Porra Literalmente o que você quiser Se você quiser construir Uma piroca super desenvolvida Grande E apelidado de Kid Bengala Você pode Não, não, mas já tá aí no mapa Não precisa se construir Agora mole pergunte Esses pontinhos vermelhos É onde vocês estão, né? É Tá, fechou Você não tá vendo O mapa onde ele tá Só consegue ver depois Construir a mesinha Cartografia Tá, tô vendo o alemão Lá pro canto E o Jesus pra cá Beleza E vocês deram sorte ainda, tá? Que o boss tá do lado de vocês ali Tem vezes que vocês não dão essa sorte Tem que rodar muito Tem, tem vezes que ele spawna lá no cu do mundo Você tem que pegar barco pra fazer a porra, viu? Lembrando que Lembrando que Tem mais de um spawna no mundo inteiro E ele puxa o mais próximo de você Peraí, tem mais de um spawna e ele puxa o mais próximo, tá? É Então, por exemplo Você achar o segundo boss Ele vai puxar o mais próximo Mas tem outros pelo mapa, entendeu? Tá, eu estou com frio Como é que eu faço pra me esquentar? Só na fogueira Fogueira Mano Fui tanta informação que me deu sono Juro por Deus É muita coisa pra você pegar numa paulada só É Não vou te mentir não Mas Cara, legal Gostei Não, mas ó Você já pegou o básico, cara Já dá pra sobreviver de boa Uhum É minha dica É você ir, tipo Fazer um porrete Ou armor que você preferir E ir caçando outro bioma Pra você ver como é que é Tá Essa ideia de evolução É Que com certeza vai quebrar um pouco a cabeça Mas é legal Não, não É só pra você achar Tipo Pra você ver como é que é Você precisa, tipo, ir pra lá E Porra Sangue no olho É só dar uma paixinha Que legal Pra ir embora Tá Durabilidade Perfurante Para mirar Tá Tá Cozinha, escudo Põe tudo bonitinho Então tá faltando cinco padeira e quatro couro Tá Vem aqui Ó Pega o martelinho e põe no menuzinho Dormir Cara, produção Aí vai produção Suporte de cordão Tá vendo que tem aí a bancadinha Tô vendo Tá vendo que o nome do item é suporte curto E embaixo tá Bancada melhoria Não, nessa parte não consegui achar Tá, vamos lá Tô vendo que tem um burro assim, peraí Vamos lá Tá, tá vendo que tem vários itenzinhos aí na produção Tô vendo Tô vendo Se você passar o mouse em cima deles Vai estar o nome deles, né? Ah, tá Bancada melhoria Ok Isso Isso quer dizer que Quando você colocar esse item Perto da sua bancada Ela vai roubar de level Que foi aquele raço que eu te mostrei Então tá Então que o Jesus colocou o cepo Ok, então ele já tinha o ciflex da madeira Então a próxima coisa que eu tenho que fazer agora É pegar dez madeira Quinze ciflex Vinte fragmentos de couro Pére de cervo E colocar do lado da bancada Pra ela poder evoluir Mano O ponto que você começa a O jogo Posso estar enganado Mas tipo Não compensa você mudar depois Porque tipo Tudo tá ali Né? Se tudo desmanchar Pra fazer de novo em outro canto Nossa Que rolê que dá Ou tá enganado Você vai criar portal depois Sim Então Eu tava tentando evitar esse rolê Mas já que falou Não, isso eu já tinha visto no Guina Mas eu não sabia Como que era feito Eles Mano, os caras pensaram tão bem no portal Que pra evitar de você glitar Entre aspas Você não pode transportar Nenhum tipo de metal No portal Ah tá Então quer dizer que eu não posso criar Tipo Um ponto aqui O outro ponto ali E ficar transportando Depois dos itens, né? Pode, pode Só metal que não Tipo Ferro, prata, cobre Esses metais mesmo Você não consegue Aí eu tenho que achar Algum jeito de levar na mão Aí você vai construir o barco E se eu tiver muita coisa Lá no lugar Voltar Nossa Eu levo Volto pelo portal Levo, volto pelo portal Beleza Aí tipo metal Não pode Não é transportável Aí não vai ter um caminhão Muito menos um dinossauro Aqui pra você levar tudo Não, vai ter um barco Tem um carrinho Você pode construir um carrinho Um carrinho mesmo É, um carrinho de mão Isso De mão Ou fazer o barco Você vai ter que fazer o barco Querendo ou não, irmão Aí no barco Vai ter um barco Ele tem tipo um baú Dentro do barco Pra você colocar as coisas Pô, acabei de acertar o buraco E tu apareceu Pera aí Deixa eu ver o que aconteceu Calma Ah, velho Desculpa Pronto Tenta de novo aí, Arthur Ô, Arthur Olha lá o que tem de novidade Lá dentro Já que você não viu Vamos mandar pro Jesus ver Você viu, Jesus? O quê? Ah, coloquei ali, ó Depois eu vou colocar lá Silas Querido, vai pra lá Silas Por que é banir uma ação no jogo? É, porque quando eu tô jogando Fortnite Você pode banir uma ação Tipo, não usar uma arma Para de pular Enfim Eu assisto com um RPG de mesa Conhece? Nossa senhora, sério? Sério, eu coloco assim Vocês têm retalho de couro? Eu tenho dois Três Joga aí Fragmentos de couro Jogando no chão Quando eu tô jogando RPG Eu coloco três negócios Vantagem pra um jogador E desvantagem pra um jogador E mudar o clima da hora Valeu Vai a merda, bambu Não, é tipo assim A galera às vezes Na sacanagem O que que eles fazem? Mano, vai dar a merda Eles pegam simplesmente E colocam assim Mano Não pula no jogo, velho Só de você não pular Dentro do Fortnite Acabou Você já Capa Capa até encostar Oi, oi Carregando uma porta Ah, o escudo O escudo É, o escudo Para, me ajuda Como é que é o nome? É escudo Torre, né? Escudo torre de madeira Tá Só pra eu entender Você fez isso lá dentro Do Na workbenchzinha lá Ah não, o workbenchzinha Se você for lá Vai ter um monte de coisa Que você pode fazer Tá Porrinha de martelo Machado Fachado Escudo Escudo de madeira Mano Isso, é isso aí tudo Você consegue fazer Tá, tá liberado Você consegue fazer Você pode não ter os itens Mas você consegue fazer Entendi, mas eu já tô liberado Eu vou fazer Inclusive, já que você tá vendo os escudos Vai lá, clica no escudo Aí do lado dele tem o estilo Você pode mudar o estilo dele também Se você quiser Sim Que top, cara Tá, e os materiais é a mesma coisa É, a mesma coisa Só muda o estilo mesmo Mais quinto, vamos dizer assim Tá, e depois que eu tiver o escudo Eu posso passar e fazer as melhorias dele É mais ou menos isso Isso, exatamente Tá Deitei e dormi já Então bora Vamos deitar e dormir Clarear o dia pra caçar Sem broderar Já era que apagar a luz, hein Fui É, você e o alemão Que se entendam aí E eu, hein Deixa eu ver Luca alemão tá na cama Parmas, cama e Você tem que pôr a fogueira próxima A fogueira só tá pegando a cama da esquerda Cara Tá, peraí Eu vou construir, vou construir Vou construir Vou tentar Pode construir dentro Não tem problema não Tem janela pra sair o negócio Tem? É, tem Ah, tem a abertura Hum, então peraí Vou lá pegar uma espadeira Calma Não pode dormir agora É, porque não tá fogueira aí Não, é porque amanhecemos Ah, brincou A musiquinha, a musiquinha Olha lá, a musiquinha Ah Dormir é bom, cara Fazer tempo de passagem Peraí, requisito ausente? Não, 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 não Ah, pedra, velho Ah, vamos caçar Viado agora Porque a gente precisa Falta só um troféu, tá? Vocês tem dois Eu tenho um comigo Eu tenho um comigo Pega os troféus aí, vai Tá, peguei É que eu não tenho a lança Esse é o problema Mas se você vai usar o escudo de torre Você só dá o porrete ou de alguma coisa É, eu peguei carvão no lugar da carne Tá, o... É porque deixou pra ver, né? Troféu de javali Troféu de servo E... Troféu de servo tem um comigo Troféu de javali Só de servo São três de servo Tá, carvão Pena Pedra Alguém tem pedra aí? Você consegue pegar pedra no chão, tá? Aham Leomão, você tem pedra? Não, não, né? O que tinha, tava no baú Tá Se eu tinha uma pedra Só pra fazer uma fogueira Pra você poder dormir depois Mas aí Só na outra noite, filho Ah, então vai demorar Fechou É Já amanheceu Faz parte Agora vai aparecer, velho Seles Aí, queria um Ele tá me morto Agora eu volto pra cá O Jesus Oi Vamos lá Tem um viado correndo aqui Tem um viado correndo na sua direção Na sua direita Ele não tá Ele não tá Ele tá pra cá Eu vejo vocês Mas não vejo viado Aliás E o Barba? Conta Não, conta E conta E aí Os seus loucos Fala, meu querido Bão ou não? Então Bão Tá vendo esse site Que eu coloquei aí no chat Bate-papo aí, ó Deixa eu ver Entra, clica no link Vai aparecer um bagulho lá Pra você colocar uma coordenada As coordenadas Deixei digitado aí também Aí você vai Você colocou lá no chat Do bate-papo lá em cima? É Chate geral aí Bate-papo Aí tem Aí você vai desbloquear Uma ferramenta de coleto Uma skin Uma moto Peraí Tá Usem os códigos Tá o capítulo 4 Beleza, peraí Clica no site Primeiro Ok Abriu o site Já abriu o site E coloca as coordenadas Copia aí A coordenada E cola lá Aí um vai ser Pra desbloquear A marreta Um vai desbloquear A moto E o outro Vai desbloquear A skin da A pergunta é Já descobriram quando Que vai voltar? Segunda-feira de manhã Só É Por enquanto Parece que Quando A partir do momento Que derrubou Servidores Da Da É Que só volta 36 horas depois Caramba Beleza Beleza Vim trazer Essa notícia Pra vocês Bom, irmão Obrigado Obrigado mesmo Pelo menos A gente já sabe O que a gente vai poder Fazer no final de semana Eu não tô com simulador E eu não tô com simulador E eu não tô com simulador Eu vou trabalhar Uhul Rapaz, trabalha Eu vou fazer o que? Vou Tater punheta Transar Usar droga E, mano Lamentar que a vida Tá uma merda Valeu, galera Tá bom Eu espero muito Eu tô torcendo Pra eu trabalhar Essa mônica aí Mas, cara Eu vou falar uma coisa Uma baita De uma sacanagem Baita De um evento De sábado Então Puta que pariu É domingo No meu caso Eu vou trabalhar domingo O dia inteiro Vai fazer o que É domingo o dia inteiro Meu querido Eu trabalho com organização De eventos nerd Eventos de anime E tal Aí eu tenho Eu tenho Estande de action figure Mangá, HQ, GB, etc Aí você vai Aí tipo Eu chego lá Às sete da manhã Às oito da noite Aqui no Rony Discord for streamers Tá, quem tá aqui O Torvald É o Jesus Beleza Ah, galera A propósito Agora eu vou tomar água Não, pera Cerveja Volto Caralho Por que não os dois? Pois é, né? Mais um seguindo Barbuda Calma, Rony Tá, minha vida Você foi até que era, Otário Eu? É Seja bem-vindo Para o Rony Não, não conseguiu De bronze ainda Sinta-se em casa Ah, mas você conseguiu Liberar forja Não Fundição Era o próximo passo Não, isso é bem tranquilo, cara O jogo não te ensina, mas isso é o mais base Como é que funciona? Pra você fazer um O bronze Não, pera, não é bronze não É bronze, né? Tá certo Você tem que fundir o cobre com o estanho Aí você faz um bronze Ah, então tem que achar o Se eu não me engano São dois cobres mais um estanho Na forja, você faz um bronze Aí você consegue liberar essas coisas Não, eu preciso liberar a forja Que eu ainda não sei Ah, você tem que É porque, tipo assim Nas florestas negras Tem as dungeons, você já chegou a achar? Não, dungeon não É literalmente uma caverna com uns esqueletos na porta Aí lá dentro vai ter Tesouro e tal, e tem um quadradinho Um quadradinho vermelho Que chama Surtling Esse quadradinho faz você liberar Praticamente tudo de forja Você vai liberar a fundição Pra fazer Pra derreter o bronze Você vai liberar O forno de carvão Pra fazer carvão Aí não adianta você pegar o cobre sem ter ele Não vai liberar É, então Isso é aquilo que você estava falando Ou no seu cônico Precisa E eu acho muito certo Eles fazerem isso, cara Cuidado de deixar o jogo de âmbito Porque é É complicado, né Por exemplo O Minecraft Ele vai lá Já faz uma fábrica de Já faz uma fábrica de É até isso Mas na época Quando eu jogava Não tinha, né Pô, quando você faz a poção Mexe no YouTube Como é que faz a poção? Marca lá Escolhe quem está assistindo Gostei Não conta mais não Bonito Tô enxergando bem pra caramba Às vezes muito filme assim, viu Nossa Tava todo um precinho na sala Nenhum Ele tinha um precinho Aí tava assim Peguei um Tá voltando Agora está te seguindo Obelisco X Nossa senhora Obrigado, meu querido Valeu, tamo junto É Onde que nós paramos? Cara, vocês estão longe Pra uma Malex Vai caçando viado Que precisa Você fez flecha Cara, eu fiz 200 flechas Devo estar com Nossa Deixa eu fazer mais Não, calma Já dá 200 flechas Eu não sei que você seja Tipo Mio Mesmo? Zaroio? Rui? Cabaço? Já tô assando Já tô fazendo um churrasco Pra nós Oh, mas Agora vamos lá Perguntar pra você Pessoal Deixa eu colocar aqui Antes que eu esqueci Que ele acabou de entrar E eu esqueci mesmo Aproveitar Que aqui Senhor Temelo Vamos ver O que ele tava jogando hoje Val rai Val rai Val rai Não vinha, né? É Fazer o x-lo de barba com você Por isso que eu preciso Mostrar a barba Aquela hora Senhor de melo É Meu querido Tava salmando Val rai Oh, fora isso O que mais você joga? Cara Jogo Porra Jogo Joguei Red Dead Vamos fazer ainda A saga do Red Dead Live Desde o comecinho Porque eu nunca joguei Né, tudo Recentemente Jogando COD Warzone Eu gostei muito dele Mesmo sendo mal otimizado Pra caralho Voltei a jogar Val rai Cassininho Que eu gosto de jogar Cassininho também Opa Cassinagem aí Então Aqui a gente tenta Montar uma comunidade Cara Seja bem-vindo Aqui tem galera de tudo A gente tenta jogar De tudo Um pouco Todo dia Tem dia que a gente Joga 3, 4 jogos A gente tenta Não quer dizer Que a gente consegue Só tenta Não A gente só tenta O alemão É meio do contra Ele só entra Quando ele quer o jogo dele Os outros jogos Ele não joga com a gente Não é brincadeira Acho que o único jogo Que o alemão não joga Com a gente É o ETS No alemão Simulador É, então É o Aerotruck É o Aerotruck Que daí A gente encara pra dentro No resto, cara Tem dia que a gente vai De Fortnite Tem dia que a gente vai O Dragon White Por exemplo Bora encarar o Ai que cheer O chefe É Tá, mas eu vou bater Ele com flecha É Você pode usar o machado Também Não tem problema Só que você letiu assim Dois hits Roladinho Pulado E sai correndo Porque se você tomar Um tapa Você vai morrer Tá, beleza Não te falaram O que você deveria saber Sempre que você vai Pra uma treta Você come as melhores Comidas que você tem Pra pegar o máximo De vida possível Tá No caso você acabou de comer Tranquilo Você tá vendo ali Que sua barra até aumentou Mas tem o máximo de vida Que você consegue pegar Então Ah tá O máximo de vida É determinado pelo que eu como É isso? Isso Caralho É igual eu falei Tipo Ah você pode Você pode pegar 200 de vida Mas você vai ter tipo 50 de estamina Então tem que equilibrar Dependendo do que você vai fazer Por exemplo Você vai farmar Você vai comer comida de estamina Você vai tretar Vida de vida Pode crer Eu tô com 44 de vida Tá de boa Eu preciso de vocês aqui Pra invocar o bicho Onde é que vocês estão? Tamo indo aqui nas totens Aonde você nasceu? Tá Você precisa Tô com uma aqui Passei por uma agora Pegou? Não Tá Nós vamos Agora nós vamos passear Tá Lê mão Nós vamos pro pau Agora nós vamos pro pau Agora eu literalmente Vou precisar que o alemão Ou escolha ir de arco Ou se equipe agora Tá Eu tô com 70 e 70 flechas Cara Eu não dei 7 tiros Pra eu gastar 7 flechas Eu dei 3 tiros Esse negócio tá errado Eu vou fazer mais flecha Mais flecha É o problema Toma Mais 80 Então tá bom Pronto Mais 12 de fogo Que eu peguei Numa casinha Ah não Eu só quero usar essa Não Opa Menos uma Ahu 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 Diz Sparta Cotucando por baixo É tipo Ahu Ahu Pode ser uma boa Eu só tô com o buff Eu só tô com o buff Do Iktira Então nada mais justo De eu pegar e tancar Agora vamos caçar Esse viado grande Ui Mas é muito grande Né Cortanos Cara Por que que nós estamos No arcano Nossa Nossa velho Não sei É Ai vamos lá Propriedade Peraí 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 Não vai rolar Eu tenho mais 10 flechas Que eu achei Nossa velho Que bagunça A boa de vocês não Tá saindo Bárbara queria pedra Toma pedra Tem Tem Preda Tem Pedra Âmbar Flecha Cobumelo Troféu de lagarto Eu não consigo capturar O arcano Não entendi Essa Caraca O Dragão Dragão Tá pra ainda? Tá Irmão Se eu te pedir um favor Muito bravo Você consegue ver Se a voz da galera Que tava aqui No discord Tava saindo Alô Tem alguém? Manda Pessoal Fala alguma coisinha Oi Pessoal Tá saindo sim Não, beleza De boa Cara, preocupei Porque Na minha configuração Aqui tava certo Mudou Não sei Quase lá no lugar Peraí Ué Não era pra gente tá aqui? Opa E aí, cadê? Não Lá pra baixo Mano, você pediu pra gente Vim pra cá Eu pedi pra vocês irem pra aí Pra encontrar Tá, então tá Tô vendo a placa vermelha Tô vendo a placa vermelha Tô indo aí Ó, onde eu tô indo ali, ó No mapa vocês veem Os chifrutos ali Eu tô indo pro chifre ali Hum, tá Chifre é o primeiro boss Beleza, e pra cá Voltei É isso Na live Estava de boa a voz Ah, não Então maravilha Pra mim No OBS Que o OBS Tá em beta Parecia que não tava Capturando a voz Mas tá bom Viado Que vocês acharem No caminho Peguem O problema que É que não tem um cartão ainda Cara, esse é o problema Então passar a mão no viado Vai ser foda Se vira problema teu, campeão É A poderagem não vai rolar Eu que vou tancar um viado gigante Pelado Com um lance e um escudo Então se vira Puta, meu Você não Não é aquele viado Que eu vi aquela vez, não, né Que você tava me mostrando Com pisca-pisca Isso Ele mata cachorro Debaixo dele Ah, tá E só pra constar Quando vocês estão Ai, desgraça Morde a boca Muito bom Agora vai ser A live só De boa Valeu, Cadê Obrigado, obrigado mesmo Quando vocês fazem o boss Cada boss Dropa um item Que dá um progresso no game Que nem eu falei Então se duas pessoas Fizerem o boss Ele vai dropar dois desses itens Se três pessoas Fizerem Três desses itens É uma Dungeon Sacou? Peraí, isso é uma Dungeon mesmo? Deixa eu lá ver Tá Então, quer dizer Nós três Eu, você Tem que chamar Tomu Legal Assim, pode ser O White Ele é meio bugado Tem vezes que vocês dropam E tem vezes que não dropam Então, né Cachinha é uma Dungeon Sem querer Floresta negra? O que é Dungeon? É É uma Dungeon, né? Dungeon é uma É uma caverna De bicho Tá Eu, ai caramba Sabia agora Esse esqueleto tá ali Tá, eu achei um viado Que ele veio pra cima de mim, cara Olha Não Eu tô com duas cabeças Só, preciso de mais uma Ah, tá Você quer matar mais viado, então É, porque agora Ué, mas vocês já tinham as três Então, tá faltando uma Eu passei a que eu tinha por Jesus Ué, você falou que tinha uma O alemão falou que tinha uma O Jesus falou que tinha outra É Vocês não pegaram Ih, foi tapeado, hein Ih, passaram perto Não entendi Então, vamo caçar Tá faltando uma De qualquer jeito É, é só achar um viado E matar Porque os esqueletos Não dá pra gente Entragar agora, viu? É, pelo que dá Eles vêm pra cá Tem um poço Aqui na frente Tô quase matando um aqui Tá aqui na minha frente Puta, aqui não dá pra marcar Tô igual Fortnite Clicando aqui no mouse É, eu vou clicar no meio Eu dou um bicuda Tipo de alguém, sabe? Tô correndo atrás dele Ele tá na minha frente Peraí, vamo ver se a gente acha Tem uma coisa de abelha aqui Por isso Ô, comer é bom Quebra ela aí com arco Ou você conseguir quebrar a porrada também? Tá debaixo do negócio aí Beleza Opa, barba Aqui, ó, Gabriel Eu tô com o videogame Por isso não estou entrando Não, tranquilo, meu querido Peraí Droppou Droppou, droppou, droppou Cara, cê sumiu, Mzinho Né, cê vai tomar dano de veneno Não vai conseguir acertar Tá muito alto Não, não tá aqui não Não, droppou Não droppou Próximo viado Não, nem sempre droppa É aleatório É aleatório Gostei Bom, é bom pegar com arco, tá? Senão o dano por segundas O BN é bem forte É, é xarope isso Peraí Andando pela floresta Ah, né, ele pula Subindo a montanha Tem que fazer manha Soba a montanha Pra você ver o que acontece É Pode ter certeza que eu já sei Você nem consegue subir lá no começo Toma dano Andando de frio Né, então Não, fora isso As coisinhas de quatro patas Enche o saco Não, mas é que tá Snurfaram o dano da montanha Porque era mais Agora era um de dano por segundo Antes era muito mais Nossa, antes era absurdo Sério? É Mas tô dando de frio Se eu congela Não acredite, amigo A primeira coisa que eu fiz Foi ruxar o máximo de bioma possível Pra ver como é que era É claro Morrendo em todos Mas tipo Ligou o foda-se E cara, vambora, né Querido Quando eu cheguei no bioma Chamado Planície Eu falei Cara, olha que lindo Aí tirei print, né Bonitinho Aham Amigo meu tava Tirei print Cara, vamos mandar print Pra namorada Isso foi tipo Outstab Cinco segundos Eu voltei Falei Ô, morri Que que se matou Não sei Puta merda Sério? Sério Não sei Que madeira É uma casa Aqui na frente Cuidado Se for uma casa Feita de pedra Toma cuidado Pode ter mexerinho Uma casinha mesmo Javali Vai lá na investigada De repente tem um baú Com alguma coisa boa O outro Javali É uma pedra vermelha Caralho Tá vendo a tocha Tá vendo foguinho Opa Minha mais pra cima Amigo Boa Bem mais pra cima É Pode mirar Arquinho Não tenta tirar Insta Igual você fez Você sempre vai errar Entendi Não é porque A cadência Desse arquinho É uma merda Porra Ah Entrava não Ah Já avisando Quando vocês Submaram o boss Meu filho Prepara FPS Porque vai cair Ah é Um pouquinho Não porque o PC é ruim Mas é porque É pertinho Pra caralho Na tela É muito efeito É muito efeito De spawn Tomara que Meu 30 ou 60 Aguente Não sabe Um pouquinho Aí me pergunta Por que você tá jogando No modo janela Porque eu tenho Uma outra Wide E não consigo Se eu colocar Em modo janela Não consigo ler o chat O que é Outra Wide Ah Um monitor Ué Qual Qual OBS Você usa Eu tô 28 Qual OBS OBS comum Ah Padrão Eu tô usando Do R Da Elements E ele tá rodando Liso né Cara Tá bom Tá ruim não Cara Porque olha Esse 28 2 Falar pra você Cara Vocês estão tomando Dão das abelhas Por que vocês não Quebram a estrutura Embaixo Que aí Elas quebram Só pra uma dica Quebrando a estrutura Só que tava dando DPS demais E cadê As abelhas Você passou Nela Você tava lá Naquela torrezinha Sai da caverna Saiu Eles saem pra É Igual eu falei Os escoletes Meio que odiados Por quase todo mundo Aí eles vão Que encher no saco Isso aí É Ninguém gosta De atacos O arco É muito fácil Você cai E tá Com o arco Inclusive Você pode Atirar Na comédia Abelha É muito mais fácil Quebrar É E você errou Mas eu não falava Fala pra ninguém Relaxa Não Pode ficar tranquilo Ele já quebrou Tá pai Você tá tirando Na madeira agora É isso que eu queria ver Qual que era o dano Aí segura pra você ver Vai ser mais dano Tá vendo Vamos lá Fazer uma fogueira Aqui Vocês tem pedra aí? Tem Tem Não Fazer uma fogueira rápida Aqui Não É bem longe Só pega a pedra Aqui em volta Mesmo É só pedra Cara Eu tenho duas Você tem quantos aí Alemão? Nenhuma Eu tenho três Joga aqui Que já dá Fechou Peraí Fazer uma fogueira Pra levantar Levantar o moral E o ânimo Do pessoal Boa Normal pra ir ajudando É só pra quebrar Um guy Vamos Quebras Beleza Temos esqueletos em volta Deixa eu ver o que mais temos Comida Como é que vocês estão? Cara Quando for bom Pra jogar forte Nelsa Manda mensagem Que eu acabei De mandar um ponto Ô amizinho Gabriel Deixa eu te falar Fortnite A gente reiniciou hoje E só volta Segunda-feira Muito bem Obrigado Mas tranquilo Meu querido O tio Espartano vai Tio Espartano É o que dá pra fazer hoje Boa É o que temos para hoje E aliás Tá faltando poucos dias Pra chegar hein E teu microfone Pra você pelo menos Dar uma boa noite Pra galera Você tá indo pra lá já? É ó Já vou fazer Ah é A cabeça do viado Porra É isso que eu ia falar Como que você vai fazer Sem a cabeça do viado? Tem que caçar mais um né? Saudações Ok Você encontrou o local De vocação dos gradiões Faça a oferenda Uou Já falei Que é muito partida Corre pra um lugar aberto Boa Agora o pau come A música de trilha sonora Maravilhosa Pode crer Vamos lá Ah ela vem Viado Onde fica as capisca Pode atirar? Pode atirar? Pode Vou atrair ela pra cá Eita Eu vou morrer Só senta a bala Por isso que eu falei pro Estamina Estamina Recuperando Segundo a gente joga então Já já a gente chega Falou? é isso, meu querido. Tá, é muito zoada essa mira, tá? Oh, não culpe o arco. Não, eu culpo ameaçado a isso, saludo. Ah, puxandou, hein? Eu vi o Jesus matar isso aqui praticamente sozinho, velho. É, o alemão já foi. Matirei um pouquinho da vida dele. Tirou bem. Carregando, carregando, carregando. Sabe que se correr você vai gastar a stamina, né? Agora que eu percebi, tá? Você só corre pra quando você tiver que sair, cara. O legal é que você acertou na pata dele. É. Morre, barba. Calma que eu tava... Zero de stamina. Ah, não acredito que eu vou gastar a stamina, velho. Tá arregando tudo. Agora eu tenho que... Marcos, como é que você tá, meu querido? Afasta aí, barba. Tô afastando. Tô afastando. Acabou. Tô afastado só pra recuperar um pouco de life. Não, não, não. Vai lá, vai lá, vai lá. De boa. Vou segurar ele aqui. Acabou a stamina. As comidas estão piscando, você pode comer e reparar também. Tá, peraí. Beleza. Epa, acho que o outro morreu ali. Morreu. Barba foi? Não, tô aqui. Fico forte. Correndo. Só pra constar, caso vocês não consigam matar e o boss ficar aí, a vida dele regenera. Hahaha. Valeu. Vocês conseguem matar ele. É bem fraquinho, velho. Não, vai, velho. A gente tá levando ele. Coisa morreu? Ainda não. Já vem buscar sua astralha, já? Não. Ah, peraí. Tá quase. Quase que é isso? Na bunda. Tá boa estamina? Não. Boa. 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 É isso? Boa. 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 Boa, bora, be from 있어요, vem aqui. Boa Gray, mat matth. 5, do Michael. Boa ré. Eeeeh Knight, vai, might kamla na 40 tá em pode be com advantage. Me carregar ele demais e depositar eles. Poder comprar a 40, a 9 cert mais de cara. Um, mas命 eu tenho 30. trofã de lagartas em uma, não, não sei trocar de flecha, é só clicar no botão direito mais dano, dano por segundo espaço esquivar, tá, não, não, não é com o botão direito não, se eu tiver armado aqui, você aperta inventário, clica na flecha que você quer com o botão direito ah, tá, puta, mas que isso é dentro d'água devia ter usado desde o começo desde o começo devia ter usado tá, beleza o Iktir derrubou um monte de coisa aqui, ó igual eu falei, o Iktir é bem bugado e não dropa, tipo, pra todo mundo, saca ó, pra mim ele dropou só o troféu ele tá só com o troféu, né não, tá bom, dropou 6, tá beleza, cara provavelmente eu não vou jogar diferente do que vocês estão jogando aqui não, mas filho, a picaria também que você progredi no game se você não tiver ela, você não consegue minerar nenhum minério é, tem que chamar ele de novo, não tem jeito sim, novamente tá, mas eu tô com o troféu, o troféu já não faz o negócio não, o troféu você coloca lá no altar pra dar o buff, né, o poder e bate do lanido, viu provavelmente vamos ter que chamar ele de novo pra poder dropar de novo, é isso? mas aí é que tá, vamos recuperar as coisas tá, tá, recupera, faz flecha, prepara tudo é, vai ter que fazer de novo, não tem jeito beleza o artigo é que é assim, tem que fazer uma vez só tá, então nesse caso a gente vai fazer de novo, é isso? provável mas aí tem que pegar as três cabeças de viado cara, você pegou a galhada sim tá no inventário peguei, Marcos, peguei a galhada mas parece que tem que pegar o troféu é? cadê? o que que você pegou? é verdade, ele pegou ah, a galhadura, tá aqui, uma de 50 tá aqui, tá aqui toma não tinha visto ô Marcos, valeu, querido, obrigado mesmo nossa, cara, um cabaço não existe igual eu peraí, tem outra coisa aqui também, pelo jeito fragmentos ósseos esses fragmentos é pra melhorar outras coisas tá isso é de madeira 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 tem aqui joga aí ó, uma picareta deixa ele fazer, pô, pra ver como é que é não, não, foi de boa eu tomei, eu não to vendo vocês pega ali em cima da mesa tá brilhando já vou dar uma pro nosso peraí, com esse aí você consegue fazer todo o resto? quase é a primeira, né? ah, tá, dá mas tipo pra as três ah tá, eu já tô com uma aqui não, tipo, você é uma galhada pra cada picareta no caso ele droga um pra cada um que tava fazendo ele, entendeu? entendi, então no caso todo mundo aqui tem a mesma picareta então todo mundo fechou igual agora a gente pode quebrar madeira, essas tralhas pedra ainda não, né? não, sim, pedra você consegue quebrar eu falei merda habilidade melhorada é, agora você é obrigado a procurar floresta negra pra minerar ali na frente, tá? é só vir aqui, ó entendi tem o que lá? floresta negra agora a gente vai então agora quer dizer pedra não é o problema que a gente tava sofrendo igual retardado Marcos, obrigado mesmo, querido igual a gente tava um retardado tá vendo que as árvores são diferentes? tô vendo são pinheiros os pinheiros que terminam a floresta negra e a dungeon é aquela nova? isso, aquela é uma dungeon a gente sabe os esqueletinhos de lá tá, e qual é o rolê da dungeon? não, aí é machado, Barbar a dungeon, ela é uma caverna cheia de esqueleto e afins que tem vários itens e dentro dessas dungeons que você vai achar a localização do próximo boss e tem uma árvore na floresta que é o cuidado que aí esses caras jogam pedra é, os anãos tacam pedra opa, não é essa? vai morrer ah, ué valeu morrer primeira vez é isso tava bem até agora a primeira nem vou contar que eu tava no server do Jesus e do Jesus tava mais avançado o problema é que tem um anão cinzento também, tá? o de Silex em vez de ficar com o de pedra é, mas eu acho que eles não pegaram o Silex eu vi, eu vi ele pegando ele tem não sei se ele tem o suficiente mas ele tem não sei quanto ele tinha um pouco de Silex tá, um pouco de Silex que você peguei é um viado aqui de novo o Alex nasceu de novo? acabei de passar por um ali tá, tô chegando aí aqui já é novidade pra mim agora deixa eu te perguntar falando em novidade é, gostei, cara gostei pra caralho do jogo eu não vou virar a noite jogando nele porque eu tô com muita dor no corpo mas se não é, cara mas você vai jogar sentado reflita ó, pai é, tipo assim eu já passo dezoito horas praticamente por dia na frente do PC eu também sou programador e aí? cadê seu Deus agora? então, eu trabalho das oito meio-dia meio-dia das dez e meia depois eu vou brincar entendeu? ele é o cara que fode com o teu trabalho é o que que você faz? entendeu? então digamos assim eu já passo dezoito horas tampando depois eu vou fazer mais um pouquinho cara, design propaganda e publicidade editando vídeo propaganda enfim, folheto legal eu já pensei em fazer design hum é gostoso não é todo mundo acha que sabe mas é assim mesmo pedi? eu sou um decadência pra isso isso eu já aceitei ah, eu também sou, cara mas faz parte peraí minha caveira minha caveira minha caveira tava marcada aqui tá meu irmão sai fora do meu corpite peraí que esse meu corpite me pertence putz isso ficou muito peraí que eu vou correr pra ir pra ajudar vocês que eu tô com um monte de anão me seguindo ui vem branca de neve tá e aí todos os itens voltam no mesmo local cara que delícia isso a gente só não volta no caso você já tem alguma coisa eles mandam você pegar mesmo no inventário aí tá vendo então buscar o corpo você tá com o buff tô vendo aí tudo que você comer agora você vai regenerar a vida insta praticamente você vai tancar mais nesses últimos 30 segundos então você come tudo agora tá, peraí tô tentando comer a carne tô tentando comer a carne ah é essa é a verdade putz eu preciso colocar sem passar tá não recupera muito sim esse buff é muito forte gente esse é um mega buff acho que eu pontei passar ali quando eu comer ah peraí passarinho depois eu converso com você você tem que ir na manha ah mas eles estão quase morrendo não aí ó eu morri barba vou lá matar eles oi não vou matar nada não vou fazer um rango aqui esperar vocês é eles vão pra aí de qualquer maneira tá cadê eles vem ai meu deus tá tá legalzinho cara eu não vou mentir pra você não o jogo é o jogo é legal o jogo é legal se tivesse cara se eles tivessem pensado em evoluir um pouco mais o gráfico porque ele parou em mil ou três vezes alguma coisa não é o gráfico doou né praticamente pode crer mas porra mano o jogo é levíssimo roda numa torradeira cara e é por isso que eu prefiro eu gostei do jeito que eles adaptaram o gráfico achei feio não 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 eu tinha visto uns que cara eu vou te falar tava duro de ver viu você só foi um golpe fatal sabe o que cai em combate esquece eu consegui uma cama tá obrigado ó tem dois servos aqui olha o passarinho eu espero vocês aqui e vocês voltam de volta a gente tá voltando a gente tá sem arma nenhuma pra pegar aí aí dragão vou fazer exclamação puro dragão você pegou o código que eles deixaram ali pra você resgatar os quatro itens especiais dentro do fortnite cara clica no link e coloca o código oi já fiz já beleza meu querido não tenho depois eu faço não tranquilo tem saber onde é as pontas cheias de profundezas mas morros monumentos antigos que costumam embarcar tesouros lembre-se que de trazer uma fonte de luz tá rapaziada eu tô doido pra fazer uma dungeons vamo pô você podia fazer pelo menos escudinho de madeira né é tio não é assim não não deixa ele aqui rapaz não não deixa não realmente é legal deixa assim é legal de fazer mas só aqui porra carvão velho não é possível não demorei tanto assim morou caralho virou carvão velho olha tem mais um papo eu pensei que eu tinha sido rápido caralho vou ali e volto é aquela coisa foi atender o portão de casa que eu voltei cadê acabou deixa já tá saindo hum seminus só de tanguinha semideuses oh yeah eu não sei de nada só sei que vocês estão sendo seguidos por um goble ali que tava na festa e não gostou é pois é é que eu não deixei ele comer os outros vão tá ali no mínimo né Jesus vão eles vão tá lá mano ai tomar banho essa flecha pega e corre volta aqui tem um java lindo na direção do que legal velho correndo atrás pelado dentro de um cinzento tá vocês querem ajuda aí pegar em três ou não vai dar certo beleza o problema é que eu tenho limite de bloco com isso aqui como assim tem limite eu não posso bloquear indefinido no limite é quando o seu estamina acaba né é a estamina ou o próprio nível de defesa né não não mas cara isso é muito difícil de acontecer tipo é pega o porco entendi leitão 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 mano se o Jesus acertasse essa aí velho para mano o quão alto você tá mirando eu não tenho ideia agora eu te pergunto dente de leão serve pra alguma coisa não né ultramente comida ultramente comida tudo que você pega meu querido é por algum motivo tá vamos ver legal tinha quatro carne virou quatro carvão vamos voltar pra lá vamos voltar pra lá com essa viada e fazer umas armaduras meia boca bora dá pra fazer com um javali se não for enganado acho que não olha eu tenho fragmentos de couro três fragmento ósseo um troféu de lagarto é pra gente não vai servir pra nada né é só pra decorar os troféus tem guardar no mal guarda no mal tá vamos caçar pra poder fazer quem tem fragmento de pele e de couro eu tenho quantos três tá aí no chão eu só vou precisar de muito mais um e ó precisa de vinte vinte pra fazer pra todo mundo ou não ou só pra fazer um só pra fazer a peça uma peça vamos caçar viado vai mais fácil cara vamos caçar junto que eu acho que vai render mais rápido então bora o alemão espanta ele na nossa direção e a gente fuzila fechou o alemão não gosta de arco e flush uhul dá pra pular no matinho dá beleza ó cara pedra não precisa pegar mais que agora eu posso quebrar pedra até encostar a cabaninha ali não tinha nada de útil não tava assim mano mas pensando bem se você morrer num local dependendo de uma dungeon por exemplo cara pra tu voltar pegar as coisas ali você tá na bosta né é o que o Gui não sofre eu disse você ainda não viu nada é não vi mesmo nada não por aqui ó tem bastante tem bastante o que frutinha hum bem-vindo ao gosto por aqui que eu vim com o alemão né também tem mob ó achei um uh você é quatro e vai na pancada aí usa o arco só pra longe cara de perto você pega o machado não é isso sem querer eu recomendo você ajustar os atalhos ali tipo um deixar o machado dois o arco eu vou fazer isso mesmo andar na miúda aqui porque não sabe onde tem ser não tem nada aqui vou ver tinha um monte agora o alemão passou comigo aqui ele falou ó tem uns dois aqui tem uns quatro aqui caramba é tá lá cheio geralmente perto da Iktir aqui tem bastante não é isso eu notei eu passei aqui cara olha eu andei atrás deles cadê o alemão ficou pra trás o alemão tá chegando aí tapei aí travei vai dar uma travadinha mas é normal não travei na árvore ali ah não tô enxergando nada com essa folha na frente tá aí tá aí o alemão viu o mar da costa dos caçadores você viu é é só na porrita deixa eu ver molhado vamos ver vamos ver se a gente acha chuva bonita cara yeah só que molhado a gente não não vai estamina fácil entendi a gente demora mais pra recuperar você tem aquele buff lá que você usa não tem não não o meu já acabou cara tem muita coisa pra aprender desse jogo tem isso que é o gostoso dele ah vocês acharam ruim lutar com o cherdão lá eu lutei com o tempo assim ó porra é dá mais dano dá mais dano cara morreu acho que umas 4 vezes que ali é um roblin no meu querido acredite igual a do insal lá no final do jogo não não roblin eu quero dizer o cinzinho ah oh barba eu recomendo você é tipo parar uma hora tipo papo de um minuto ou dois e ver tudo que você pode craftar e craftar só por craftar pra você ver saca entendi só pra evoluir é uma boa cara é uma boa vocês querem ir pra base lá eu vou eu vou tentando não tô tranquilo vamos pegar os viado aqui pra gente poder ir pra pra dungeon velho porque o mais tarava quando eu jogava esses jogos era mano vamos pra dungeon vamos pra dungeon quebrar o pau preparar pra tudo aonde que você viu que eu não vi ué ô luco esquerda 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 esquece tá eu tiro uns 10% pra baixo beleza sem flash ainda bem que a gente voltou pra base isso não é chuva é temporal é vocês podem dormir também pra passar ah é é só que você não consegue dormir molhado você tem que fazer até uma fogueira fogueira isso ou em baixo de algum abrigo qualquer coisa que você ficar com algo em cima dá pra ser abrigo até uma árvore uma árvore se não você conta como um abrigo aí ó caramba uma árvore conta como um abrigo ué mas uma árvore é um abrigo não mas é muito doido você contar e essas coisas contarem no jogo entra na casinha ali vai coisa rápida pode dormir? peraí mas não tem fogueira aqui dentro precisaria ter uma humm garoto Shizomaru valeu meu querido obrigado quem me dera Shizomaru? brabo Shizomaru ou Shizomaru? eu acho que isso é um personagem de Inuyasha se não for enganado tem cara não sei se é assim mesmo está certinho só não sei se olha lá está rindo até encostar agora só precisa saber se está falando certo cuidado isso é a cama do alemão isso é a cama do Jesus lembra que tem que pôr a fogueirinha aí para vocês viu ele está providenciando então tá tem madeira com força aqui atrás você está precisando de pedra é bom tá a gente pegar aqui é uma mistura de apelidos mano aí ele mandou bem é uma mistura de apelidos você viu aí madeira 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 aqui madeira tá esquenta não então tá já que é uma mistura de apelidos então você tem o chat inteiro para se explicar explique-se cama está com cara de palha aonde você está molhado foi para lá vocês botaram a fogueira 18, 17 que doido cara ele mostra quando você está molhado que legal fala rapaziada não apaguei a luz sem brotheragem valeu fui você caiu um poço de sono e sonha apenas com a escuridão você falou que é muito difícil de acontecer boa cara você sonhou com nada então ah sonhei com porra nenhuma alguns me chamam de Shizo e a esposa de um amigo meu me chamou de Shikamaru conforto 4 tá vendo ah então você ficou Shizomaru ainda bem velho cara Shikamaru se eu não me engano é do Naruto isso aí ó tá vendo ele ó conforto 4 é o nível de conforto da sua casa tá e vai de 0 alguma coisa cara eu não sei qual que é o máximo eu sei que eu já cheguei até 15 eu acho em Tonho tu disse que aparece aquela coisa escrita sim é o sonho narrado né aparece um texto sem espaço ah tá por isso que vocês colocaram altas aqui dentro entendeu tem mais carne no baú eu vou pegar ó tô colocando 6 7 arai da onde surgiu tanta carne assim adivinha humm você trocou por o gelo não não sei ué é o beta do Mythsland não não é não é esse aqui é o Valheim a gente tá numa versão beta não é isso mesmo ele tá certo é porque a Mythsland é um bioma e aí recentemente eles adicionaram no beta do jogo né o server teste ah os mobs os que vai ter lá só que não ele não tá jogando beta da Mythsland ele tá no server normal ele tá aprendendo a jogar o game agora é é tô aprendendo literalmente não é mas eu já tirei você já tirou não tirou tirei fica esperto é eu escutei ele sapicando cara é nóis essa musiquinha gostoso mais dois baseados vou falar pra você não precisa ficar bom humm humm tá blaze e blaze esse mundo tá cheio meia já oi jesus fala vai querer brincar de clube irmão camereiro shell hoje pode até sim ai caramba esqueci das flechas é isso eu vou fazer quebrar o pau aqui e fazer flecha por que que eu tô fazendo isso agora eu já tenho machado ih virou o carvão aqui ó quem deixou barba é era eu que tava cuidando né irmão tu tá virando um tá marcelo enxada flecha por enquanto só dá pra fazer flecha de madeira né sim e disse lex tá melhorias um item do baú alguém tem fragmentos de couro porque eu posso melhorar esse arco é o que alguém tem o que que é o que que é falou fragmentos de couro tem cinco aqui ó pronto tá é também não usa isso aqui ó não sei o que que você me mandou mas é uma carteirinha clica clica com o direito nela carteirinha tá clica de couro nossa você já tem proteção agora eu já tô vestido não é muito é trabalho honesto é melhor do que a gente tá na operação largados e pelados né por exemplo quanto que diz no tab lá o alemão tem um escudinho onde tem os menus qual que é o nível que tá triângulo habilidade não no outro lado depois do oito tem um desenho de um escudinho e um número um dois você tá um e o barba tá dois agora caramba com essa roupinha na carteirinha então você craftou o que desculpa pra tá tá o peitoral entendi então conforme for eu vou aumentando essa quantidade aqui são três peças entendi cabe elmo peito e calça cabeça ombro joelho pé joelho pé não não é roupa se o jesus tivesse assistindo a live iria fazer isso aqui agora com essa brincadeira minha então só com a vara de pescar tipo se desse se desse pra liberar com com o arco ia ser muito fácil você rushar esse barulho é batendo com o aproveito também não dá não igual falei eu não faço ideia de como é que tá a pesca desse jogo velho que eu realmente não uso não o piato passou pra cá ah e só pra constar o dano de quem é de alto pra caralho cuidado onde cês pula hum tem outra coisa você barba diga vai leva o pessoal né leva lá no naqueles pau dos boss do começo do game pra pôr a cabeça do do h lá pra cês pegar o poder dele tá mas aí cada um tem que pôr o seu não não cê põe lá e o pessoal só clica e pega o poder hum então tô indo por lá vai lá pegar também alemão o poder xoxinhos xoxinhos mano que loucura muita coisa pra vender tá mas eu posso pôr em qualquer um ou tem o não 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 primeiro não tava sendo duviado hum tá só galhada são ramos de ferro que quebram as rochas derrubam as montanhas seus cascos são só derrubam a sua voz aguentava o verde botou direito apertei ó aperta aí bem-vindo ao Arrai um jogo de toque simulante no caso você mira no gancho tá vendo na imagem tá gancho de troféu beleza top velho bacana cara você aperta aí pra ativar o poder aí agora a sua estamina dura mais eu posso esperar os coreguinhas pra todo mundo chegar né pegar igual não não ah não é você pega e depois eles podem pegar aperta é aí lá embaixo do lado esquerdo vai pra esse lado que você tá com o poder dele tá vendo ali eu não lembro qual que é o cooldown se é 20 minutos e tal quando você aperta ele é em área então se você usar perto dos amiguinhos todo mundo pega ele só um precisa usar aí você vai ganhar 5 minutos de buff em estamina ah cara então tipo assim se você for fazer um boss você pode chegar aqui e tem tudo isso você fez sei lá 4, 5 chefes você vem e tal, 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 tal pega e você pode escolher uma poderça que é só pode ter um poder ativo ah, essas pedras aqui é os dos boss isso, cada pedra da zona do boss tá, então esse cara aqui deve ser gigantesco né, velho o outro deve ser comprido pra caralho eu não vou falar o que é não não sei se que se vira pra achar depois tá adorei aí tem uma caveira aqui vou ser sincero, eu não sei que porra é aquela ali, tá eu não sei o que é esse lagarto aí tá, esse aqui tá parecendo um pinguim com uma foice na mão eu não sei que porra é essa esse é novo, eu não cheguei ainda esse aqui é uma caveira com sorrino, mas deve ser sacana pra caralho esse aqui deve ser um dinossauro com fogo esse aqui é o geleia do que eles trouxeram daquele filme Gus Buster e esse aqui eu não tenho ideia do que que seja não, esse aqui é o barba árvore, velho pronto isso é legal viu, coisa pra caramba isso é só na caminhada o Shizumaru, mas não tá no server oficial ainda tipo, eles colocaram aí, tá ligado quando eu comecei a jogar tinha o quinto boss só que o item não tinha nem nome, tá ligado você pegava o item do boss e um monte de número codificado lá é por isso que eu achei bizarro tá, entendi porque realmente eu não sabia nem te explicar porque é a primeira vez que eu tô abrindo o jogo Shizumaru, na verdade então quem tá me auxiliando aqui na verdade é o Jesus jogando junto aqui com a gente e quem tá de suporte aqui que conhece o jogo de trás pra frente, cara aí sim eu sou o Edmelo, velho se eu quiser assistir uma live dele que sabe jogar deve estar um pouquinho avançado Edmelo, quem quer entrar junto ou não? não, não dei fudendo ué, eu entro ué, eu entro ué, zoando não, eu entro com o server do zero também não vai estar com o meu personagem então eu não enjoo desse jogo, é impossível a única parte chata que eu acho é minerar o comecinho é minerar cobre é um saco fora isso é mesmo é, não, é muito boa, velho o jogo é gostosinho de jogar, saca eu tô gostando pra achar vou ver agora como é que eu tô de mira com essa bicha eu acho a flint nem aquela coisa branca que eu sei se o nome é silex silex nas bordas dos rios aí na borda do mar, tá boa não, essa aí eu fui tranquilo de achar você vai precisar de muito mais, filha vai precisar, você não tem ideia você vai precisar pra fazer as melhorias de bancada o próximo arco flecha é o que eu falei enquanto dois caçam um vai fazendo a outra parte pegando e é por isso que eu e meu brother dá bem ele fica construindo a casa e eu vou caçar e minerar pode deixar o alemão fazer a casa também é porque tipo a construção do Valheim é gostosa de fazer eu não vou mentir não gostoso fazer a casinha e tal só que eu sou da cadência, irmão por mim eu vivi num buraco eu ia falar mano se eu tiver numa casa e tiver um PC e um colchonete acabou não se vai nada esquece lemão oi casa por sua conta, meu irmão e? a casa por sua conta não tem hora que dá umas bugadas é quem que não tá pegando? ah, 1772 não pá o Sila que cê tá aqui por que que eu não tô pegando? provavelmente cê tá cheio alguma coisa aqui não, acabei de olhar cara apesar de ter mais de 400 horas de jogo eu só conheço até o pântaro preciso tomar vergonha na cara e terminar esse jogo bicho cê tem mais horas de jogo duas vezes mais do que eu já joguei de Hero Truck Simulator na vida eu acho que tem mais horas que eu papo reto caralho quer ver? eu tenho um total de 168 caramba 168 horas cara eu orgulhosamente tinha 280 horas de Hero Truck Simulator mas olha eu vou te contar cara não, mas aí parabéns é porque o pântaro ele é é é meio merda tá ligado? tipo assim ele é difícil ele é difícil porque os os mobs são muito fortes pra você minerar é muito difícil só que mano pau e água cara e colar isso vai ué é desse jeito lá? meu querido lá literalmente qualquer coisa te envenena qualquer merda te mata cara o meu negócio é construir não faço questão de terminar o jogo pronto cara o meu negócio é jogar o jogo não faço questão de construir e aí cadê seu deus agora? como é que é? como é que é? como é que ele vai construir se ele não vai liberar as construções? porque tem item que no quinto bioma do quinto boss que libera pra construir velho ah é? é é um mob novo que é uma desgraça e pau no cu de quem programou aquela inferna na moral o cara que progrina ele tá com ódio no coração tá ligado? eu vou pôr pra foder vocês e tudo sei lá ele descobriu que era cor eu não sei só sei que ele tava muito puto na hora de programar aí ele falou assim é hoje cara o bicho te empurra te dá lentidão te dá veneno e te dá dano pra caralho uai que bom velho ele pensou ele pensou fora da caixinha usou dois lsd antes de programar o jogo inteiro dois? tá com dó de dois? usou dois lsd e falou assim é hoje cara o doler viu ele não usava nada tipo ele nunca usou nada só que ele trampava de dj em rave saca? sei e aí ele tava trampando lá ele chegou no cara da barquinha mano tô trampando ele me arrumou água pra mim ficar lá pra não precisar sair toda hora deixar o equipamento aí ele pegou uma garrafa de dois lsd deu pra ele saca segundo ele ele disse que ele virou aquela garrafa em papo de cinco minutos e estava ficando desidratado segundo ele ele devia ter alguma coisa dentro daquela garrafa aí ele chegou lá pediu mais água e falou mano eu tô com sede o que que tinha na água que você me deu? tinha cinco balas aí ele falou assim mano melhor água do mundo eu acho que eu não lembro o que aconteceu no dia eu não dormi por três dias puta merda tem três servos aqui perto tem eu tô com dois aqui eu tô com dois aqui eu matei um já o Fizumaru eles estão conhecendo o game velho eles estão realmente conhecendo eles não tomaram spoiler de nada o que você poderia criar a construção do que você tem aí totalmente nada eles estão conhecendo ainda eu tenho uma noção um pouquinho maior só pouquíssima coisa eu falei cara abre um buraco e mora lá dentro suave não me importa uma toca ar-condicionado que chega endereço do iFood tá tranquilo querido se vier um confinante um PC tomo vivo ali só a mão esse é programador ó tem uma mesa de voz aqui então tem um cara que ele é programador e ele tem um micro ônibus colocou a família até ele inteira ele conhece hoje praticamente todas as praias que é o que ele fala ele só precisou de sinal de internet porque o ônibus ele se locomove a praia não tá legal ele para liga o carro vai pra próxima por quê? e bom depois eu faço o canal dele para vocês cara é incrível o que ele fala o desprendimento que ele tem ele tem os horários dele é cumprir mas é aquela coisa terminou os horários dele cara ele tá na praia ele pega a bike ele roda ele vai no supermercado ele volta compra tá de boaça mas eu gosto que eu não conseguiria sair de casa por causa do meu trampo velho porque eu trabalho com evento nerd então tipo assim mano na minha sala minha mãe eu e ela discutiu muito porque eu falei mas é o seguinte eu vou ter que tirar os dois sofás da sala porque eu comprei cinco estantes e coloquei 10 mil gibis lá que eu comprei pra venda aí ela parou de reclamar quando eu comecei a pagar as contas de casa aí tipo o quarto de visita é onde eu guardo os gibis caros mas agora eu te falo uma coisa esse cara que é programador e faz isso mano ele vendeu a casa comprou uma casa menor pegou o dinheiro comprou um micro-ônibus velho a história de vida dele não vai ter igual a outra qualquer um né ele continuou no trampo faz as coisas onde você tá falando mano tô em Guarujá onde você tava meu tô descendo tô subindo tô pro norte enfim pra que que tu quebrou a casa não sei não sei eu tô com símbolo eu tô com síndrome de fortnite eu quebrei um poço aqui agora eu não sei pra que que eu quebrei a casa só entrei pra ver qual é o rolê não tem nada mano achar essa quantidade de viado vai ser excelentemente gostosa tá quase tá quase peguei assino tudo bem aí tudo bem tá pela primeira vez jogando acho que mais um pouco eu consigo acertar a mira quando é possível mano agora eu te pergunto os elementos aqui dentro do jogo são finitos ou não eles dropam novamente depois eles crescem não os elementos tipo se flex que nem vocês estavam falando que vai precisar mais depois eles é dropam depois é dropam de novo depois não tá eu vou que depend achei bastante achei um viado batei na lança ui batei um viado na lança e ele tá indo pro lado de você não tá descendo cara eu vou atravessar o rio foda vamos ver cara a estamina não vai dar velho iiii charia vou tomar dano com a estamina cheia olha o papetinho ele te atirou no pedro tô vendo caramba bastante dos recursos dão respawn voltei que bicho é tu cadê meu machado cuidado pra ele não quebrar quebrar não quebra não ele tá leitado ah tá não quebra então peraí não quebra só que seu tá tipo full praticamente ah tá vai ter um vermelho aqui ó tacou a pedra tem vontade de uma retada nele tacar fogo não sei é vem cá ah não funciona tá morrer Thor 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 mano vocês dois são doido velho sim por que doido vocês vão se maluco com nova de vida cara os outros você tem que plantar ou outros simplesmente se esgotam ahn vai atirar na mão parou parou mano essa mira é zarulha né cara nada é ela que é zarulha não 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 velho vamos concordar que eu tô mirando o negócio pode mandar pra cima e pra baixo ela não vai essa mira realmente os outros você tem que plantar ou simplesmente esgotam hum então é finito flex do que de recurso ah tá é um javali lá atrás barba mas tá bom deixa eu só recuperar como é que tá aqui eu que eu tô meio na roça você viu atirando longe mano eu vi você atirando longe e fiquei com inveja cara porque não foi pouco não eu tô molhado é só você subir a mira tá ligado cara mas tipo mano não é tipo subir um pouquinho tipo muito tá literalmente entendi porra mas aí é meio que chutar na escura né é e se acha que um arco e flecha rústico você vai ter uma precisão tipo das olimpiadas não com certeza que não mas pelo menos uma noção né de um pouco acima um pouco abaixo mais ou menos mas você já tem a noção ele é uma merda é é isso que eu tô falando valeu será que nós será que a gente foi doido cara de passar aqui bom eu vou tomar um banho capotar bom jogo x valeu meu querido obrigado vem cadê ali então vou tentar aqui vou atirar mais alto eu quero muito que o OBS não bugasse o título da live toda vez que eu faço uma live ahahahah papo reto horrível tem que mudar o nome toda hora por que não mas aí é do você tá usando usando o Steam Labs OBS é não mas aí o Steam Labs dá esse véu mesmo cara você não achou ele meio pesado pra rodar não? não não então tá bom tipo assim meu PC eu investi minha vida nele então como meu PC antigo queimou na placa a placa mãe queimou aí eu tive que comprar outro eu gastei 14 pau velho então foda-se ele fala isso aqui é pra rodar a simulação da NASA aí os caras vêm e falam assim mano roda-dum na real só pra você ver a minha frustração foi muito grande porque eu comprei ele eu fui de pau duro mano vai rodar o que eu quiser no Ultra e foda-se tá ligado? primeiro jogo que eu abri e travou para qual jogo? Pathologic 2 eu sei que você não conhece não eu sei é um jogo russo que tem transição NA então eu sei que vocês não conhecem Patholo mano porra peraí tu pegou também comprou o PC jogou a porra do jogo russo e queria que ele rodasse o problema foi que mano é muito mal otimizado irmão não velho é muito russo lá dentro pra você conseguir dar conta tá ligado? foda-se o jogo é incrível incrível maravilhoso é mesmo? é só que assim ele é pesado só que é porque ele é mal otimizado pra caralho pra caralho pra caralho eu tive que rodar no médio mínimo quase é o Pathologic ele é um jogo que você é um médico durante a peste negra você tá tentando evitar a merda ah esquece e aí tipo quando você começa o jogo fala o jogo é difícil você vai morrer você não consegue salvar todo mundo boa sorte e é só isso não ele piora se você morrer você perde status permanente irreversível se você der save não adianta porque quando você morre fica salvo na cast e nem reiniciando o jogo esquece não fica salvo se você morrer se fodeu aí você perde status permanentemente perde habilidades dentro do game o jogo é difícil pra caralho só que é muito bom aquele jogo é maravilhoso cara ele põe em sua salidade tá escutando tá escutando você tá doido olha como é que você dá um save no negócio e não resolve isso não não quando você morre é morte permanente se você voltar o save não adianta sua morte vai estar lá mano tem alguma coisa brilhando na esquerda ali você tá vendo ali ou é é é é é é é é ah tá mas não quer dizer que a gente vai chegar nela né não não tem acredite eu tentei foi a primeira coisa que eu tentei tá maravilha beleza e depois a segunda coisa foi morrer porque eu tava indo atrás dela e caí no fim do mundo ou seja vou tentar entrar na porra da árvore da vida não claro que eu fui eu fui de a vida pra morte cara tem um jogo RPG Ragnarok que eles conseguiram representar a IGZ a IGG Drásio que eles falam lá IG Drásio isso é a IG Drásio pra você consegue não entrar nela mas na raiz dela sim as raízes desenvolvem todos os oito mundos é é muito louco velho porque aí você tem oito por trás lá dentro muito louco sim conseguindo fazer uma representação claro em 2D aquela coisa né isométrico mas melhor do que nada velho foi legal ó tem um viado ali na frente irmão ó eu clicando pra marcar o local puta é um jabaliteu lá tu não viu não eu tava vendo o viado lá na frente 0 2 cabaços rodando no mapa quantas peles você já pegou 4 12 ah para Jesus tô falando sério mano olha onde a gente tá olha onde você tá cara cara eu já fui até aí já voltei vocês que atravessaram a ilha que ilha vocês não foram pro outro lado do rio lá a gente foi então mas como assim que a gente foi pro outro lado da ilha não tô ligado nesse outro lado da ilha desculpa falei besteira é rio ah tá o barbudo fala Alex e aí já cansou de dar boca na empresa já faço ser foda em você não você que tá dando golpe aí no ministério do trabalho cara já fechou quantas hoje já trabalho não corte desculpa pra você não trabalha essa semana fala pra mim ô Luke fala irmão oi tá sumido hein alemão boa tudo bom contigo já tô bem eu tô olha quem tá sumido é tu Alex é tu aqui todo dia te atazanando cara onde que eu tô cadê vocês você consegue tirar os pingos do mapa se você quiser viu bárbaro os pingos esses aqui ah cara mas até achei interessante marcando as posições que eu tô eu falo só o símbolo da morte mesmo tá então aqui eu morri dia 6 né isso aí você pode clica na caveira não clica tá mas se eu clicar na caveira não resolveu tá botão direita aí você apaga mano eu tô precisando quem que tá vindo na minha frente tá eu tenho um capetinho atrás de mim tem dois cérvulos atrás também beleza cara o Jesus já tá acostumado com o jogo joga igual um capeta olha cara não é querendo defender não mas ele até onde ele foi foi bem no comecinho também viu não é não mas cara quem pegou 12 pegou 0 o servo não mas aí eu dei sorte é diferente ele pode ser achado ele pode ser achado tipo aí lá eu tô avançado já eu tô avançado já tô no endgame do Val Ray também se você quiser ô Jesus você já tá no endgame caralho tudo bem quer dizer quantas vezes você já zerou o jogo tá cheiroso hoje ou não você tá cheiroso hoje ou não sei lá fica me cheirando você passou um perfume em cima e embaixo e puxa e vai ô alemão vem cá casaco ó muita coisa pra resolver ainda no jogo velho é nó pega aí e já dá um clique direito em cima pra melhorar a armadura ai 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 os três já tão mais equipadinho pessoa bora jogar ETS pessoa vamos nessa não tô zoando com ela que ela tá no FK ali ela se arrastou pro FK oxe depois do Fortnite ela não quis mais papo não ah ficou sentido é porque eu fiquei zoando com ela mas é jogo essa zoeira é garantida aqui cês tá ligado quer ir lá pro ETS? e cair faz parte cara agora bora 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 não sei tô tão entretido aqui cara que eu vou falar pra você vou matar o passarinho ali tá deixa eu ver quantas frestas eu tenho aqui eu vou fazer um negócio foda-se eu vou testar ali pra que eu quero acertar a mira pra saber quanto que eu tenho que cair ô barba faz o que eu te falei vai na bancada dá uma olhada nos itens vê se você consegue fazer um machadinho de Silex vê se você consegue fazer um escudinho porque a melhoria da bancada nível 3 vocês não vão precisar agora é muito recurso não precisa fazer rápido assim tá aqui vai atirar na mãe ah vai vai atirar na mãe mãe Joana e aí você consegue ver o estilo de jogo que você quer arqueiro, lança, machado tá ligado? arqueiro, lança, machado, arqueiro com a lança pode usar machado escudo, machado escudo, massa eu sempre fui DPS então lamento informar amigo você vai ter que jogar de dois então tipo assim dependendo da você vai conseguir jogar de longe mas alguns não vai dar você vai colar na C tem mob que só cola na C assim papo de segundo tá, mas dá pra fazer meio híbrido então você pode pegar um machado normal com o escudo mas seu arco seu arco mais forte tá ligado? entendi entendi aí você consegue fazer o machado de silvix você consegue fazer o escudo de madeira cara, porque normalmente quando eu vou entrar nesse jogo eu vou de suporte mas isso aqui não vai ter, claro depende se o suporte você pode ser isso que você sai correndo lá no boss aí o boss fica fogando você e atira no boss não, mas é pensando no modo né digamos assim nórdico cara, ou você vai pra pancadaria full total né então ou você vai ter um cara leve que ele vai dar pancada e o outro full tank pra segurar mais dois pra dar dano eu não sei enquanto você tá pra jogar aqui pensando mais ou menos quando a gente ia fazer isso que era enfim com o escudo de madeira e o machado de silvix você conhece você consegue entrar na dança eu deixo bem claro você não precisa, tipo, pá também, tá ligado o pá agora é foda melhor eu tá, o machado de silvix você já dá pra fazer? já? já e o escudo de madeira já dá pra fazer mas dá pra fazer acho que um ou outro, né? não, tipo, machado dá pra você fazer você tem 16 silvix você tem que fazer dois então já dá pra fazer machado pra galera aí você pode deixar os itens os baús também esse inventário tá lotado de coisa inútil quem nunca começou assim, né? porque, tipo, você tá usando dois slots de pedra você pode juntar em um por exemplo, sacou? você pode botar 50 pedras você tá com um com 10 e o outro com 6 hum, tá carvão ali tá desnecessário carne, beleza, tal o carne ah, pro carne não, não, não fala aí merda a pedra mesmo só vai pra pesar você porque a pedra não pesa dois de peso por pedra, saca? tamo guardando baú pedra e madeira pesa muito deixa eu ver onde que os meninos guardaram aqui pedra, tá aqui não já tá cheio de pedra aqui, não precisa mais não dá pra jogar no chão? não, né? dá, dá só arrastar hum pegou, vou te convidar aqui vamos ver se vai entrar vai sair, vai sair, vai sair vai sair vai sair tá tá essa madeira que tá cheio o Sirx aqui também eu tô com o Sirx, tô não, tem mais Sirx lá também cara, não só isso, não o Sirx também tava duplicado tá, resina é útil pode jogar fora ué, você usa pra pôr fogo nas tochas que tá aí na base futuramente você usa pra outras coisas mas sim, guarda essa porra aí tá, olho de anão cinzento velho tudo do jogo você vai usar em algum momento, cara tudo entendi, entendi por exemplo, de anão você usa pra fazer comida você usa pra fazer portal você usa pra fazer mais algumas coisas tá, eu já tô com escudo de madeira tô com machado e picareta a picareta não vai dar dano, né? não, não vai dar dano não, mas você leva pra minerar pô, você acha a cobra no meio do caminho beleza você pode ter essa semente esses dentes de leão esses troféus você pode tirar tudo e que é inútil é mais pra decorar caralho, tá isso tá aparecendo não é igual é tá, fragmento o osso descer também descer, putz se tivesse que organizar aqui ia ser bom mas não tem prefeito tá bom aí tipo, o que eu faço é deixar tipo as comidas tudo alinhadas sabe um em cada bloquinho porque aí quando eu vou comer eu só arrasto assim aflogando o botão e vai, saca entendi que aí eu não me perco no que eu tô fazendo porra, é não, facilito vou passar aqui é, bom que a fogueira é eterna não é não não? não se chover ela apaga e são 10 madeiras queimando aí não sei se é uma por dia ou quanto tempo demora isso eu não sei te responder ah, tá então elas apagam na hora você vai ter que alimentar a fogueira e ir para o gato coloca madeira aí aí tem 10 slots com a madeira eu não sei o quão rápido ela queima você tá falando barba já tô com 5 de novo eu tinha 12 usei para fazer tudo tô com 5 de novo eu tô dando muita sorte ou a gente tá molengando ou vocês tão molengando aqui ó tinha um monte aqui em volta dessa pedra grande aqui não, beleza eu tô fazendo duas coisas aqui a gente já baixa nossos papel cara, basicamente sim é o alemão é uma máquina de demolição eu sou uma máquina de fazer nada então não, você essa é verdade por enquanto você tá aprendendo ainda ó, vai queimar você é uma fábrica de fazer carvão não, eu sou uma fábrica de fazer carvão é coelho é fogo, bicho não, eu só preciso entender a altura do nível da flecha deixa o resto, cara eu vou pra caçar e ele tá de boa cara, não tem como entender isso é, não tem aí sim é não, pra ele entender agora não tem como não, agora não não, ele só é tirano uma hora vai perder o padrão é exato, é foi isso que eu tava tentando fazer cola, 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 cola bate, 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 bate ó, vai torrar vai virar carvão tudo bem que carvão a gente usa não, mas você gasta da card não não, não é? não é? não é? ué, alguém arrancou o fogo daqui o escudo permite que você bloqueie o dano recebido se você bloquear no momento certo também é possível aparar igual pro seu inimigo ah tá, porém cuidado se você bloquear muitos ataques irá combalhar tipo assim se o cara bater e você defender no exato momento o cara toma um stun aí você consegue dar mais dano nele nesse momento só que é claro se vir tipo um bicho muito mais forte você vai bloquear e vai tomar dano ainda dependendo se você errar o time do bloco você toma dano por isso que eu precisei me afastar eu errei algumas vezes aí você toma dano entendi não, preula cara, mas assim é gostosinho é gostosinho faz tempo que eu não não caio num jogo desse que eu falo assim putz, vamo pula aí, vocês já conseguem ir na dungeon de boa assim, de boa, de boa não, mas dá pra ir bora, pessoal bora, pessoal eu vou jogar em TS acho que aqui já tá no jeito não, reparar eu falo suas coisas fachado ah, velho cada clique repara uma coisa tá isso eu pensava que dava um clique e resolvia não tem que clicar tudo aí sim melhorem as peças que vocês têm eu acho que isso não preciso não tipo, porque elas são fracas são as iniciais vale a pena gastar oh, a carne tá abrindo carvão ali, velho virou não foi eu não quem colocou aqui a carne? você não essa última sequência foi eu não eu tô virando churrasquinha churrasquinha do barba meu Deus passou pra deixar aqui ela ajuda também valeu, Matião meu querido obrigado ai, velho um 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 ó, Alex Alex o Alex é mutado que eu vou zoar com ele a fumacinha o gráfico dela é lindo eu tô zoando pegando fogo fogo, bicho açou, açou não, não não vai vir com carvão não, pronto açou direito açou aqui tá isso só cabe 20 tá tô alimentado bem comido tem 12 12, boa o alemão tá derrubando o alemão é maria motosserra cara não pode um pau de pé é deitar eu tenho que vir no 7 days era a mesma coisa né alemão e gosta mesmo de cortar madeira pessoa, 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 pessoa bora pro ITS já puxei ela aqui dentro falei pessoa, pessoa, pessoa exclamação por lá o dragote viu hum você irritou ela de verdade do que? zoeira eu vou fazer um terceiro de amigo aqui ai ai param, param, param param ah certeza que já deve dragon certeza que já deve porque virou a noite esperando o evento tava aqui esperando o evento chegou dentro do evento ela tomou time out babã ou seja já só assistiu a partir da tela da gente deve ter dado uma pirada boa mas é o que eu falo cara até o jogo hã? só volta 5 horas da manhã segunda-feira não é dragão? qual a impressão é a impressão não é volta de amanhã domingo já tá de volta alguém falou que era hoje então tá bom porque senão o 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 volta segunda-feira né e o o tá tá mas é da mesma empresa carlos fk9 fala meu querido como é que você tá bom vamos voltar lá na darkwood lá pra ir pro ué vocês não querem ir do um vamos lá então bora já dá pra ir tá mas agora eu vou falar de errado Mas o escudo tá no 7 e o machado tá no 6. Tá de boa, né? Eu coloco no nível 2, mas a opinião é minha. É. Eu ponho só eles juntos. Peraí que a gente tava indo pro lado errado. Tá. Eu vou deixar 7 e 8 por enquanto. Só pra me lembrar, porque eu já decorei nenhum resto. Geralmente eu deixo 1, 2 e 3 as armas principais. Ah, dá pra levar de boa. Tá, aqui tá tudo abastecido. Tô com couro só. Depois eu vou organizar isso aqui. Pau no gato. Opa. Vou ver um B, ó. Tá. Alguém tá indo na frente aqui, não lembro quem é. Quem tá na frente? Era eu. Ai, vamos lá. É lá, lá no primeiro posto que a gente enfrentou. Ah, fechou. É mais fácil. Eu tô tentando achar também outras coisas pelo caminho, que tem uma mesa lá e dá pra gravitar algumas coisas, ó. Acho um viado. Cara. Atrás de ti eu vi um, mas... Não leve a mal, tá? Mas se viu, mata. Não, eu só vi que ele tava indo aí, mas não é uma ponte de matar. Tô tentando recolher o máximo de recurso pra fazer pra vocês. Pera, eu acho que... Não. Não, eu acho que ele tá indo aí. Olha o viado na frente, tem um viado na frente, tem um viado na frente É um servo Falar servo É mesmo Tem um Alex na frente, tem um Alex na frente Falei seu, falei meu nome Ah, eu não falei seu nome, eu falei Alex Tem um Alex na frente, tem um Alex na frente Tá, dungeon aqui, eu não conheço nada, qual rol é? Entra, bata e bate todo mundo, acabou Eu também não tenho ideia porque eu fiquei em 3 Ah, então beleza, vai ser legal Tem vários caminhos, tem várias portas aí pra você achar Na dungeon você acha Surtling, que é um quadradinho pra fazer as fundições e tal Você pode achar o spawn do segundo boss, o ambar, o rubi, osso Basicamente na dungeon tem esqueleto e fantasma Basicamente, facilita o dia a dia se entrar a cara e afundar na dungeon Surtling é o que você precisa pra fazer a fundição pra derreter os minérios e a fábrica de carvão Então sim, mata Barba, eu sei que você quer se secar, mas entrar diretamente no fogo não funciona Mas não dá uma ultra secagem assim? Tipo, entra aquele calorzinho por baixo das cuecas Você tá achando que o barato é mais de baixo Raul Aí, barba Olha os 300 e os paitas Raul Raul Que bom ter meus cabelos longos Fica pacete Vê a zoeira É, caroto Vai, já comer pra não dar emprego Sem espaço Cadê o... Ah, é uma boa Tô na base Ué, você não vai vir? Eu quero fazer uma lança pra mim Ah, acho que o alemão já vai de perto Eu tô enganado, alemão Você gosta de usar o porreço, eu quero testar a lança agora Entende A lança tem um ataque especial Você apertar no meio do mouse, ele joga ela Ah, peraí Deixa eu puxar o ar aqui Mas aí você pega ela de volta ou... Aí sim Você pega, você pega de volta Vai a meta, barba Tá, fica machado também Tá Mano, como é que eles conseguiram configurar tudo isso dentro de um joguinho só? Ficou legal Não, isso é um ataque forte dele Não é pro gato Isso é um ataque forte, é Peraí, peraí, peraí Ah, perdão Ele tinha clicado Pé na bunda Pé na bunda Pé na bunda desse corpo Tem alguma coisa aqui Ah, já sou Já Cara, eu tô ficando bom em fazer carvão, viu? No Ó Ó Vamos ver se a gente acha aqui Ele precisa de mais... Ele vai precisar de pele de... Retalho de... Couro pra fazer o... Tem um comigo Tiro Ó Ó Abrimos amiguinhos aqui, viu? Tiro Vai a... Oito não Cardo Comidinha Opa Serve pra fazer comida futuramente Ah, não pra comer agora Não, não Serve Futuramente Tinha uma comida muito boa É... Se você deixar uma cobre também Vocês acham no meio da floresta, né? É, então Já tô dando uma olhada por aqui Tá, mas peraí Cobre é literalmente uma pedra gigante, tá ligado? Você vai... Tipo Ela é pequena Só que ela é horizontal Ela não... Ah, tá Olha ali a cripta ali na frente Opa E quando você vê lá Tá escrito minério de cobre Então pode ficar de boa Defende com o escudo, amigo Você tá sem escudo equipado Hum Deixa eu ver Ua, cara Ua, cara Ua Você não tá com o escudo equipado, amigo Você tá bloqueando a mão Ua Aí, ó Agora que eu vi Aquilo é o artilheiro Tá, então esquema da entrada aqui Fungions Essa é outra Essa é outra É Já marca no mapa Ups, é outra coisa que eu preciso aprender É dois cliques só Dois cliques, tá Um mapa não marca, velho Minimapa Ó Minimapa marca Vamos ver Ó Servo aqui Não, não deu Tá, já Vamos dar uma explorada aqui Vamos procurar um carvalho aqui Cara, não derruba a carvalho ainda, derruba Derruba É que tem um carvalho aqui Eu esqueci o nome em português Tá, abeto Abeto Então, tá Cada dungeon vai ter alguma coisa mais Isso Ué, você tá dentro não? Por que você tá dentro na dungeon? Esperando Esperando o rapaz chegar Dá pra esperar lá dentro Só pra constar Mas a gente já dá uma revistada na Floresta Negra Pro teu recurso Faia Eu tô aqui na outra basezinha aqui Tá, vamos lá Faia Tamo voltando, tamo voltando Vamos, bárbara Tô chegando Tô chegando Tô indo, né? Que que chama o nome da árvore que dá o negócio lá especial Como é que chama? Não é faia não, né? É centro Dinheiro É oak corn Como é que é o nome? Madeira de qualidade? É Tem a madeira de qualidade e a madeira do outro lado A madeira do pinheiro, que eu esqueci não Pinheiro Cara, achei aqui uma coisa chamada restos esqueléticos É osso Ah tá, só osso Osso? É bom pegar Peguei, peguei Tronco, achei aqui Ah, cuidado aí com o resto esquelético aí Tá Então deve ser fácil Ah, você está com frio Aqui, ó Tem uns capeta jogando coisa em mim aqui Tá até de ser Ah, eu vou encher um papo de ovo, cara Vamos esperar abastecer O fluxo ainda está funcionando Eu não estou bem comido não Ui Preciso de carne para ficar bem comido Deixa eu ver, acho que eu tenho aqui uma Toma Ouvinte de vida, estou pronto Cadê? Será que não foi para o alemão não? Não, veio pedra Vambora Bora Eu não vou conseguir usar escudo É, vamos ver quanto tempo a gente dura dentro do dungeon É, aqui é a entrada? Onde que é? Cara, uma era aqui, não é? É, aí... É, uma era aqui Vamos entrar nessa, pronto Câmeras fúnebres Deixa eu ir na frente, Barba Não? Era eu É Estamos esperando a ser Não dá para ver nada aqui É, porta Esqueleto Ah, o sucumelo amarelo que está no chão, vocês conseguem pegar, tá? É, é boa comidinha também, daí está vendo bastante Boa Meu Deus Ó, pega os cogumelos amarelinhos Pronto Não é para nada Tem um pé de galinha ali De tocha Quem está com a... Aí, Jebs Ó, Surtr ali, pega um para vocês Peguei Tá vendo o quadrado aqui? Oh, Luke Pega, porque aí no seu jogo você pode mexer também E quadrado? Aqui, ó, esse vermelho aqui na parede, ó Isso aqui que cria forja É, forja não Cria só a fundição e o negócio de carvão Você vai ter que pegar outro, Barba Não, tranquilo Tá, vamos nessa Vamos para cá Tem esqueleto vindo? Não Estou escutando o barulho de osso Vem Aqui está fechado Indo ao corredor Vamos voltar Não tem mais nada Não, acho que você quer a pequena, viu? Não Tá, ó Para cá Hum, tá Para a gente não foi, não Aqueleto nível 1 Cuidado Opa, para trás Para trás, para trás Bancadão, não Eita Recuperando 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 Barba, dá por um fio Tô, fui Volta para cá que dá tempo Não, tranquilo Caramba É, filho Mas você estava encarando um É que você estava aceleradão para bater nos eixos Mano, volta pela daço Que legal Deixa eu ver onde é Putz Elas ficam escuras mesmo Hum Bem escurão, cara Se apagar a tocha aqui dentro, fica escuro Ó, tem um cogumelo amarelo aqui atrás, ó É, sempre bom comer O mó, ó, perde os buffs Não, os buffs não Vocês podem usar o buff do boss também, né? É, já que você está vindo para cá, cara Tem Ó, eu ainda estou com o buff do boss Tem barulho de coisa aqui atrás da porta É, não, a gente já vai abrir aí Você está com o buff do boss, o alemão? Não ativa ainda Nem sei como ativar É, F Tô, tá aqui, hein Aí a gente ativa um de cada vez para não pegar o cooldown Mas é um só, né? Mano, morrer aqui realmente é rolê, viu? Eu imagino a galera fazendo isso aqui Nossa, cara, quando você está no boss Agora a pergunta, você pode fazer mais de uma cama no jogo? Pode, só que aí o seu save vai para a última cama que você fez O seu peto está chegando, chegando Matou o esqueleto lá? Bárbara, chegou? Tô aqui, tô aqui Então, vambora Qual porta que faltou? Não, a da esquerda a gente foi Onde eu morri Tinha mais uma porta aqui Eu tenho que apertar F para ativar o buff, não é? É Se tivesse alguma carne Não, o buff Aqui tem algumas coisas, ó Cogumelo Ah, eu vou comer um cogumelinho aqui, boa Não sei se é que isso Ó, tem flecha aqui Tem seis flechas Pega lá, barba Já vai, já Aqui sobe Fogo melo lá em cima para pegar ou alguém vai pegar? Pode pegar Não, pode pegar lá, não sei não Flecha, peguei ali já Ó, tem mais um negócio de fundição aqui, barba Vem aqui Tá, chegarei É, não é pequeno não, viu? Peguei Acabou tudo, né? Uhum Esse aqui tem, ó Tem uma outra porta aqui Onde é que vocês estão? Sobe a rampinha Não tem nada aqui Não tem nada Tá lacrado Então Falta a porta do meio Mas tem passagem, você pega no lugar, mas Acho que nessas não vai ter Aqui tá limpo Ai, só falta a porta do meio lá Caramba É grande Pra cá Pra cá não tem nada? Não Pra cá não tem nada Vai Porta do meio lá na frente Prontos? Um, dois, três E... Tem um bicho atrás aí da porta já Um, dois Ó, cuidado Quer trazer eles pra fora? É o que eu tô fazendo Ah, tá Obrigado Minha tela travou Eita, calma, calma Calma aí, ô, trezentos Olha o jeito que ele corre, mano Muito louco Meu Deus Calma Ele passa por a gente, cara Ele passa de vida louca Eu acho que o esqueleto já deu uns cinco holandos fez Já, não, não Cinco a zero pro esqueleto, cara Você tentou bloquear certinho na hora que eles atacam? Não, ainda não Tem até um custo normal aí, você vai te matar De novo Nossa, corre, corre, corre Não, tem mais um em nível 1 Eita, eu levo ele aí, né? Não, esse é normal, né? Level 1 não Não, não O outro ali é Ô 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 Espera, ele dá um hit e você bloqueia, sabe que ele vai dar tipo um stunzinho pra trás. Cara, puxa pra trás, puxa pra trás pra te ajudar, porque não dá pra chegar aí. Ataca duas e recua, Barbaro. É. Oi, filha. O que foi, filha? Foi. Você vai se machugar, Bianca. Aqui não tem nada. Opa. Tem outra porta? Essa noite, essa noite. Ó, aqui tem um... Porta de madeira. Bianca, não. Não, a gente não foi reto, né? Foi. Opa, fantasma. Eu tô matando um fantasma com uma lança, só aqui mesmo. Só. Ih, Bianca. Ih, amor. O que é que você tá contando? Você vai sentir meus olhos. Fazer esses preços mal. Meu Deus. Pera aí. Eu vou... Eu vou passar pra... Pra concluir aqui. Aí, eu... Eu morri. Todo mundo morreu. Agora voltar aí pra pegar as coisas. Uhum. Voltar aí pra pegar tudo. É, filha, filha. É, filha, filha. Notar aí. Ai, ai. Todo mundo morreu na primeira vez. Sério? Eu não. É. Como não, alemão? Não, eu saí fugindo. Tô pegando duas comidas de cada. Eu tava pensando mesmo. E se dá pra dividir? Shift. Hum, boa. Fantasma é bem chatinho. Sim, o transporte. Caramba, fantasma. É chato falar um Pinoy, ó. E ainda ajudou que minha filha ficou apertando os... Tadinha, cara. Não, foi culpa não, não. Não, não é culpa não, culpa. É. É só coisas que acontecem. Ter menino é isso. Olha, o mal tá firme e forte ainda, cara. É. É aquela coisa. Quem corre vive pra contar a história. Quem enfrenta... Olha, cara, eu peguei morrer e eu não tanto. Muito mais legal, você vai pra Morrala, fica de boa lá. Vamos, hidromel. Aí quando o Ragnarok acontecer, você vai lá e morre de novo. Pelo menos ele vai lá e abençoou você, você começa novamente. Existe um H.Q. Existe um H.Q. Existe um H.Q. que chama Ragnarok. Que é Ragnarok, né? Só que o certo é Ragnarok. Que se passa depois do Ragnarok e o Thor tá tão fodido que ele literalmente virou um esqueleto. Puta merda. Ele é um esqueleto que foi aprisionado por centenas de anos, ninguém mais lembra ou acredita nos deuses. Só sobrou o esqueleto dele. E o mundo tá um inferno. Sim. E aí o Ratatusk, que é o esquilo, que fica andando na árvore do mundo, tá alimentando ele com aquelas sementes da vida lá, aquelas maçãs da vida. Aí tipo o Thor é literalmente um esqueleto, com cabelo. Mais nada. Mano, é o que sobrou dele. Sim. É muito bom essa H.Q. Puta que pariu, é muito bom, velho. Puta, velho. Deve ser doidazinho. É tipo o futuro apocalipse, tá ligado? Pô, é só o que sobra. O Bimir tá morrendo, o Poço da Sabedoria secou, o Jim tá morto, é muito da hora. Mano, a gente não tava enfrentando ele aqui? Não. Estava aqui mesmo. Lembra que quando você pegar seu corpo, você vai ganhar um buff lá, ó. Isso, a gente já tá com um buff agora. Já, tô correndo. Agora essa equipa, não, você pode trocar com ele. Essa equipa sustenta e troca com ele, velho. Você tem 40 segundos de quase imortalidade aí, filho. Ah, puta, carassa. Aí é muita coisa pra aprender, realmente. Não, tinha o buffzinho que eu te falei no começo do game. Foi, foi, foi. Mas eu não sabia que eu tinha 20 segundos pra poder trocar com ele. Então, lá em cima do lado direito, ó. Do lado do mapa tá o tempo, ó. Do lado direito, lá em cima. Ah, tá. É isso que ele é te encorrendo, né? Então, eu posso trocar com ele à vontade nesse tempo. Vai. Então, deixa eu ser equipado com a coisa, né? Você vai tomar muito menos dano, você vai reilar mais rápido. É claro, né? Você não deixa ele te bater toda hora, né? Obviamente. 13, 12, 10. Cadê você, fantasma? Vem cá. Mas você entrou sozinho pra encarar? Cara, ele falou que a gente ganha meio que uma imortalidade quando você ganha. É, mas é aqui pro escudo também. Ele meteu o pé daí, tá tranquilo. Ó, tem um sorte ali na frente, ó, que é bom. Pera, meu amor. Não precisa esperar só Jesus aqui, Xanga, então. Pera um minuto, não ataca não. Não ataca não, pera aí. Fecha a porta, barba. Vem pra frente, fecha a porta. Ó o cubinho vermelho, ó. Pega o cubinho vermelho, ó. Pega isso aí, isso aí é a base do early game todinho. Caralho. É, pois é. Você precisa sair pra fazer tudo. O resto. É na frente, né? Na frente, no meio, isso. Pra cantar, o fantasma meteu o pé, tá? Costa. Ai, eu tô morrendo aqui. Costa. Aí, tá vendo que você tankou o hit dele? Aham. Percebi, mas é muito difícil de recidar, velho. Vamos morrer, velho. Javal, alemão. Todo mundo no chão. Tá, então isso aqui é eu chegar, pegar o meu corpo, e eu tenho 30 segundos de fucking vida infinita. Eu acho que é 45. Mas o que rola é o seguinte, você foi com comida já, você tem que ir sem as comidas. Porque não vai dar tempo dela te dar o regen todo até você chegar lá. Se você comer na hora, você vai regenerar quase insta, tudinho. Então, eu tenho que... Tá, pega o meu corpo, coma rapidão e meto o pé, e vou ensinar os riscos. Você troca, né? É, eu vou trocar. Aí você tem que aprender, tipo, como é que o fantasma ataca. Se você consegue dar um hit antes dele dar um hit, se você consegue dar dois antes de ele te bater, alguma coisa assim. Caralho, é coisa com força. Legal. Matou muito forte. Eu matei o fantasma. Matou aí? Acho que sim. Mas cara, eu juro que antes eu morrer eu vi o teu corpo? Não. O lagarto. Mano, esse jogo é meio doido. Prender a mecânica dele é legal. Depressão é essa? Deprê da onde? Agora eu tô poupado. Depressão é essa questão. Saio de casa ou não saio de casa? Sempre, eu louco. É, eu tô com preguiça. Longe pra porra, o rolê. Mas longe o quê? 20 minutos. Puta merda. Tem mais uma porta aqui só. É uma legenda de RPG, cara. De nerds. Mano, o rolê aqui é outro cliente, cara. Eu sei. É porque eu não uso nada, cara. Eu não bebo, eu não fumo, não faço porra nenhuma na minha vida. Não, eu tô falando. Puta, ir pra uma festa, cara, é 150, 200 quilômetros. Relaxa. Ah, não. Não, tá. Ah, o cara falando, ah, 20 minutos. Ah, não. Não, beleza. Só que é que tá, velho. Tipo, é porque onde eu moro, eu moro, tipo, no interior da cidade, saca? Aham. Aí o rolê é, tipo, na divisa. Tá bom demais, velho. Nossa. Não, mas a festa é diferente pra caralho, né? A festa é festa de nerd, cara. Ó, tô entrando, Jesus. Cê tá aí dentro ainda? Tá, né? Eu sou o cara responsável que cuida dos amiguinhos que tá todo fodido. Devido a isso, uma vez eu tive que ir no porta-mala com dois caras pra eles não morrer. Porque eles só não passam mal. Isso aí. Porra, quase que tu foi pra bala. Quase. Um de vida, cara. Um. Agora cê come tudo que cê conseguiu comer. Jutei barulho de fantasma. Mano, rejeitou. Pede essas carnes, tá? Até comi o cogumelo, meu Deus. Comi o cogumelo, ficou muito louco. Não, cê ganha stamina, cê não ganha fila. Deixa eu ir na frente. Pega aí. Não tem mais nada. Não tem mais nada, tá bom. Tem uma porta só ali que eu fechei que eu acho que o fantasma pode estar lá. Cara, fechamos uma dungeon, não é possível. Não é difícil. Não, 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 velho. É porque essa dungeon é pequena também, né, by the way. Vocês foram pros três caminhos já? Já. Então, tem dungeon que tem spawn de bicho, tipo, spawn mesmo. Uma pilha de osso spawn no esqueleto e tal. Agora faz a soma aí. Quantos Surtlings vocês têm no total? Dois comigo. Eu tenho dois. Alemão. Oi, o que? Você tem quantos Shurtlings aí com você? Aí, fechou. Cinco. Cinco. Cinco pra? Vocês vão fazer o bagulho de carvão. Pra gerar carvão. Certo? Pra gerar carvão, tá. É, cê vai pôr madeira, a madeira vira carvão. Tá, não vou precisar mais criar carne e carvão. E aí, depois que você fizer, cê vai quebrar esse bagulho e construir a fundição, que é onde cê vai pôr minério pra derreter. Certo. Aí, agora a parte de minério. Cês vão ter que procurar cobre e minerar. Onde cê estão? Tá, imodou a dunga. Tá, qual é o nível de evolução desse jogo? A gente tá indo pra 0, alguma coisa desse jogo. Indo minerar cobre. É, a primeira... A gente chama de era, né? Era do prata, era do cobre, do caralho, o rato. A primeira era era do cobre. Cobre e estanho, cê vai procurar os dois. Gente, onde cê estão? Meu Deus, tamo fora da dungeon. Então, tudo que eu achar aqui de minério agora, a gente vai entrar na primeira era ainda. Isso, a primeira era. Cê tá na última era. É o aço? Então. Então. Aqui eu tô chamando metal de aço negro. Qual que é o esquema? Cê mata goblin, aí eles doplam esse metal, cê tem que pegar esse metal, derreter e fazer o rolê. Só quero, tipo, umas máquinas pra você conseguir fazer e, tipo, cê só consegue matando, corta o boss. Nossa, então, cara, tem muita coisa. Eu não vou falar, é porque, tipo assim, eu sei que vai demorar um tempo. Eu sei que vai demorar um tempo pra você chegar onde eu quero. Porque lá cê vai ficar tiltado e eu vou aqui demais. Então eu não vou nem falar. Não, eu sabia. Eu falei assim, mano, ele entrando aqui, ele vai ensinar a ter algum interesse. Ele vai tiltar em algum momento com a gente, vai tiltar em algum momento do jogo. Sim, sim, vocês vão. Nesse dia, eu vou contar pra vocês a Operação Jangada. Até lá, cês a ferram da curiosidade. Tá na sua live? Então, foi o que eu falei. Eu queria ter gravado quando eu comecei a jogar pra primeira vez, mas não tá, não. Então a Operação Jangada é só aula pra quem tá começando. Eu vou lembrar disso. Vou lembrar, mano. A Operação Jangada é a melhor coisa do mundo. Porque a Jangada é um barco, né? O primeiro barquinho que cês conseguem fazer. Tá, é o rolê do rolê, né? Pelo jeito. Moleque, cê vai passar mal de... Não, é simplesmente complicado. Algo assim. Tipo assim, é porque cês igual. Cê é a primeira vez que cê tá jogando. Então eu não tô falando, dando spoiler de mob, porque eu quero que cê sinta a emoção. Tá ligado? Entendi, entendi. Igual do teleporte. Eu nem ia falar do teleporte, tá cês se fudam um pouquinho. Depois eu falarei. O que de fato foi bem pensado. Se você pudesse transportar metal no teleporte, não fazia sentido cê fazer barco pra explorar, entendeu? Essas coisas. Mas tem exploits que cê pode usar pra teleportar. Mas vê outros clientes, outros clientes. Deixa eu só fazer uma coisa aqui rapidinho. Eu vou te mandar um print da minha base aqui. Ou seja, tem muita coisa pra aprender ainda, né? É, e porra, eu voltei a jogar agora porque teve tipo mil atualizações, saca? Depois que eu parei. E eu tô tipo feliz pra caralho com o que eu tô vendo. Porque o jogo evoluiu de uma maneira absurda, saca? Tanto é que quando eu fui jogar agora, eu entrei no bioma de planície, eu morri que nem merda. Eu nem sabia por quê. Caralho. Entendi, é por isso que cê tá animado a jogar de novo. Nossa, esse jogo é maravilhoso. Eu tô utilizando muito. Eu queria que tivesse algumas atualizações assim do Seven Days, mas mano, Seven Days... Ó, aquele jogo aí eu nem sei como é que ele tá vivo ainda. Hã? Eu nem sei como é que ele tá vivo ainda, tá ligado? Não, mas é gostoso, cara. Não, não, eu concordo, é bom, mas tá ligado? Tô ligado. E o jogo, tipo assim, tem uma atualização a cada um ano e meio. E olha lá. Tipo assim, cê nasce num bairro. Cara, tu cai pra cidade, velho. Puta que pariu, é rolê demais pra você sair dali. Eu tava gostando de jogar aquela... Um que eu animei muito foi o Daisy, só que eu brochei muito com o Daisy também. Mano, eu caí com um cara que nem entendia muito, mas muito, né? Aí ele perguntou pra mim, cara, qual que é o seu... Não, eu sabia disso. Qual que é o seu nível? Ah, tá nível 12. Ele falou, bicho. Ele só falou assim, me segue. Fala pra cidade. Aí, apanhamos que nem cachorro. Porque a gente conseguiu entrar na cidade, entramos dentro de um... De um... De um bueiro. E ali ficamos. Ele falou assim, ó, é aqui, cara. Eu falei assim, mano... É taruga ninja, porra. Eu falei, qual é o rolê? Eu falei assim, não, não tem rolê. O negócio é o seguinte, vai ficar aqui, o que aparece, a gente mata. Pra tu evoluir rápido. E aí, o que ele fazia? Ele saía, puxava um, dois, matava. E aí, quando a gente conseguiu estruturar, eu falei assim, ah, aí eu já tava nível 14. Pronto. Dois livros pra cima. Aí ele virou pra mim e falou assim, mano, vamos entrar num prédio e começar a explorar. E aí a gente vem rasgando. Cara... Aí que eu entendi o rolê do jogo, tá ligado? Não, é assim que funciona. Quer ver, ó, a maneira de discord é um print meu, olha. No bate-papo geral. Aí que eu entendi o rolê, cara. O rolê... Mano... Só a base? É. Não, a base que teu amigo fez. É. Cara, machado verde. A gente nem ficou aqui, porque não deu, a gente não explorou ainda. Você vê que eu coloquei, tipo, telhado só onde precisa mesmo. Tipo, calterão. Pra não apagar o fogo e tal. Entendi. Essa aqui é a era do metal, criatura, do metal negro, mas tem uma depois. Tem uma depois? Tem. Nossa. Tipo assim, é um item de ferro, que ferro é a próxima etapa de vocês, saca? Só que o segundo item da armadura é, tipo, lá no caralho, saca? Lá no último boss. Entendi. Eu acho que eu falei que o jogo não tinha sido, né, irmão? Entendi. Nossa, cara, tem... Tipo assim, estamos brincando de começar a jogar. Ah, mas aí que é diversão. Pra que ruxar, tá ligado? Aham. Brincando de começar a jogar. Passou a sezão escorrendo aqui? O que é, Jebs? Ah, alguém tem fragmento de couro? Um só. Vamos ver se a chama já tá ali por aqui. Peraí, peraí, peraí. De couro tem? É, um pedaço só. Chão. Valeu. Vé, cadê? O alemão pegou. Acho que pegou. Joguei lá pra trás. Jogou lá na frente, quer dizer. Ih, já tá confundindo a frente com a trás. É... Caça a viagem faz isso, relaxa. Vou fazer um brinquedo pro Barba. Lá vem. É, lá vem mesmo. Ai, meu Deus. Pega aí. Caralho, velho. Quebra galhos, é bravo. Quebra galhos, uma arma de quebra galhos, digna dos deuses. Você saberá se for... Dá uma pancada no chão. Dá uma pancada. Dá um leak, eu... Dá um leak, eu vou aqui. Não, você não tá equipado com ela. Não, mudei, errei. Vai. É, você não consegue usar escudo com ela. Ela é só de uma mão. Ah, saca. O cara que chega com ela toma uma só. Caramba. Agora, tipo, a parte que eu... Porra, mas peraí. Tá quebrando as coisas nossas aqui perto. Sim, sim. Dá pra correlar. Com o martelinho você consegue restaurar elas. Agora é a parte que eu acho meio chata, que é vocês irem procurar cobre. Tá ligado? Eu, particularmente, acho um saco essa porra. Porque não tem como evoluir se não tiver cobre. Não, é. O primeiro minério. Mas eu acho um saco porque, tipo assim, vocês estão fodidos, né? Vocês começaram agora. Isso vale pra todo mundo. Isso vale até pra mim. E aí, quando você vai pegar cobre, demora, porque é a primeira picareta e tal. E vai ter uns 50 anãos enchendo o saco na floresta. Entendi. E é só isso que é chato. Porque você vai ter que parar, tipo, 90% do tempo pra parar um anão que tá enchendo o saco. Você tá lá, minerando, aí vem um anão encher o saco. É isso? Porra, sua testa, tá ligado? Entendi. Porra. Não, é bom fazer de dois, então. Um minerando e o outro vai lá e mete pau. Então, pra isso que nós temos o Luke. Aí eu não sei se o Luke quer minerar e você fica com o porretão. Vocês podem fazer um carrinho também. Fazer o seguinte, deixa o Luke com o porretão e a gente minera. Entendeu? Mas o carrinho acho que não liberou pra gente ainda. Não, não quero. Não, não devolvas. Quer ver? Deixa eu achar aqui, como é que é a receita do carrinho. Porque eu fechei a Melo High. Eu acho que eu nunca fiz também. Quem fez foi só o Eloy, meu parceiro. Prefiro minerar. Ah, então tá. Eu fico de vigilância e vocês vão minerar. Pode ser. Demorou. Ah, mas eu quero fumar um cigarro. Pô, mas não tem um... Caralho, hein? Fala o seguinte, dá uma pausada. Ah, tá. Vocês precisam de bronze pra fazer o carrinho, tá, gente? Tá. Protejam aqui um minuto. Empurre na água, empurre na água. Jess. Já saiu? Já. Empurre na água. Empurre na água. Mostre o vídeo que... Empurre no fogo. Não dá pra pegar a coreguinha, né? Deixa eu ver se dá. Não. Tava tentando empurrar ele no fogo, mas não vai. Mano, até empurrar no fogo. O suporte não vai deixar ele subir. Ai, peguei fogo. Eu peguei fogo. Viu? Tá fazendo ser artíssimo. Pega fogo, rapaz. É. Meu Deus, eu sou muito top, cara. Tá muito top. Aliás, vamos aproveitar que o Jesus vai ali? Brumbeiro, peraí. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?